Olá, Terrax, como é que cê tá? Eu sou o Rogério Vileira, tá começando mais o Inteligência Limitada, aquele programa que cê sabe que a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais inteligentes e mais bonitas. Hoje, no caso, vocês têm uma amostra muito rápida, que ela é mais bonita, mais inteligente e mais interessante do que eu. Bruna Luiz, como é que cê tá? E aí, gente, tudo bem? Eu tô ótimo, já tô com minha cervejinha aqui no copo. Eu já tô aqui com a minha Smirnoff aqui, então tomando. Mas antes, deixa eu só dar um recadinho aí pro pessoal que tá na live. A gente aceita aqui seu superchat acima de 20 reais, a gente lê a sua pergunta, claro. Mas tem uma porrada de perguntas, a gente vai ler as melhores. Então não fica reclamando, ah, o Mandíbula não lê a minha pergunta. Não dá pra ler todas. E acima de 150, fazemos o seu merchandise, ok? Então vamos aqui para a conversa. Só que antes de qualquer coisa, Bruna. Oi. Eu quero o meu presente inútil. É, eu sou um cara interesseiro. Meu Deus. Antes de eu te entregar, eu quero dizer que eu não te obedeci. Por quê? Porque você queria uma coisa que eu não usasse mais. É, o inútil. É, o que não tivesse importância mais. Não, tem. Mas, como você falou que ia deixar no cenário, eu quis trazer uma coisa que você lembrasse de mim. E não é nada sexual, você que tá em casa já mexendo, não tem nada a ver. E também desobedeci quando você pediu que eu tivesse uma história com o objeto. Porque esse objeto me obriga a ter muitas histórias, porém não lembrar delas. O que que é? Que é o copinho de tequila que eu trouxe do México. Eu achei ele muito bonito. Posso falar? E achei que combinava com o cenário. Primeiro, tem a ver demais com o cenário. Eu achei que é demais. E segundo, tequila não é uma bebida de Deus, né? Então, eu tenho um problema seríssimo com tequila. Eu gosto muito de beber, eu sei beber socialmente. Quando entra na coisa da tequila, o socialmente morre. Morre. É porque eu tenho uma teoria, não sei se eu já te falei, que a tequila você não bebe pra ficar bêbado, você bebe pra sair do corpo. É, e faz isso. Comigo é. Veio aqui o Christian Figueiredo, vocês podem dizer assim, a gente tomou três doses de tequila. A gente não parava de rir. A gente só ria. A hora que alguém fala, vamos tomar uma dose de tequila, é aquele diabinho que vem aqui no teu ombro. Toma. Toma. Toma, manda, vou tomar. Dá nada. Dá nada. Aí você vira, e daí realmente Satanás entrou. Satanás entra, você fica quente, né? Dá uma quentura na hora, cara. E eu já fiz as piores cagadas, eu acho, as mais maluquinhas. É. E foi com tequila. E eu lembro de pouquíssimas. Eu já tive essa conversa com meus amigos várias vezes. Tipo, às vezes os meninos falam, Bruna, vamos escrever um texto falando das tuas histórias de bebedeira. Eu falo, eu tenho um monte, mas eu não lembro de nenhuma. Comigo nunca aconteceu de não lembrar. Se a pessoa me contar no dia seguinte, eu lembro. Tipo, ai Bruna, ontem você... Subiu numa mesa e dançou. Encoxou o garçom. Caralho, encoxou o garçom mesmo, real. Aí começa a vir. Daí vem, mas eu assim, lembrar do nada. Ainda mais que tequila. Com cerveja lembro de boa, outras bebidas lembro de boa. Ai tequila, tequila é... Tequila é a mais rápida pra mim. E, Vilela, depende... Eu fui descobrir, depois de muita bebedeira e muito gorfar no pé das pessoas, que quanto mais caro você paga na tequila, mais suave ela desce. Ah é? Tem a ver? Tem. Aquela dourada, a gold, né? Então, por exemplo, no México, não que você não vá ficar bíblico, você fica doidaço. É. Mas no México, a tequila ela desce um pouco mais suave. Eu achei também. O meu comparativo, vou te falar exatamente o momento, uma vez que eu estava no Rio de Janeiro, na Lapa, e tinha um cara com uma bandeja de dosezinhas de tequila, vendendo por cinco reais. Vilela. Meu, qual é a chance? Eu acho que era gasolina. Olha, desceu horrível, mas nós tava bebaço. Eu não sei se você já foi pra Lapa, tinha um rolê que era o Circo Voador. Tô ligado. Que era um lugar de show, não sei se ainda existe, acho que existe, né? Existe, eu acho. Bom, pra quem é muito jovem, o Circo Voador era um lugar muito legal de evento, e você pagava pra entrar, obviamente, só que quem não tinha esse privilégio de pagar a entrada, conseguia curtir a musiquinha do lado de fora, que era o que eu fazia. Que vazava o som, olha só. Então eu ficava tomando tequila cinco reais, curtindo o show sem ver o show, né? Porque eu tava lá fora, só curtindo a música de fora. Mas pra quem não tá vendo aqui, que também é um programa de áudio também, é uma dose grande, né? É uma... Um copinho de dose grande com uma caveira e uma coisa psicodélica atrás. Mas vamos falar do México. México é um lugar... É incrível. Não foi. Não é... Cara... É muito doido. Minha mulher tá louca pra voltar lá. Você foi pra onde lá? Cancun? Eu fui pra Cancun. Tulum, você foi? E fui pra Tulum e fui pra Cidade do México. Nossa, Tulum não é... Não, Tulum é do caralho. Você ficou... Não, eu passei dois dias em Tulum só. Eu fiquei mais tempo em Cancun. E na Cidade do México eu fiquei uns quatro, cinco dias. Isso é do México normal, né? Uma cidade grande e tal. Ai, meu Deus, eu achei bonita pra caralho, sabia? Eu peguei terremoto lá, você pegou? Não, mas eu peguei uma briga entre gangues e polícia. Ganhou de mim, já. Já ganhou. Tulum com saudade do Brasil. Passei o medo do cara. E os caras xingando em espanhol é muito mais legal, né? Nossa, é incrível. O xingamento espanhol nasceu pra isso. Irre da puta. Cara, e é muito louco, porque eu peguei... Uma vez que eu fui pra Cancun, eu peguei o finado deles. Que é a festa dos mortos. Ah, você pegou a festa dos... É do caralho. De los muertos. Cara, eu queria muito ver isso. E é muito macabro. Sim, tipo, é uma varada que... Se a minha avó fosse vilela. Nossa senhora. Ela ia ficar misericórdia. Vocês não têm tendência a Deus. O pessoal com roupa de esqueleto. É, mas é muito legal. Eles celebram muito, porque eles entendem que a morte é uma passagem. Então, é uma festa mesmo. Meu... Eu já expliquei isso várias vezes aqui. Então, se você se assiste muito o Inteligência, vai achar que eu tô repetindo a história. Mas eu vou contar pra você, porque talvez você não saiba. É que no México, eles acreditam que tem três mortes, essas pessoas. Ah, é verdade. Eu já te contei isso. Não, não me contou. Então, a primeira morte é quando você descobre que você vai morrer. Criança, ou seja lá quanto for. A segunda é a sua morte mesmo. E a terceira morte é quando a última pessoa esquece de você. Então, por isso que eles celebram a morte pra você. Eles relembram as pessoas pra elas não morrerem. Pra elas não morrerem. Enquanto tem uma pessoa lembrando daquela pessoa que passou, ela tá viva de alguma forma. É, parece que eles vêm de um jeito diferente. É, eles vêm, é uma festa, eles celebram. É uma festona e tequila, né? E tequila. É claro, pra ver morto, né? Com tequila eu vejo todos os meus antepassados. Fala, abuela, minha abuela. Minha abuela. Cara, eu achei incrível que tudo que eles falam, eles falam animado, né? Arriba, México. É muito legal. Qualquer notícia. É que nem na Itália que tudo é brigando. É, é, é verdade, é verdade. Marcar, se não era nada. É verdade. E lá é tudo. É muito legal. Eu acho que até notícia ruim eles dão assim, né? Com o tom de festa. É, com o tom de festa. Sei lá, qual é o nome espanhol? O nome espanhol é... Juan. Juan, tu madre está muerta, Juan. Rira, rira, rira. Cara, você bateu na lâmpada, até acendeu. Eu acho que a mãe do Juan chegou mesmo para acender o salão. Meu Deus do céu, velho. Essas coisas aqui dão medo. Eu tenho medo. Eu sou a pessoa que, gente, às vezes o meu cachorro começa a olhar lá em casa, tipo nada. Deus me livre. Eu já começo a brigar com a assombração. Falei, você para de palhaçada que eu estou sozinha em casa. Vai assombrar uma família, um pessoal que tenha mais gente em casa, não vem assombrar quem é em casa, não. E a gente ainda fez uma autópsia do fofão aqui. A gente abriu na sexta-feira com o Niso, né? Que medo, gente, não. Com o Vlad, a gente abriu e achou uma adaga dentro dele. E veio aqui o Spook, que é um caça-fantasma, e viu o espírito aqui. Como é que ele foi embora e eu fiquei? Então, essa é a merda quando alguém... Olha, eu vou falar isso para você, Brasil. Se você vai na casa de alguém e se você vê um espírito, você não fala nada, seu arrombado do caralho. Guarda, porque a pessoa vai continuar morando lá. Ela não vai se mudar porque você viu uma assombração, uma dona Dirce lá que já passou dessa para melhor. O Caíque lá em casa disse que viu coisa. Eu falei, Caíque, você nunca mais pisa aqui em casa, desgraçado. O ex-Caíque Torresmo e agora Caíque Dumont. Aí colocou uns matinhos atrás da porta. Eu falei, Caíque, pelo amor de Deus, você para. Para que os matinhos? Para ir embora os espíritos? É, pelo jeito, falar, vai embora o espírito não é a coisa mais indicada a se fazer. Pelo jeito, o negócio é colocar uns matos. E daí, plantei mais alface, aquela que não entende nada. Gosta de mato? Vou colocar alface. Vou ter uma cebolinha verde. Caramba, não sabia disso. Eu morro de medo dessas coisas. Eu também. Ele falou que levou embora com ele. Mas ele traz uma mala? É, não sei. Não, ele falou assim, Vilela, vou trazer todos os... Ele chama de obsessores. Todos os espíritos obsessores. Mas ele faz uma limpeza. Não, ele falou, primeiro, para você sentir os espíritos, vou trazer todos do bairro. Eu falei, você está louco, velho. Deixa só cada um com a sua. Eles nem sabem o meu endereço. Aí você vai trazer. Eu não tenho nem nada para servir. Vai toda a moda! O que serve para fantasma? O que você serve? Fala, ô, eu não tenho o que servir. O que como? Cara, eu tenho medo de verdade, sabia? Eu morro de medo. Tinha um menino uma vez, quando eu era mais nova, eu morei no Rio de Janeiro. Eu fazia faculdade, a gente morava em seis pessoas, um apartamento. Que cabia certinho três. E daí um dos meninos que morava com a gente falava, não pega água de noite, não. Sempre tem uma criança lá. Eu desidratei, filha da puta. Eu desidratei, eu nunca mais tomava água de noite. Como que fala um negócio desse? Não. Sabe de onde eu tomava água? Fundo sério, eu tomava água do banheiro. Da pia do banheiro. Eu fiquei com medo do caralho de ficar do lado do bebê. Aqui em casa tinha aquele galão de água, sabe? Que de madrugada faz... Eu tirei e coloquei aqueles filtros, cara. A minha geladeira faz barulho pra cacete. Por que que a geladeira é do nada? De noite. De noite. Ele faz o barulho do Netflix. Tem alguém aí? Tem alguém. Tem alguém. Eu sempre fico assim. É que quando eu era pequeno também, eu tinha uma menina que trabalhava em casa, ela também me deixou umas coisas na cabeça. Olha o que ela falava. Meus pais trabalhavam à noite, ela ficava com a gente e ela falava que se a gente batesse na porta do lado de dentro, o demônio respondia do lado de fora batendo. Mas pelo menos o demônio tava do lado de fora. É, mas aí meus pais iam chegar. Eu falava, eu tenho que avisar meus pais, cara. Eles vão encontrar o demônio. Gente... E eu fiquei com isso na cabeça. Eu sempre morri de medo, cara. Eu também, sempre. Aquelas brincadeiras do copo. Nunca fiz. Nunca fiz. Nem perto. Ou ija. É. Brincadeira do compasso. Então é doido, gente. É, pra quê? É, pra quê? Vai bater um toddy. Pode ser besteira? É, pode ser besteira? Pode. Agora eu vou arriscar. Não, eu sempre tive medo. E se hoje você falar, Bruno, brincadeira do copo, eu falo... Também não. Também não. Ó, o meu copo é esse aqui. Minha brincadeira do copo é esse. Minha brincadeira do copo é essa aqui. Já tô bem feliz vendo coisas. Se é pra ver coisa, é outra coisa. Gente, não tem pra quê. Vou te contar uma história, não sei se você lembra. Uma amiga minha queria ficar contigo. Lembro. Não lembro dela. Lembro do buato, do rumor. Ela falou assim, eu não vou falar o nome dela, né, Gabi? A Gabi chegou pra mim e falou assim, eu sou muito fã dela, acho ela linda. Ela não é lésbica. Ela falou assim, eu queria muito ficar... Juro por Deus, ela nunca ficou com mulher. Ela falou, eu queria muito ficar com a Bruna. Você fala com ela. Eu falei, eu encontro com ela toda quarta lá no laboratório. Eu posso falar. Mostrei a foto. Gabi, ele falou mesmo. Eu não lembro como é que a gente se perdeu. E você lembra o que você falou? Não. Ele falou, com ela eu não fico, mas com a tua mulher eu ficaria. Ah, é a minha cara falar isso. É a minha cara. E eu nem falei pra minha mulher. Não, tem duas esposas de humorista que eu realmente tô querendo talaricar. Talarico de mulher é sacanagem. Eu nunca falei pras meninas. Falo pros meninos. É a mulher do Vilela, a mulher do Cambota. Essa aí é a minha talaricagem. A já é oficial. É uma morena e outra loira, olha só. Tá no meu perfil do Instagram já. Essa talaricagem, ela é assim, verificada. Vai chegar uma hora. Mas eu nem contei pra minha mulher de medo de ela falar. Eu falei, pra que eu vou dar essa sugestão pra ela? Tá tudo tão bem entre a gente, né? Porque uma coisa é você competir com um homem iguais, o que a mulher vai dar, eu não tenho o que dar. Você concorda? Concordo. É a mesma coisa se você competir com um cara que gosta de outro cara. O que o cara vai dar, você não tem como dar, entendeu? Não é uma cinta caralha que vai resolver. Que vai, é, não. E assim, vocês têm um conhecimento que a gente, tipo, você tem um conhecimento do corpo masculino que eu não tenho da mesma maneira que eu tenho conhecimento do corpo feminino que você não tem. Não que eu saiba, porque eu nunca cheguei nesse lugar. Você nunca nem deu um beijinho? Beijo, já. Já? Eu sou a famosa bifestinha. Eu tô ligado, tem umas amigas que assim. Eu sou bifestinha. Mas selinho, né? Não, beijo de língua. E aí? Mas eu tô sempre... Mas bateu? Eu tô sempre... Ah, tá. Qual é isso? Não, não. Não que, tipo, se eu olho, eu olho uma mulher e falo, caralho, por exemplo, a sua. Não, eu consigo, eu entendo, tipo, que a mulher é linda e tem um... Você entende por que que os caras... Não, e eu falo cara, não, pegaria. Ah, tá. Chego no... Pegaria, mas eu acho que falta ainda dentro da minha cabeça algumas desconstruções pra eu partir pra parte do sexo mesmo. Ah, tá. E deixar de ser bifestinha e virar bi de verdade. Tanto que eu deixo muito claro que eu sou bifestinha pra nenhuma mulher se envolver sentimentalmente comigo, porque é uma sacanagem do caralho, entendeu? Porque eu não tô sendo responsável. Ela vai beijando e aí você fala, não, parou, é só aqui na festa. É só a bagunça. É, tanto que eu deixo muito claro, gente, sou bifestinha. Porque eu tenho umas amigas que são lésbicas e eu já falei, meninas, pegaria todas vocês. E elas são lindas de doer. Mas eu sou bifestinha. Então tá bom, a gente vai ficar bem longe de você. Porque é natural, tipo, é uma pessoa que claramente, eu não tô pronta pra me envolver com uma mulher. Porque não é só o sexo também. Tem a parte sentimental. Não, tem a parte sentimental. Eu ia achar, assim, do caralho. Porque aumenta as possibilidades. Pô, você chega num lugar, você tem 100% de aproveitamento. Fala, tá, ok. Não, eu entro na suruba do ano fechado, né? É tipo, beleza. Você fez show? Você chegou a fazer aquele show do Luiz ou do... Não fiz, Vilela. No Swing? Faltou oportunidade. Tipo, quando ele tinha data, não tinha. E eu não fiz. Lá era um lugar pra você ver, porque... Da bagunça. É, porque você vê a bagunça, depois você faz o show lá no Swing, depois você vai lá passear lá e você vê lá todo mundo com todo mundo e, porra... Eu acho de uma liberdade, eu acho perfeito, eu acho lindo. Eu não consigo, mas eu admiro. Eu ainda não cheguei nem perto e... Mas quero chegar. Quero chegar. Também não tô lutando, né? Porque é objetivo de vida. É, o meu objetivo daqui a... Metas na geladeira, não. Uma das minhas metas é fazer uma suruba muito doida. Não, eu tenho muita coisa profissional e eu sou bem... Viciada em trabalho. Mas se for pensar na parte mais pessoal... Eu lembro que quando eu tava namorando, eu morei junto, né? Aquele que eu conheci? É, o meu último ex. Tá. E a gente... Eu já tava pensando em casar, a gente já morava junto. É verdade, já tava um tempo bom. Já, já tava um tempo bom. Só que às vezes, assim, eu pensava... Nossa, mas tem umas baguncinhas que eu nunca fiz. É por isso que eu acho que casar, você tem que casar depois das baguncinhas. É, eu falava, nossa, mas tem umas baderninhas que eu queria fazer. E daí faz três anos que eu tô solteira e ainda não fiz. Mas... Mas não é tão... Não sei. Não é tão simples quanto parece. Eu acho que é mais a coisa da sua cabeça do que conseguir. Com certeza. Com certeza é a coisa da minha cabeça. Porque conseguir... Pergunta pro Padilho e pro Ventura se eles não conseguem as baguncinhas deles. É, mas é que daí tamo falando de dois compulsivos por sexo. Aí tamo falando de dois caras que... Cara, a cabeça deles, metade do cérebro... Eu não sei como eles usam o outro pra escrever. Eu também não sei como tem... Porque metade é só pra sexo. É, eu não sei como tem tempo. E eu tava pensando isso com o Afonso uma vez. Tipo, porque leva, demanda um trabalho de administração. De, tipo, quem que você vai pegar e que dia pra também não bater o gelo de todo mundo. Não, e sair uma, entrar a outra. Isso dá trabalho, não é assim. É, eu tive uma fase um pouco mais festeira antes de pandemia e tal. Também a pandemia me assustou muito. Até porque eu ainda não peguei. E você ficou muito em casa, assim, sem sair. Fiquei, 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 nossa, muito. Então, e mesmo essa coisa, tipo, de... Ai, o que adianta eu ficar trancada na minha casa? Eu tô sem trabalhar, tô trancada, não tô fazendo nada. E daí eu chamo um boyzinho lá em casa e pego do boy. Exatamente. Na minha cabeça não faz sentido. Mas eu tive um período antes da pandemia que eu tava mais solteira, festeira. Vamos pegar mesmo. E agora a galera no chat tá vagabunda, aquela hora que eu te falei. Então, ainda não. Ah, coqueteira, safada, filha da puta. Porque mulher não pode, né? O quê? Uma coisa que eu sempre falo, então... Não? Ainda não. Ainda não. Vamos começar agora. Vai começar agora. Eu achei engraçado que o homem acha demais que ele pode pegar todo mundo. E a mulher não pode, mas... A conta não bate, né? Mas deu uma mudada já, hein? Porque hoje em dia... Deu, um pouco, um pouco deu. É. Um pouco deu. A minha mulher, eu transei no primeiro dia e casei. Antigamente, os caras falaram, né? Aí eu falaram, nossa... Sim, nossa, que absurdo. Ai, me deu no primeiro dia. Não, cara, não tem nada a ver, rapaz. Ai, mas ainda... Mas eu falei pra ela pra não contar pras amigas. Porque eu não queria ficar exposto, entendeu? Porque eu sei esse tipo de cara pra ela, entendeu? Você, que foi fácil. As amigas dela apontando, ai, foi ele? Nossa, que homem fácil. Será que ela não olhou pra você e falou, mas também com esse shortinho? Pode crer. Pediu pra... Tava pedindo. É, tava pedindo. Pode crer. Olha só, cara. Eu acho que também, eu também acho, Vilela, que melhorou, mas ainda passamos. Ainda tem, não é? Ainda passamos, sim. Ainda mais você, que fala explicitamente no palco. De sexo, né? Porque é uma coisa que as mulheres falarem nos grupinhos e entre elas, e os caras acharem que as meninas não falam palavrão. E a gente fala, hein? Fala pra caralho. Fala pra caralho. Fala e fala detalhes. Não, e eu como... Tipo, rola do Robertinho, 30 graus pra esquerda. E eu sempre tive muita... É mesmo nesse... Porque eu também ouvi sempre essas histórias, porque eu sempre tive muita amiga mulher, e eu entrava no grupo e, tipo, elas falavam comigo, assim como se tivesse... E você também. Quando tem homem, os caras falam com você como se fosse homem e falam também das mulheres, né? Sim, sim. Eu acho isso legal, de não ter limite e tal. Não, não tem que ter. E você teve um trabalho muito importante. Eu sei que talvez você não se dê conta disso. Eu falei pra Tati a mesma coisa e pra você eu falo a mesma coisa. Esse trabalho de vocês, de falar abertamente de sexo, eu acho muito importante, principalmente com humor. Porque você tem ou a sexóloga, que ela pode falar, porque ela é uma especialista, especialista, e ninguém mais... E as mulheres não podem falar, porque você não é puta, é aquilo que você falou, é vagabunda, e os caras falando... Quantas vezes saiu no palco eu, falando putaria pra caralho, entra você, fala putaria pra caralho, e o pessoal fala, nossa, aquela menina falou de cu, de buço. E eu? Eu falei a mesma coisa antes. E eu ainda apanho muito nos comentários, ah, essa Bruna só fala de sexo. Gente, não é... Primeiro que faz muito tempo que eu não falo só de sexo. Quantos vídeos você tem? Mais ou menos? Caralho, boa pergunta. Mais ou menos. Eu devo ter, sei lá, uns 50 vídeos de stand-up. Todos são de sexo? Não, de maneira alguma. Talvez metade. Mas sabe por que a pessoa lembra? Porque os que mais pegam... Mais pegam. Que nem eu, quando eu falava de sexo, a galera fala, porra, você fala de sexo pra caralho? Não, eu falo de muita coisa. É que você se lembra falando do... Exatamente. Tanto que se eu tivesse tempo e vontade, eu iria lá e responderia. Tipo, nossa, mais um vídeo falando de sexo? Minha vontade de falar, oi, lindo, tudo bom? Se você for ver no meu canal, os últimos quatro, eu tô falando de assuntos completamente aleatórios. Só que é óbvio que quando eu falo de sexo, ele tem um alcance maior. Porque as pessoas compartilham mais. Então, talvez, no cara que não é o meu fã frequente, talvez chegue nele. Realmente, só. Mas aí, amor, antes de você vir me xingar, entra no meu canal, entendeu? E claro que existe um peso maior, justamente pelo que você falou. Porque como tem pouca mulher falando de sexo, a gente usar o humor pra falar de sexo é muito libertador. Não só pra gente, mas pra outras mulheres. Mas eu acho legal. Por quê? Aí, me corrija se eu estiver errado. Estou falando de fora e vendo o seu trampo, porque eu vejo seus vídeos. E eu citei a Tati também, porque ela faz muito isso. Eu acho do caralho, porque, primeiro. Às vezes, nem sempre você está falando de homem. Você está falando de coisa de mulher, que é engraçado. E eu acho muito engraçado vocês rirem de umas coisas que a gente não ri. E eu acho engraçado, porque vocês estão rindo dessas... Não sei se dá pra entender. Você fala umas coisas, uns termos, e umas coisas que é a visão de mulher, que eu não acharia engraçado. Mas o fato de você estar rindo e as mulheres estão rindo, eu acho engraçado. Entendi. É muito louco, porque... É que pra você não é identificativo. Exatamente. Eu não tenho identificação com aquilo. Mas eu consigo me colocar no lugar de uma mulher e achar que ela é engraçado. Fala, puta, é mesmo, cara. Deve ter cara que faz isso. Porque eu vejo o lado do homem, e com certeza eu vou falar certas coisas que vocês não vão fazer nem é, entendeu? E é muito engraçado você ver. Eu olho pra você e olho pras meninas cutucando os caras. Eu acho muito legal isso. Não é legal isso? Ah, olha lá. Tipo, olha o que você faz, cara. Essa cutucada é perfeita. É muito legal. E uma coisa que só que eu acho injusto desses comentários de internet, é que as pessoas tratam esse assunto como se fosse fácil. E você acabou de falar. É. Não é. Existe uma diferença muito grande pra você falar de sexo, e pra mim ainda existe. Gente, tem gente que levanta do meu chuveiro e vai embora. Ah, não, 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 não. Ai, Bruna, levanta do teu chuveiro e vai embora porque você não é engraçada. Não, não. É verdade isso? Mas tipo, velhinhos? É, não. Já aconteceu, Vilela. Uma vez eu tava numa cidade interior, tinha uma mesa, dois casais jovens, bem na minha frente. Era um bar. No começo, as meninas estavam rindo de tudo. Os quatro estavam rindo de tudo, tá? Na metade, os dois caras foram fechando a cara. E eles começaram a olhar feio pras meninas. No final, as meninas estavam assim. Ai, quem tá em casa, já conhece a internet, vai falar, Bruna, entenda, você não... É engraçado. Eu já sei o que eu vou falar isso. Eu tô acostumada. Eu já assisti. Já tá acostumada. Só que, no final do show, uma delas... Uma delas veio tirar foto comigo e falou, o teu show foi maravilhoso. E eu entendi... Uma delas que fechou a cara... Ela não fechou a cara pra mim. Ela controlou ela. Ela controlou. São expressões completamente diferentes. Como elas estavam bem na frente, eu consegui entender. Porque os namorados começaram a reprimir a risada. Entendi. E daí, quando ela veio falar isso, Bruna, o teu show foi maravilhoso. Foi quase que... É libertador, né? Uma vontade de me contar alguma coisa. Tipo, ai, desculpa de não poder rir, sabe? É. E isso me deixa mal, que eu falo, cara... É sério. Tipo, porra, umas meninas novas, os caras novos. Teve uma vez, isso eu sempre conto também, de um casal mais velho. Que ela... Tava o pai, a mãe e os filhos. Os filhos já eram adolescentes, de idade adulta. E a mulher, todas as piadas antes dela rir, ela olhava pra ele. A sorte é que, assim, ele se divertiu o show inteiro, de maneira alguma ele reprimiu, tá? Sei. Mas ela pedia essa permissão o tempo inteiro. E a galera não entende que a gente tá vendo tudo isso. A gente vê. A gente vê. A gente vê. A gente vê aquele filho da puta que não tá rindo de novo a piada e tá na primeira fileira. Então, assim, quando eu tô dizendo isso, não tô dizendo que todo homem reprime, não. Tipo, esse cara reprimiu zero, ele se divertiu o show inteiro, ela não tinha usado legal pra caralho e tal. Ela tava preocupada, porque ela teve, com certeza, essa educação que reprimiu. E também ela não inventou isso do nada. Então, ela olhava pro marido. Eu tava batendo em homem, né, sexualmente, ele rindo. E ela, quando ela via ele rindo, ela ficava tranquila. Mas é por isso que eu acho libertador isso daí. E a comédia é a melhor coisa pra gente falar desses assuntos. Eu também acho, é. Porque ninguém vai lá pra assistir uma palestra. A gente não tá tendo palestra. Exatamente. Mas quando você fala, olha, cara, para de fazer isso, a mulher para de fazer isso. Porque sempre teve do cara falando, ó, as mulheres são chatas por causa disso, disso, disso. É que quando a gente zoa um comportamento, né, Vilela? E o cara fala, nossa, eu faço bem isso. Eita, quer dizer que vocês estão me zoando? Será que... E outra. Outra coisa que, pra você, eu acho que você não deve ouvir isso. Mas o que eu ouço muito é, pô, mas você fala da sua mulher assim, eles não sabem que minha mulher, ela me ajuda nas piadas. Ela escuta as piadas. Eles acham que a gente inventa do nada. E eu fico falando sem ela saber. Sim, imagino. E outra, todas as coisas que eu conto da minha mulher, ela sabe. E deve ser assim, você também, quando tinha um namorado, quando tem... Pô, eu não sabe. A gente pede opinião. Você não pediu opinião para o seu ex? Não, e toda vez que eu exponho... Porque, assim, eu, tipo, eu conto uns caos meus, que eu acho bem engraçado quando eu conto. Eu adoro, o povo adora. Eu falo com a pessoa antes. Até porque nunca nome, né, Vilela? Ah, não, claro que não. E quando é nome, eu invento um. É, nunca, tipo, já inventei nome, já inventei profissão, já tal. É... E eu, geralmente, eu falo com a pessoa antes. Ah, é? E daí a pessoa assiste o vídeo e fala, não, realmente, não dá para saber que sou eu. E tá tudo bem. Ou, tipo, cara, tá engraçado. É, mas não dá. Por exemplo, teve uma que eu pedi para ela, mas nunca, assim. Ela usava... Enquanto eu tava transando, ela usou uma escorra de dente elétrica para no clitóris. Enquanto eu tava lá... Olha que coisa absurda. Eu falei, meu, eu tenho que contar isso. Eu tenho que contar isso. É a preocupação do trato dentário. Não, quando ela começou e eu parei, porque eu dei aquela parada. Sabe? Você dá aquela parada. Que porra é essa? Ela falou, é, você nunca viu? Eu falei, com cara e é a primeira vez. Mas eu tive o cuidado de perguntar para ela. Claro. E claro que ninguém ia saber, só quem transou com ela. É, então... E nunca ia falar o nome dela. Olha, se eu fosse você, eu postava o texto e dava o vibrador para ela. Falava, amiga... É, compra o vibrador. Eu acho que é vergonha de comprar um vibrador. Aí tem uma escorra elétrica. Não deve ser isso? Porque não tem outra explicação. Então, para mim, isso é muito surreal. Eu não sei se eu nasci muito sem vergonha, mas para mim é muito surreal, assim. Tanto que... Você não acha que é? Eu acho que sim. Eu acho que... Ainda tem. A gente que ainda tem vergonha. As pessoas têm vergonha de comprar camisinha. As pessoas têm vergonha de comprar pílula do dia seguinte. Agora com máscara? Eu nunca comprei tanto Viagra na minha vida. Eu estou com a máscara. Quem eu falo? Me vê, Viagra. Ela fala, quanta caixa? Quero 12, cara. Ela fala, eu conheço a voz. Eu falei, não conhece. Não conhece, não. Não conhece, não. Não, não. É a primeira vez que eu venho cá. Que dava vergonha de comprar Viagra. Nossa, eu compro. Não que eu seja um consumidor, assim. Ah, eu tenho uma história de vibrador. Quando eu fui para o Japão com o Luiz, que o Luiz França sempre faz essa viagem. A gente ia junto numa época e não deu para ir, lembra? E não deu. Eu não lembro o que aconteceu. Eu ia fazer uma temporada no Comedians e você ia gravar alguma coisa. Era o Netflix? Será que era Carlota? Não lembro. Pode ser, pode ser. Mas era o que não deu certo. Aí eu fui com o Gui, com o Átila. Fui eu, Gui, a Átila e o Luiz. Aí o Luiz levou, faz aquele turisminho com a gente. Deve ser o turismo. Olha, minha namorada chegou! Aê! Você não ouviu o que a gente falou de você, não, né? Não, mas eu conheço a história. Ah! Quero dizer... Toma na sua cara. Vem cá, vem cá. Dá para aparecer na câmera? Ela é super fresca. Ah, eu não me maquiei, não me preparei, não sei o quê. Espera aí, isso é a Mari sem se maquiar? É. Mari, você está... Mari, mente para mim que você está maquiada. Mente para mim que você estava tirando fotos. Eu fiquei meio mal agora. Promete para mim, na frente dela, que você nunca vai me trocar por ela. Promete. Para! Para! Mente! Não dá para saber o dia da manhã, né? Está indo da câmera. Você quer uma? Pediu para você. E ela ainda traz pizza, gente. Traz pizza. Olha que mulher. Tô com mal. Hã? Coloca aqui, já deixa aqui. Obrigado, viu? Ou mandíbula coloca. Só cuidado para não sair na câmera aqui. Depois ele vê, depois ele vê. Escuta essa história, Mari. Aí, eu estou no Japão, com o Luiz França. Ele levou a gente em uma loja que tem... Gente, o Japão é muito doido. Cara, o meu sonho é conhecer ela. É do caralho. Puta que pariu. Aí tem uma loja, gente, juro, que tem tudo. Vilela. Tudo. Na mesma loja que tem maquiagem, tem pneu. Tem tudo. A loja tem tudo. É o Donk. Aí, ele falou, gente, aqui no Japão tem muito produto sexual. E tem mesmo. Tipo, eles têm uma indústria sexual muito variada. Muito variada. Tanto que ele tem aquela piada do Whinders comprou o cu. Ah, tem? Eu não sei. E tem, gente, uma prateleira só de cu. É muito engraçado. É muito engraçado. É um negócio de borracha com buraco? Aham. Tem os cu, tem os priquito. Aí eu falei, bom, se tem essa variedade de cu de priquito, deve ter... Rola pra caralho. Rola, mas assim, o catálogo da Avon só lhe rola, o Rolum. Aí, eu dei trocadilha. Aí eu falei, não, vou pegar um vibrador. Aí eu tô lá. Eu demorei, talvez eu tenha demorado um tempo. Tá. Olhando, pesquisando, medindo. Aí quando eu vi os meninos pela loja, que tinha coisa pra... Gente, sério, do lado dos vibradores tinha a fantasia do Pikachu. É muito... É muito aleatório, gente. É muito aleatório. Tipo, iPad. Cara, tem tudo. Aí os meninos, distraídos pela loja, vendo um monte de coisa, quando eu vi o Luiz França parado do meu lado. Eu falei, ué, meu lindo, tudo bom? Será que eu posso ter um minutinho aqui? De uma privacidade. Pô, eu escolhi um vibrador. Aí escolhi. Aí ele riu. Mas tem também uns vibradores tipo de anime? Umas coisas com umas formas diferentes? Olha, eu lembro que tinha um, tinha uma prateleira. Eu acabei comprando o, como é que é o nome? O Bullet. O Bullet é um vibrador. Nossa, ela veio aqui pra dar aula de vibrador. Olha o que virou a minha vida. O Bullet não é, porque eu acho que o homem, quando pensa em vibrador, sempre pensa numa rola. É, numa rola enorme e veiuda. É, exatamente. E não tem nada a ver. Por exemplo, o Bullet é um vibrador desse tamanho, que ele é só pro clitóris. Então, ele é tipo um batomzinho. Ele é um batomzinho. E vibra. E, nossa, acende uma árvore de Natal. É mesmo? Você voltou no voo, a galera estressada. Não, gente. Eu, ano passado, primeira onda de quarentena, eu dava choque. Eu falava, se me colocar pra bater um bolo, é só largar a minha mão, que a clara sai em neve. Tanto que eu... Ai, meu Deus. Eu sempre com a minha sensação de putaria. Eu juro que eu não queria falar disso. Na quarentena, ano passado, eu fui morar com o Rodrigo, com o Tiago e o Guilherme. Mas foi por causa de... Eu fiquei três meses. Porque não aguentava mais ficar sozinha. Ah, tá. Aí, só que a gente ficou lá, trancado no apartamento do Tiago. Lá no... Não, ficamos lá na casa do Tiago mesmo. No apartamento. Que não bate um arreste, a de um sol, a gente não aguentava mais. Aí eu falei, gente, vamos alugar uma casa em algum lugar pra gente fazer o que a gente tá fazendo aqui, fazendo uma casa que tenha um jardim. E daí a gente pegou uma casa ali perto de Campinas e fomos. E eu levei. Ixi, o meu baletizinho, quando eu sou palhaço. Não é porque eu tô mudando de casa que eu não me diverti. E o homem, dono da casa, ele era um homem super sério. Assim, tipo, um tiozaço serião. E eu que lidei com ele, tratei com ele e tal. Aluguel da casa, blá, blá, blá. Beleza. E eu fiquei na suíte principal. Porque como sou eu que organizo, eu não sou palhaço. Esses moleques que lutam, eles que durmam na pia do banheiro. E eu sempre fico com a suíte. Aí, eu, claro, levei o meu companheirinho, o Rosinha. Eu falei pros meninos que eu tinha levado o vibrador. Como eu falei, todo homem acha que o vibrador é uma rolona. Aí, o Rodrigo falou, é, vibrador, é o RM Power. Aí, eu falei, ô, Rô, você tá achando que é uma coisa e é outra. Aí, quando eu mostrei pra ele, ele teve uma crise. Aí, pegou mal pra ele, RM Power. Falei, o RM Powerzinho. Aí, ficou o RM Power. Porque daí, ele se fudeu. E daí, eu levei pra casa de campo e deixei embaixo do meu travesseiro. Ai, caramba. E esqueci. E como é que eu vou falar pra esse homem, sério? Que a menina que ele tá tratando o aluguel, porque eu fui super sério. Ele falou, ai, vocês vão fazer bagunça na minha casa. Eu falei, não, a gente é super sério, imagina. Ai, vocês fumam maconha? Ninguém fumar maconha. Ah, que isso, maconha? Eu com o Tiago e o Rodrigo. Ninguém fumar maconha, ninguém bebe. Sério, ô, não esqueci o vibrador. Aí, eu falei, Tiago, só vai ter um jeito. Mas se não parecem vibrador, o cara nem sabia. Não, então, não sei. Talvez, ele deu pros cachorro brincar, não sei o que aconteceu. Falei, só tem um jeito de recuperar, você tem que comprar a casa. Não é a casa do Ventura. Aí, ele foi lá e comprou do lado. É verdade? Eu fiquei sem o vibrador. Cara, em Datuba que foi então. Ele comprou, é. Que louco, foi por isso que ele passou na ideia dele de ir pra lá, então. Foi, foi por causa dessa viagem. Que do caralho. É porque, imagina, a gente trancadíssimo. Deus me livre, dentro do apartamento. Aqui você viu, pelo menos aqui é amplo e tal. Sim, a gente trancada, trancada, trancada. Aí, quando a gente pegou essa casa que tinha um jardim, assim, cara, pra gente foi um respiro. E não, e tava frio, então a piscina era só pra olhar. Ah, tá. Mas só da gente ter um lugar aberto, sabe? Aí, a gente surtou, acho que umas duas semanas, assim. Daí o Tiago falou, não, eu quero comprar uma casa. Caramba, que foda isso. E o Ventura veio aqui, ele falou da casa, eu não conhecia ainda. Ele falou assim, Vilela, fala uma coisa aí que tudo tem na minha casa. Eu falei, escorregador pro meu filho. Não, ele falou que não tinha. Tem, tem, eu já brinquei. Escorregador, tem. Ele falou que não tinha? Tem. Na piscina. Ah, não, na piscina não tem, mas tem no jardim. Então, ele falou... Porque o dia que a gente foi conhecer a casa, eu e o Chicó, acho que tu fez uma gritaria no escorregador. Cara, o Chicó. Cara, eu e o Chicó, a gente, gente. Ele saiu gritando. Ele saiu gritando pelo jardim, subiu no escorregador, desceu gritando. E eu gritando atrás, não tinha porquê, ninguém tava atrás da gente. Não é que a polícia tava atrás da gente, a gente só tava gritando e correndo. Porque o lugar é tão grande que a gente teve um surto. Cara, o Chicó veio aqui. Nossa, o Chicó é muito engraçado. Ele descobriu que eu sou muito mais gay do que ele. Ele falou, Vilela, que barba é essa? Toda ajeitadinha, a minha tá toda fodida. Esse cabelo, não sei o que. Aí eu falei todas as coisas que eu fazia. Eu falei, pô, você é gay pra caralho, velho. Mas o Chicó, ele só é gay porque dá um cu. E nem dá a culpa, porque ele é ativo. Acabei de lembrar disso. Não sei se eu devia falar tanto detalhe do meu amigo. Não, ele falou, ele falou, ele falou. Ah, tá, tá, tá. E ele falou que eu me preocupo mais com a aparência do que ele, porque ele é mais desleixado, né? Ele ficou até mal. Eu acho engraçado. Cara, ele assiste um Chicó, é foda, cara. O Chicó é muito engraçado, cara. Tanto que depois, um pouco mais pra frente, quando a quarentena tava um pouco mais tranquila, a gente fez mais uma viagem, porque tava todo mundo em casa ainda, mas a galera tava começando a trabalhar, só a gente tava sem show. Aí a gente levou, porque o Chicó passou a quarentena, essa mais fechada, em Recife, na casa da mãe dele. Aí quando ele voltou, a gente fez mais uma viagem, aí a gente levou. Aí, às vezes, a casa tava em silêncio, eu falei, cadê a minha gay contratada para o entretenimento? Aí quando eu falava isso, ele surgia do nada, dançando, de sunga. Cara, a gente chorava. Cara, que comer a pessoa. E eu e o Chicó, a gente tem um combinado, que a gente nunca chegou e combinou, mas a gente já sabe. Se eu pego o celular e começo a fazer story, e o Chicó tá no ambiente, ele vai aparecer rebolando. Não interessa. É mesmo? A gente pode estar na entrega do Oscar. A gente pode estar num batizado de alguém. O Chicó tá queicando o cu no meu story. E eu quase morro. Eu acho que a nossa nota vai parar. Caramba, cara, que maravilhoso. Eu tenho uma história com o Chicó. Cara, eu preciso contar isso. Conte, conte. Eu e o Chicó, a gente tem muito amigo. Aí, acho que foi antes da quarentena, eu liguei de vídeo para o Chicó, não lembro nem para quê. Eu tenho essa maneira de ligar de vídeo para as pessoas, meio do nada. Aí eu liguei para ele, eu achei que ele estava meio dormindo. Ele estava meio sonolento. E eu gosto do Chicó sempre... É, alegrão. Explodindo. Aí eu, oi, Chicó. Ele, oi, amiga, tudo bem? Aí eu falei, acho que o Chicó precisa levar um susto. E mostrei uma teta do nada. Pá! Gente, Vilela, eu nunca vi um movimento tão rápido na minha vida. Ele pegou, colocou o celular no sofá, tirou os shorts e sentou no celular. Ah, não. Muito rápido. Eu quase virei... Eu nunca vi um cutão de perto. Eu virei do avesso. Eu quase morri. Eu morri na situação dele. Mas ele pensou ou foi de... Foi sem pensar. Foi a coisa mais rápida. Ah, é peito? Tá bom, então. Não foi que uma coisa que ele olhou o peito... Não, foi tipo... Ah, é? Só que daí depois... Aí eu quase morri, a gente desligou. Aí depois ele me contou que tinha um boy com ele na casa dele. E que ele tinha acabado de transar e o boy foi no banheiro e tudo isso aconteceu. E que o boy saiu do banheiro e ele tava com o cu no celular. Não entendendo nada, cara. Que maravilhoso. Caramba, a gente acabou de transar. Você já tava mostrando o cu pra alguém. Caramba, eu sou assim, dispensável. Cara, que maravilhoso. Essa história aí, o Chico, a gente ama. Porque foi a coisa mais aleatória. O Chico tem umas histórias que é tão absurda que parece que é mentira. E detalhe, eu não lembro até hoje pra que que eu liguei pra ele. O assunto que eu tinha motivado essa ligação morreu. Ah, esquece, esquece. Morreu-se na história. Por falar em peito, você e minha mulher, vocês compartilharam o mesmo cirurgião. Foi você primeiro ou ela? Não, foi primeiro a Mari. Não, primeiro a Camila. Primeira a Camila. Do Rabin. Aí a Camila passou pra Mari. Aí, foi quando eu tava destetada, que eu tava procurando... Lembra que eu perdi um peito? Você lembra? Lembra, lembra. Eu tava no laboratório já. Eu já contei essa história em vários lugares, então vou só dar uma resumida. É, só resumida. Eu tive um nódulo no peito e eu tive que tirar um seio. Por isso que eu coloquei esse licor aí depois. Então eu tava nesse período que eu fiquei seis meses monoteta. Mas fica monoteta mesmo? Fica. Fica bem mais baixo? Fica. Porque, por exemplo, pra gente não parecer porque você devia usar algum instrumento. Não, eu já usava bojo. Ah, tá. Eu já usava bojo antes. Aí, quando eu tirei a teta, aqui ficou... É? É um facinho do caralho. Aí eu enchia de coisa. Porque eu sabia que era um período. Porque eu já tava com a minha cirurgia marcada. Ah, tá marcada. Só que eu tive que esperar sete meses pra uma cirurgia cicatrizar bem. Tá. Aí, nesse meio tempo, eu já tinha visto um cirurgião. Aí, tava caro pra cacete. Eu só não tinha nenhuma indicação. Daí, a Mari colocou. Daí, a Mari colocou. Aí, eu falei... Aí, eu entrei em contato com ela. Falei, Mari, e aí? Você gostou? Ela falou, cara, eu amei. E daí, eu não conhecia a Mari tão bem, né? Eu falei, ah, então... Aí, aquele climão, né? Tipo, porque eu queria ver o peito dela. Mas como é que você pede foto de um peito de uma pessoa que você não mal conhece? E daí, eu fiquei conversando. Ela falou, ah, tá aqui. E mandou, viu? E daí, eu falei, caralho, Mari. Pelo menos. Aí, quando ela mandou a foto, acabou pra mim. Aí, eu tive que ir lá no Dr. Laertes. Aí, cheguei lá. Dr. Laertes. É, aí, eu falei, aê, Dr. Laertes. Eu quero o corpo da Mari. Daí, ele riu da minha cara. Aí, eu fiquei bem mal. Mas ela fez... Ela fez só o peito. Ela... É, ela fez só o peito. Ela fez só o peito. Mas você ia fazer mais coisa, né? Ou não? Porque... Ah, eu, por mim, já fez... Eu fiz com ele aquele negócio do rosto que fica na carne viva, sabe? Aquele ácido. Ah, peeling? É, mas é um fenol, sabe? Que é o mais punk que tem, que sai a caixa inteira. Puta, eu lembro, Vilela, quando você fez. Lembro. O rosto fica esbranquiçado e depois fica... Carne viva, fica aquela ferida. Mas você achou que a tua pele melhorou depois? Melhorou pra caralho. É que eu tinha... Ainda tenho. Marca muito profunda de espinha. Ah, ele tem que ser um tratamento mais agressivo. É, fazer de novo. Mas a pele sai toda, renova e vai sair nas marcas. Cara, é foda. Não, esse médico, ele é muito bom, assim. Ele é muito bom. Porque eu tinha essa cirurgia... Essa cicatriz muito feia de quando tirou o meu peito. E ele refez. E hoje em dia meu peito não tem nada. Além de colocar o peito, ele também... Como que dá o retoque? É, porque assim... O que que acontece? O meu nódulo era um nódulo muito grande. Até uma vez o Thiago... Na quarentena, você não sabe o que fazer? E a gente tava falando disso. E os meninos encheram o saco. O Thiago, o Rodrigo, o Felipinho. Eles dizem, ah, deixa a gente ver. Porque eu sempre falei que o nódulo era enorme. Aí eu falei, ah, gente, é muito ruim de ver. Aí eu fiquei preparando, preparando. E mostrei a foto. E disse, caralho, parece sabonete. O quê? Dá pra ver o nódulo? É, porque o nódulo era tão grande que a minha médica tirou uma foto. Do lado do bisturi. Era um nódulo desse tamanho. Mas que cor que é? Parece... Ele parece... É que tava com um pouco de sangue, assim. Mas era uma coisinha meio branquinha. Tipo... Sabe quando você corta aqui, que dá pra ver o osso? Que fica meio vermelho? Era esse aspecto. Não sei como é que a gente entrou nisso. Arranca? Caralho. E é uma parada que nasce, que começa a crescer no teu corpo do nada. E era um nódulo muito grande, e o meu peito era muito pequeno. E se você não tirasse, ia crescer mais? Ia crescer mais, mas a minha médica tirou pra saber se ela... Se era benigno ou maligno, na verdade. Porque ela já tinha feito um outro exame que você tira um... É um cano PVC que você... Ai, eu ri. Só que ela falou, Bruna, teu nódulo é muito grande. Então eu não tô confiando nisso. É um cano com câmera, né? É. Eu quero tirar mesmo. Aí ela tirou e daí... Ah, melhor tirar mesmo. Graças a Deus, era benigno. Então o Laertes, além de ele colocar, ele ainda deu essa... É, ele refez a cicatriz toda. Pra ficar perfeitinho. É, não, é uma treta. É uma treta de verdade. E daí, tipo, eu amei, assim. Daí tanto que daí depois que eu fiz, a Monique fez. Agora a Ariana fez. É, a Ariana fez com ele. É, a Ariana fez com ele também. A Tati fez... A Tati não... A Tati fez... Fez alguma coisa também. A Tati fez com ele. A Tati fez peito e... Cara, mas olha aí, Laertes. Com a comédia. Não, é, Doutor Laertes. Com a comédia, tá. Mas ele é muito bom. Eu tô com dificuldade de emagrecer, Doutor Laertes. Eu podia fazer uma... Ah, você para de ser palhaço. Ah, eu tô com preguiça de treinar. Chegar pra ele e falar, tira essa merda aí, vai. Tira aqui, vai. Mas eu só tô conseguindo treinar porque eu tenho uma personal que todo dia, na mesma hora, ela fala, e aí, sua filha da puta? Cara, eu tenho personal e eu dou miguia no cara. Eu não consigo, porque ela vai na minha casa. Ele vinha aqui. Aí a Mari treinava e eu ficava trampando. Olha aqui, eu sou um idiota, né? Mas é que eu também sou viciada em trabalho. Se ela não aparecer, eu vou ficar trabalhando. Não, se ele vier, se eu estiver sozinho, com certeza eu também... Pra não ficar mal. Pra não ficar mal, é. Mas eu vou treinar de novo agora. Mas é que eu já cheguei naquela fase, porque a gente é de fases, né? Naquela fase que eu tô sentindo falta. Que eu tô gostando. Que se eu fico sem, eu já tô aí, caralho, cadê? Eu cheguei uma época, o pessoal não acredita nisso. Eu tive 4% de gordura. Eu corri a maratona. Eu treinava todo dia. Eu não consigo mais voltar nessa... Mas é porque você tá colocando teu objetivo muito difícil. É, eu vou colocar o objetivo de treinar 3 vezes por semana. 3 a semana, né? Coloca uma coisa mais. Eu hoje treino 5. Ah, então. Isso eu já... Eu acho que eu já não consigo. Mas então coloca 3. Porque tudo é mais legal do que treinar. Ler um livro, assistir televisão, comer, sexo. Não é? É, mas eu tô gostando de treinar agora. Sério mesmo? E olha que... E alimentação? Eu tenho uma alimentação bem boa. Você falou que tava com diabetes. Eu tenho diabetes desde criança. Ah, então não é por causa de comer errado agora. Não, não, não. E eu como muito direitinho por conta de diabetes. Desde criança? É, que eu como direitinho faz uns 3 anos. Mas a minha diabetes desde criança. Mas eu achei que diabetes dava mais pra frente, assim. Não, porque a minha diabetes é tipo 1. O meu pâncreas, ele não funciona. Não é que ele cansou. Geralmente, a diabetes é que o pâncreas é tipo... Aê, bonitão. Se a azucar ele não é tanto que agora eu não vou mais. Eu tenho um jeito científico de falar, né? Mas é o jeito certo de você falar... Para de comer açúcar! Para de comer, caralho! O meu não. O meu falou... Nasceu, era criança. Falei... Ai, gente, tu quer saber? Fala o que eu te vou ser estudo, hein? Tô vazando! Foi tipo isso que o meu pâncreas fez. Aí eu tomo insulina. Caralho! Aquelas injeçãozinhas? É. O meu único pé na porta é cerveja. Bebida. E tem também coisa que não poderia ir dentro. Então, é que como eu tenho uma dieta muito balanceada, eu não posso beber todo dia. Como já fiz. Mas hoje eu já não bebo mais todo dia. Mais pra final de semana. Então, se você beber muito, você pode ter um problema por causa do açúcar, né? É que o negócio de eu ficar bebendo é mais a longo prazo do que tipo... Ah, não é na hora. Não, não, não. De maneira alguma. O problema do álcool pra mim é o carboidrato, na real. É. Mas aí é um problema de... É, tipo... Mas é uma coisa de curto prazo. É, mas você tá se mantendo bem pra caramba. Faz tempo, né? Sim, sim, sim. Os meus exames... Eu virei meio neurótica do exame. Aí eu mantenho os meus números muito bem. Eu tô com medo de ter algum problema nesse sentido por causa disso. Porque eu tô muito deixando... Não, vou ter que controlar. É que é bom a gente se sentir bem quando você fala... E aí, caralho. Não, eu fui no médico sexta. Aí ele... E alimentação? Eu falei, minha alimentação é ótima. Eu me senti... Nossa! Minha alimentação é ótima. Falei, ah, é? Então explica. Aí eu falei, todas as minhas refeções... Ele falou, caralho, tua alimentação é ótima. E você consegue como? Porque você mora sozinha... A única mudança que ele quis fazer, ele falou... Bru, você precisa colocar só mais um pouco de proteína. Eu acho que eu vou te colocar whey protein. A única coisa. Mas como você compra comida pronta? Você sai pra comer? Não, não, não. Eu tenho empregada, que é uma santa, que cozinha e ela é perfeita. Você compra as coisas e ela faz. Aqui a gente também tem uma mulher que vem uma vez por mês e faz comida pra caralho e congela. É, ela faz também e deixa e eu me viro, vou me virando. Ela congela, coisa e tal. É ótimo. É bem mais barato do que ficar pedindo comida. Com certeza. Bem mais barato, bem mais barato. Com certeza. E ela me ajuda e tal. Você vai ser a prova viva que eu, esse ano, eu entro em fome. Eu entro. Porque eu tava numa... Como chama aquele jejum intermitente? Eu perdi 7 quilos. Eu com jejum não consigo. Eu não preciso estar comendo alguma coisa o dia inteiro. Aí eu parei com isso. Mas falando em dieta, vamos pegar mais uma cerveja ali pra tia, já que tá no freezer? E a pessoa que você traz pra nós, pega a sua e a outra pra gente. Cerveja ou... Eu quero aquela cerveja que você tinha colocado no freezer. Ah, é verdade. Só que eu queria um outro copo. Será que a gente tem? Eu ia falar Maguila. Olha que pessoa maluca. Sério? Ela tá molhadinha. Tá molhadinha. Você pega outro copo pra gente? Só porque eu deixei uma cerveja virar... Ih, caralho, ela não tá cheia, não. É, então tá vazando, né? Ela tá... Bom, se ela tiver gelada... É. Ah, mas também vai no tempinho dele, que a gente não tá com pressa, não. Não tem erro, não. Dá aquela lá pra mim. Aquela acabou? Aquela não. Ah, a cerveja. Aqui, isso. Ah, sim. Pra você não ficar com essa marcona aqui. Entendi. Fazer propaganda da Amistel. Valeu! Até porque ela realmente tá... É, aqui, ó. Ela tá brudinho. É. Minha... Vou te falar uma coisa. Minha mulher comprou isso aqui pra minha casa. Ela tem um mau gosto, assim, porque minha casa é toda clean. Ela falou, ah, vou comprar uns copinhos. Ela comprou um negócio medieval aqui. Ela falou, ó. Eu achei... Eu ia perguntar qual país que a gente ia invadir mesmo. Achei que a gente tava em Game of Thrones. É, parece Game of Thrones. Eu falei, vou trazer pro meu cenário que combina aqui. Olha só. Obrigado. E temos aqui a pizza... Ô, desculpa. Seus 9. A pizzaria. O startup da pizzaria. Da pizza. É legal essa pizza aqui, Bruna? Porque você pode ligar pra lá, montar a sua pizza e entra com o seu nome lá. E aí, se a pizza for mais... Se ela começar a ser pedida por outras pessoas, do jeito que você montou, você ganha lá uns pontos e vai ganhando pizza de graça. Nossa, essa ideia é boa. É uma legal. Mas vamos comer... Pode ser agora ou mais pra frente. A questão que a gente falou de saúde, falou de tetas, falamos de... De cirurgia plástica. É, de cirurgia plástica. Falamos sobre bastante coisa. E... Sobre tetas. E aí a gente falou sobre seu ex. E uma coisa que eu lembro, a gente tava numa noite de teste, você tava com ele e tava tudo bem. E no dia seguinte, não tava. Eu falei, eu não tô entendendo mais nada. Foi muito doido mesmo. Assim, ah, tamo bem? A gente saiu pra comer numa padaria e planos de casar e não sei o quê. Acho que um, dois dias, ah, terminamos. Eu falei, que porra foi essa? Então, mas sabe que eu fiz muita piada com o meu ex, mas a verdade, Vilela, é que foi um final de namoro muito tranquilo. Assim, claro, pra mim foi um susto, porque sabe quando você tá esperando, mas tipo, só acredito vendo. Vi. E não acredito. Exatamente o que você tá falando. Então, assim, não foi uma puta de uma surpresa pra mim. Ele já tava dando sinais, assim, de que ele já tava mais distante e tal, que já não era mais a mesma coisa. Tanto que quando ele terminou, pra mim, não foi um puta de um choque. Mas, cara, a gente já tava junto fazia cinco anos. Então, eu não achei... Sabe quando você fala aí? Eu achei que ia ganhar suas contas. Mas, apesar disso, foi um final de namoro muito tranquilo. Por quê? Eu percebi muito rápido, pela conversa que ele me falou, que não tinha muito o que fazer. Ele tava muito decidido. Então, quando ele terminou, não teve uma briga, não teve um motivo de briga, não teve nada. Foi uma parada assim. Bru, eu acho que o nosso relacionamento virou uma amizade. E eu não tinha nem como negar, Vila. Ela realmente... Isso é o que eu tenho mais medo, sabia? É, aí eu falei... Você tá decidido? Ele falou, eu tô decidido. Aí eu falei, bom, então, se você tá decidido, tudo que eu falar daqui pra frente, é só humilhação, não tem pra quê. Então, a gente morava juntos, né? E ele também é de Curitiba. Aí ele falou, não, na real, eu só vim buscar as minhas coisas. Falei, então tá. Então, eu vou pra casa do Michael, que é um dos meus melhores amigos. Fico lá o dia todo, você tira as suas coisas. Pra não ficar vendo essa cena, não vou te ajudar a arrumar mal, que eu também não sou a Madre Tereza, né? Paulo Cu. E é isso. E foi isso. Foi um final de namoro, assim, foi um choque, mas foi muito tranquilo, muito civilizado. Porque qualquer coisa que eu falasse, claro, eu chorei, óbvio, mas qualquer coisa que eu falasse, tipo, ai, vai mudar, eu sabia que não ia. Porque a gente não tinha um puta de um problema. Não é que, ai, Bruna, você é agressiva. Ou, ai, você me traiu. Não, não tinha. Era brother demais. É, a gente se dava muito bem. E foi uma paixão que foi acabando. E foi isso, sabe? A gente não conseguiu levar isso pra uma coisa... Ai, Vilela, olha, eu vou te falar. Eu não sei nem se tinha pra onde ir, sabe? Porque eu acho que o que a gente viveu foi muito legal. Aí passa aquele tempo, você vai ficando meio por osmose um tempo e fala... Gente, eu gosto dele. É porque vocês gostam das mesmas coisas. É porque a gente se dava muito bem. E tem as histórias antigas pra... Aí vocês viajam junto e tal. A gente se dava muito bem. Ele era muito de apoiar as coisas, a minha carreira e tal. Isso pra mim sempre era muito legal e tal. Só que, realmente, aquela paixão acabou e a gente não soube transformar numa outra coisa. Enfim, foi um final de namoro realmente muito tranquilo. Claro, fiz piada. É óbvio. Porque a minha obrigação é daí que eu tiro o meu dinheiro. E foi muito louco também, Vilela, porque eu já falei isso também, acho que em outros podcasts, coincidiu muito com uma fase da minha terapia. Eu tive uma fase muito ruim, onde eu não tava acreditando em mim profissionalmente. Mas isso é a vida do comediante. É, exatamente. Não é a gente ter dúvida, falar, eu não sou pra isso. E eu tava numa fase, assim, péssima. E o final do meu namoro coincidiu muito com uma virada de chave um pouco antes, que foi quando eu comecei a testar, que pra mim testar era do outro mundo. Inclusive, ele foi comigo nessa noite de teste. E é muito doido essa história, porque esse texto que a gente testou nessa noite que você tá falando, acabou que virou o texto que foi o callback final do meu solo, do meu especial. Ah, é? Aham, que era um texto que eu falava sobre balada, que daí eu tinha uma piada que os caras, que eram idiotas, que eles falavam, camarote. E acabou que virou o callback final do meu especial. Então foi muito, foi muito, foi muito especial pra mim essa noite, assim. Esse texto foi muito legal. Foi o primeiro texto que eu escrevi com os meninos e a gente teve uma, uma, uma fluência muito grande. A gente conseguiu se entender muito rápido, assim, os meninos entenderam como eu funcionava muito rápido. É, eu sei que eu sou muito, como falar mal de mim, sem falar mal de mim, peraí, gente, deixa eu pensar aqui rapidinho, é, pra não falar, eu sei que eu sou uma filha de uma puta. Eu sei que não é muito fácil trabalhar comigo, porque eu estou presente em absolutamente todos os detalhes. E isso pode parecer bom. É, é bom. Não quando você trabalha comigo, porque eu estou o tempo inteiro cobrando todo mundo de tudo, tipo, nada passa, tudo eu pergunto. Então é um saco. E com piada também. Então, tipo, eu estou escrevendo piada, eu estou em cima de absolutamente tudo. Essa não. Essa sim, só que diferente. Essa ideia é uma bosta. Não, mentira. Ah, mas é assim mesmo, né? Porque você vai sair da sua boca, né? Exatamente. Então tudo tem que ter muito a minha cara. Eu quero estar presente em tudo. E eu sei que às vezes isso... Hoje em dia eu trabalho com uma equipe, né? Tanto os meninos que escrevem comigo. Hoje em dia eu tenho um assistente, que é o Vini. O assistente é pra o quê? Ele faz o quê? Ele me ajuda em projetos. Ele viaja comigo. Ele é produtor. De campo. Ele viaja comigo. E ele é meu assistente pessoal. Então todos os projetos que eu tenho hoje é o Vini que... Que me ajuda a... Porque eu não estava dando conta mesmo, assim, sabe? Às vezes até de umas coisas pessoais. Tipo, Vini, marca médico pra mim que eu não estou dando tempo. Mas tipo, redes sociais, publica isso, faz aquilo, você está faltando aquela coisa? Não, publica sempre sou eu. É mesmo? Eu fico sempre em cima. Mas ele me ajuda a gravar publicidade, por exemplo. Que é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. Ele tem ideia, muita ideia de... Ele edita muito bem vídeo dessas coisas de TikTok, que é uma coisa que eu sou muito perdida. É, gente. Eu sou muito perdida. Vinícius edita e tal. E todas as coisas. Tipo, Vinícius, falou com fulano que não sei o que, não sei o que. E a arte de não sei o que. E o projeto tal. E o advogado. E o contrato do caralho a quatro. Então me virou um puta de um caos. Tanto que eu olho tanto de tempo que eu demorei pra vir aqui. É. A gente desencontrava pra caramba. Mas é porque estava assim... Olha, eu vou te falar que essa quarentena... Gente, é óbvio que não me levem a mal. Eu sei o que você vai falar. Eu sempre tento... Tem um lado ruim. Não, não. Eu sempre tento ver o lado bom das coisas, tá? É óbvio que um monte de gente morrendo. Eu já assisti uma crise de choro do caralho. Um desespero da porra e tal. Mas eu estou tentando, pra eu não pirar e não surtar, ver alguma coisa de boa. Então, pelo menos agora, eu estou quase que descansando. Quase. É. Quase que descansando. Eu estou trabalhando mais na carinteira do que antes, cara. É muito louco. Mas eu já estava... Mesmo agora, assim, no final do ano, que a gente estava em regime semiaberto, eu já estava almoçando no Uber de novo. Falei, caralho. Caramba. Como é que eu consegui essa porra de novo? A gente está com quase tudo parado. Quer dizer, as coisas já estavam funcionando, mas... Mas agora parou totalmente de novo. Agora que parou... Mas agora está sendo mais fácil mesmo marcar. O Ventura é a mesma coisa. Eu estava tendo o mesmo problema que você. Marcava, putz, aí não desmarcava ou respondeu... É que o Ventura é muito parecido comigo nesse sentido. A gente... Ele é ruim de Watts, o Ventura. É, eu também. Ele só responde quando a resposta já não vale mais. Tipo... Ah, sim. Vilela, eu posto dia 12. Aí eu respondo, dia 12 às 8, marcado. Confirma comigo. Aí ele vai responder, tipo, dia 12 às 7 horas. Aí não adianta mais, entendeu? É, sim. É que o Tiago também tem muito projeto. A gente tem muito pila. Então a gente tem uma ideia. Aí vai. Vamos. Vamos levantar. Mas eu percebi isso. Que com a pandemia, com o Comediante está sendo mais fácil agora. Porque como não tem show... Porque o que era ruim era show quase sempre... Todo dia, né? Estávamos em show todo dia. Então aí ficou mais... Mas é que agora, diferente do ano passado, pelo menos a gente tem uma luz, né? Que é a vacina. Que é a vacina, exatamente. Que ano passado foi fofo. Ano passado, além de ter toda essa paralisão... Você não sabia o que ia acontecer. Não. Está todo mundo assim. Era um desespero do caralho. Desespero. Fala, meu, vai acabar mesmo? É isso? Minha carreira acabou? É isso. A gente não tem mais palco. É? Tanto que o primeiro show que eu fiz, que foi, tipo, setembro... A volta. Nossa, foi horrível. É horrível, né? Você perde o ritmo. Você não lembra das piadas. Eu já não lembro. Eu falei, gente, eu não sei mais fazer isso. E agora? Você não sabe onde colocar a mão, né? É a única carreira que eu tenho, não sei mais fazer. O que eu faço? E a plateia parece que esqueceu como que é dar risada, né? A plateia ficou... É isso que eu vim ver? A impressão que eu tinha era isso. É essa aí? Foi horrível, horrível. Eu lembro a primeira vez. Nossa. Isso porque eu fiquei assistindo o vídeo pra tentar lembrar como que era. Eu também tive que ouvir uns áudios. Porque eu sempre gravo os meus shows com áudio. Eu sempre gravo. Aí tinha um texto. O primeiro show que eu fiz, na verdade, foi um show com o Cambota, de drive-in. Eu não cheguei a fazer. Eu fiz uns três. Só que eu não fiz sozinha. Acho que eu não fiz sozinha. Ih, caralho. Não. Fiz só... Fiz dois com o Cambota... Fiz quatro. Dois com o Cambota e dois com o Rodrigo Marques. Tá. Cara, esse dia do Rodrigo... Não. Foi uma festa. Não foi um show. Foi uma festa. Por quê? Porque a gente... Era um dia antes do meu aniversário. As coisas estavam começando a abrir. Foi em que mês? Foi em setembro. Tá. É. Já tava voltando... Voltandinho de leves. Aí a gente ia pra casa nova do Tiago. Porque a gente passou a quarentena inteira juntos, né? Aí no show tava... Era o show eu e o Rodrigo, que a gente ia fazer o show, pegar o carro e ir pra casa do Tiago. Aí no show tava eu, o Rodrigo e o Chicó. E o Chicó tem essas histórias, né? Aí eu e o Rodrigo combinamos o show assim. Ó, eu vou te contar isso, isso e isso. Eu vou te... Tipo... Imagina que eu chego aqui. Vilela, eu vou te contar o meu texto tal, tal e tal. Aí você fala. Bruna, eu vou te contar o meu texto tal, tal e tal. Beleza. Chegamos no palco. A galera no carro. Nós abrimos uma cerveja. Começamos a falar besteira. Meia hora dos dois falando um monte de besteira. A galera rindo pra cacete. E a gente só... Aí, claro, começamos a falar de putaria. Aí chamamos o Chicó. Eu falei, o Rodrigo, vamos chamar o Chicó? Vamos chamar o Chicó. Aí o Chicó veio pra contar uma história maravilhosa dele. E daí... Eu falei, não é possível que eu tô ganhando dinheiro pra fazer isso. Ah, vocês não estavam falando de texto? Não tinha entrada no texto? Não. A gente só ficou contando história onde a gente foi humilhado sexualmente. Tomando cerveja. A plateia. E a plateia é divertida. Rindo pra caramba, amando. Falando do driving. Do driving. É, buzinando. É, buzinando. Nossa Senhora. Cara, o Rodrigo, nunca vou esquecer. Aí o Chicó contou a história dele, que eu acho que eu choro de rir. Aí ele falou, ah, lembrei de uma história aqui que foi uma punheta, esqueceram de mim. Nossa. Eu e o Chicó, aí a gente começou a fazer piada em cima, a gente se jogava no chão, cara. A gente não tava acreditando. A gente tava lá dando cerveja, falando um humilhando o outro. Mas nosso trabalho é bom, vamos falar a verdade. Não, é maravilhoso. A gente sofre pra caramba. A gente sofre. É muito bom. Mas esses momentos, assim, é incrível. Eu falei, ainda falei pros meninos, eu falei, é sério que a gente tem que ganhar dinheiro pra subir num palco, contar piada e rir com os amigos, ainda tomar uma cerveja. É, é muito louco. Esse aí foi o começo da volta, mas o primeiro show com plateia mesmo foi um trauma, Vilela. Um trauma. Sabe onde foi? O meu foi no Hilários. O meu foi no Hilários, São Paulo. O meu foi no Hilários ABC. Foi estranhíssimo, nossa. Todo mundo foi. Eu fui o último. O pessoal indo pra mim, saía do palco assim, só assim, só assim. Eu falei, cara, você já entra no palco. Não, e assim, foi um show que é um show que é eu, o Nil, só o Nil foi bem, tá? É, o Nil foi bem é pleonasmo, né? Filha da puta do Nil. Ele quando tá nervoso, né? Não, o Nil é a máquina de acerto, eu sempre falo. Eu tenho uma raiva. Eu falo pra ele que o último show dele ruim foi em 1979. O Nil não sabe o que é fazer show ruim. Ó, o elenco é do caralho, é. O Nil, o Chicó, o Rodrigo Marcos, o Quedinho e eu. E o Thiago foi esse dia. O Ventura? Aham. Cara, só o Nil foi bem. Nossa! A gente se fodeu. Assim, não foi uma água do caralho, mas... Aquela coisa meio estranha. É, ninguém conseguiu entregar 100%, assim, sabe? E aí, tipo, cara, foi muito engraçado, porque o pós-show tava todo mundo com uma cara de cu. Meu Deus, uma cara de todo mundo sem pai nem mãe, porque, tipo, a gente tava tão ansioso pra voltar, a gente sobe e faz o show bosta. Mas é assim mesmo. Aí o segundo já foi melhor, aí, tipo, fiquei falando com todo mundo. E aí, como é que foi hoje? Como é que foi hoje? Beleza. Aí, sei lá, cinco shows depois tava todo mundo de novo. Mas foi isso mesmo. Eu acho que é que nem futebol, né? Imagina, você fica o maior tempo sem jogar futebol, primeiro você vai... Mas eu queria... Você falou essa mudança sua mesmo do laboratório. Eu senti muito essa mudança, porque acompanhei de perto, né? Eu via que você sempre tava me reclamando, putz, meus vídeos não tão indo mais bem no meu canal, né? Nos vlogs e tal. Sim, sim, sim. Você tinha já... Ah, eu reclamava muito com você, porque você fazia vlog também. E o seu já tinha os dois milhões? Tinha um milhão. Um milhão. Tinha um milhão. Não é possível ter um milhão e o vídeo tá dando 20 mil. Dava 20 e 30 mil. Qual foi essa chave? Foi por causa do laboratório? Foi o Senap. Mas qual foi o primeiro vídeo que bateu? O primeiro vídeo que eu lancei... Foi do laboratório? Foi. Foi. Qual? Foi o vídeo falando quando eu tirei o nódulo do peito. É mesmo? Foi. Foi. Bateu quanto? Bateu... Imagina, meus vídeos estavam batendo 20 mil. É. Aí esse bateu 200. De cara, sim? De cara. Eu falei, eita, esse povo quer ver esse stand-up. É. Você tava até me falando, será que eu abro outro canal? O que que eu faço? É, passou pela minha cabeça. Aí eu falei, gente... Aí eu demorei um pouco, porque foi... Ah, é. Foi isso. Eu fiz esse texto quando eu tava monoteta. Tá. Aí eu tive que parar de fazer pra colocar o silicone. E o silicone não é tão simples. Eu acho que eu fiquei um mês sem fazer show. Aí quando eu voltei a fazer show, eu fiz um texto falando do silicone e tal. Aí lancei o vídeo do silicone. Aí já foi melhor. Ah... Aí lancei mais um, lancei mais um. Aí lancei o vídeo, fui expulsa da suruba. Cara, eu lembro disso aí. E essa arrebentou. Porque assim, essa é uma história velha. Essa é uma história bem antiga. É verdade. Só que era do tempo da minha faculdade. Toda essa história que eu conto... Vamos contar essa história? Que é maravilhosa. Só o título já é... Fui expulsa de uma suruba, já é bom pra caralho. E fui. Eu morava no Rio, eu fazia faculdade lá. E assim, aquele povo com aquele tesão. Aí eu lembro que a gente juntou uns amigos da faculdade. Só que eu fiz faculdade de artes cênicas, gente. Então era assim, era só puta e viado. E eu era puta e viado. Eram os dois. Puto e gay. E aí eu lembro que a gente juntou um elenco pra ir nesse... A gente criei numa casa de swing. Porque a gente era muito curioso. Só que ninguém tinha namorado. Ninguém tinha casal. Então a gente foi em três viados. Eu e um casal de lésbicas. Então fechou os casalzinhos heteronormativos. E a gente foi... Só de fachada na porta. É, só de fachada. E assim, aquele clássico. Enchia uma cara na casa de uma antes. Porque a gente não tinha dinheiro pra beber na balada. Aquelas coisas. E a gente foi numa casa de swing. Gente, eu... Eu ainda sou menina do interior que fica deslumbrada com as coisas. Aí a gente entrou no primeiro andar. Era uma balada. Aí eu comecei a notar que só velho com menina nova. Falei, gente, mas cadê os caras bonitos? Não. Velho, velho. Velho, velho. Velho, velho. Velho, velho com menina nova. Aí comecei a entender que as meninas novas estavam no xerecard. É. No Master Cool. Master Cool é bom. Aí, beleza, balada ali, aquele pessoal. Aí o segundo andar que começava uma putariazinha. Tá. E daí entrei com meus viados, com minhas lésbicas. E era um povo maravilhoso. Nossa senhora, um povo muito engraçado. Não pode entrar com o celular. Não pode entrar com o celular. E entramos num quarto onde tinha muita gente transando. E a gente tudo amigo, meio bêbado. E eu sou imbecil, né? Eu comecei... Vocês ficaram olhando? Ficam olhando. Olha lá. Não, eu tinha que ficar quieto. Tinha que ficar quieto. Mas era escurão ou dava pra ver bem? Não, meia luz, assim. É mesmo? Mais baixo que esse aqui. Aí eu já comecei. Pra rir, né? Era um corpo inspirado o outro. Era. Parece que alguém falou montinho e pulou tudo. Era uma cama grande. Aí a maior parte dos casais estava a menina deitada e o cara em pé transando. Mas tinha gente transando. Tudo contra o nosso, um origami. Essa menina estava transando com ele, mas a boca estava... Ah, tô ligada. E daí nós entramos e ficamos assim. Aí eu já estava com vontade de rir do cacete. Aí eu comecei... Aí uma hora eu ri. Aí quando eu ri, alguém fez... Nossa, tipo biblioteca. Aí eu falei, gente, estamos no culto, estamos na missa. Aí quando eu não me deixo rir, aí parece que expõe. Aí o que aconteceu? Eu vou ter que fazer o gesto, que eu quase morri. O tio estava transando com a menina. A menina está deitada na cama, o tio. Beleza. Eu estou aqui atrás, ó. Olhando... Tá. Esse tio que está transando, ele está transando. Ele está com o pau dele, não achando. Ele já está transando. Já é o melhor dia da vida dele. Ele com a mãozinha dele, ele começa a fazer isso aqui, ó. O quê? Em você? Tentando achar alguma coisa atrás? Qualquer coisa. Ele estava procurando qualquer coisa. Tá. Podia ser. E você estava encostado na parede? Só que ele conseguiu pegar na minha bunda. Gente, a hora que ele pegou na minha bunda, eu gargalhei altíssimo. Porque eu dei um pulo, porque eu fiz isso aqui, ó. Eu não estava esperando. Cara, eu comecei a gargalhar. Aí me expulsaram dessa sala. Quebrou o clima. Que maravilhoso. Rolas que caíram e tal. Aí eu peguei e me expulsaram dessa sala. Cara, meus amigos, eles estavam quase infartando para não rir. Sabe quando você vê a lágrima saindo? Negócio duro aqui, né? Porque a gente estava... Ninguém foi ali para transar. A gente era umas crianças grandes. A gente tinha idade, mas, sabe? Tipo, a gente tinha, sei lá, recém-feitos. Dezenove, dezoito. Tudo bêbado, rindo pra caralho. Bêbado de bebida de barata. Que é o que a gente conseguiu tomar. Aí eu fui expulsa dessa salinha. Só que eu falei, mas a minha expedição não acabou? Pelo mundo da putaria. Aí sobe e desce, sobe e desce. Tinha um terceiro andar. Caralho. É, era coisa chique. O terceiro andar era de festinhas privadas. Eu não sabia o que era uma festinha privada. E descobri da pior maneira. Como que é? Você não pode entrar? Eu me perdi do meu amigo. Aí eu fui. De festa em festa. Ah, você não bateu na porta. Aí. Teve uma festa que eu entrei que eu nunca vou esquecer. Gente. Era um quarto imenso. Imenso. Um quarto não. Uma sala de festa. Salão de festa. Todo pintado, assim, com temas da natureza. Não sei por quê. Quer dizer, quando eu vi o pessoal que estava lá, que estava todo mundo pelado, eu entendi. Falei, ah, a galera está no clima natureza aqui. Adão e Eva. Aí tinha um monte de cobra. Aí. Eu coloquei a minha carinha aqui, ó, na porta. Aí a galera, entra aí, pô. E eu realmente entrei para ver se meus amigos estavam. Só que rapidinho eu vi que não estavam. Só que qual que é o problema? Eu entrei na festa. Estava todo mundo pelado. E uma moça já pegou uma cerveja e colocou no meu copo. Você acha que eu vou embora, Vileno? Tu me conhece. Aí eu fiquei com a copinha aqui e eu não estava conseguindo digerir tanta coisa que eu estava vendo ao mesmo tempo. Era muito, era, sabe? As bananeiras, as bananas. Enfim, aí um monte de gente pelada, todo mundo conversando e parecia um churrasco. Porque todo mundo se conhecia. Parecia um churrasco. Mas não estava conversando? Então, aí é que está. Era uma sala, assim, retangular. No fundo, tinha uma banheira. Na banheira, tinha uma mulher de quatro. Agora está ficando bem... Estamos indo. Estamos indo. Tem quantas pessoas ao vivo aí? Sete mil. Ó. É, pois é. Aí, tinha uma mulher de quatro na banheira, chupando uma outra que estava sentada na beira da banheira, assim, de perna aberta. Está entendendo? Estou ligado. Montou a cena aqui? Montei a cena. Está, beleza. Essa, falei, a gente estava no Rio de Janeiro, eu nunca vou esquecer. Ela está de quatro, ela tira a cabeça do priquito da colega, vira e fala, aí, não tem ninguém para comer meu cu, não? E daí, eu estava falecendo, porque para mim era muito engraçado, eu já era humorista. Eu já estava, tipo... Aí, eu quase morri. E daí, nisso, eu falei, acho que não é o lugar para mim. Aí, eu saí da sala, acatei meus amigos e fui embora. Só que daí, eu tenho essa história, tipo, sabe aquelas histórias que você tem, que você conta em toda festa? Sei, sei. Eu já contei essa história um milhão de vezes. Só que eu nunca tinha feito texto de startup, tipo, dessa história, porque eu namorava e eu achava que eu não podia falar esse tipo de coisa. Eu não tinha essa liberdade. Ah, mesmo você? Você tinha um pouco de... Eu tinha. É mesmo? Tanto que, aí, depois que eu terminei o namoro, lancei esses vídeos que eu te falei, o da cirurgia, o da cirurgia do silicone, mas eu falei, cara, por que eu não conto essa história que eu adoro contar? E daí, sentei com os meninos, a gente fez um pante-upzinho, tipo, colocou uma piadinha ou outra aqui que eu não tinha. A história já era boa, só de contar a história. A história já era boa e tal. Aí, lancei, fui expulsa da suruba. Em uma semana, deu um milhão. E o meu canal cresceu muito. Aí, eu falei, meu caralho, o que aconteceu? E aí, eu já estava, só que nessa, eu já estava muito empenhada, tipo, testando todo dia, fazendo show, em tudo quanto era lugar. Ah, Bruna, tem cinco minutos para você fazer aí na casa do caralho. Você veio? Vou, vou. E daí, eu já estava nessa pilha. Porque eu sempre amei stand-up. É agora, o meu canal andar com stand-up, eu achava do caralho. Mas você não era a pessoa de escrever sempre? Não. Por quê? Não, porque... Primeiro que a minha geração não foi criada assim. A gente vem de uma geração onde você tinha que ter 15 minutos matador, depois, até você chegar em uma hora, levava um tempo e tal. E eu fiquei fazendo o meu solo, o mesmo solo, por anos. E o meu solo funcionava muito, e eu achava que era isso. Eu achava que fazer stand-up era isso. E daí, até que falaram... Que é um pensamento meio de atriz, não é? Eu virei atriz. Eu estou rolando com esse solo. Eu virei atriz, porque eu só repetia o texto que eu já tinha escrito. Aí me falaram, não. Então, você não está fazendo stand-up. Você está só repetindo o que você já fez. Está todo mundo escrevendo e lançando. Eu falei, caralho. Aí entrou aquela minha fase insegura que eu te falei, que foi que eu comecei a fazer terapia. Porque eu estava, tipo, falando, cara, eu não sei. Eu não sei escrever tanto texto e testar. Eu não sei. Porque o pessoal não sabe a dor de barriga e o cagaço que dá. Testar um texto. Eles não fazem ideia. Ah, vocês são comediantes. Não. A gente é quase, é uma quase morte. Segunda-feira de Nathan. Não, Nathan era, cara, Nathan é a coisa... Eu não sei por que a gente fazia aquilo. Eu não sei. Segunda-feira de Nathan, eu passava mal. Segunda-feira, o dia inteiro. Então, eu ficava o dia já preocupado. Eu ficava o dia inteiro. O dia inteiro. Chegava lá, o coração, ele vinha aqui. A cada papel que saía daquela caneca. Aquilo é o negócio de você não saber a ordem. Não tem pra quê. É a pior coisa do mundo. Não tem pra quê. A gente não precisa ser de ar desse jeito. Ser o primeiro é ruim numa noite desse? É, mas eu prefiro saber que eu vou ser o primeiro do que não saber. Não saber que horas que você vai. Nossa senhora. Então, pra gente, é uma tensão muito grande. Só que, ao mesmo tempo, a hora que você acerta... É libertador. É, libertador. Porque você fala, eu errei, ok. Semana que vem eu posso acertar. Mas eu demorei pra entender a mudança do mercado. Porque o mercado mudou. Mudou. Hoje em dia, a gente tem, sim, que alimentar as redes. A gente não precisa mais de TV. É, não esquece de TV. Mas a gente precisa. Tá fazendo um programa de televisão aqui à noite. Mas a gente precisa da internet. A internet precisa ser alimentada com textos novos. E a gente que lute. Estamos gerando conteúdo. Então, eu achei isso do caralho. Eu acho que a convivência com a molecada toda, pra você, pra mim também, com esse pessoal mais novo, que tava com essa ideia de, não, tem que fazer vídeos. Porque também tinha essa mesma coisa de fazer. Sim, sim. Como que eu vou colocar um vídeo aqui, e eu não vou poder mais fazer esse texto? Eu demorei. O cara fala, Vilela, foda-se. Foda-se. Faz esse texto, depois faz outro. Pra desapegar. É, desapega. E eu demorei também. Eu também demorei um pouco. Eu fiquei meio que lutando, até que eu falei, cara, não. É porque eu sempre escrevi muito. Mas eu achava que era dar esse negócio pro pessoal, de graça. Eu achava meio... Mas você foi uma das primeiras pessoas que você falou assim, ó. Isso me marcou muito. Porque eu não tava nessa pegada de testar. Você falou assim, cara, se eu subir fazer um show, e eu não testar nada, pra mim não valeu. É. Falei, caralho. É verdade. É verdade. Tipo, por que eu tô fazendo o mesmo que eu sei que funciona? É, da gente se desafiar, né? É. Tipo, por que eu tô fazendo o mesmo texto há tanto tempo, gente? E aí? E eu achei fantástico isso. Que você não teve esse preconceito de chamar pessoas pra te ajudar. Ah, não. Sozinha não ia conseguir. Porque, assim, se eu não consigo fazer texto toda semana, porque é uma coisa absurda, né? Porque tá sempre acontecendo coisa nova na sua vida, no mundo. Você tem pessoas. Isso lá nos Estados Unidos é uma coisa super normal. Super normal. E aqui sempre teve esse preconceito, né? Vilela, e pra mim, além dos meninos me ajudarem criativamente, eu tenho um problema que eu já entendi. Que é um problema de disciplina. Você não tem ou você tem? Eu tenho esse problema de disciplina. Então, eu vou fazer tudo que for técnico antes, e eu vou deixar o criativo sempre pra depois. Pra última hora? Porque eu sei que é mais difícil. Dá um exemplo. Então, assim, o criativo, o sentar e escrever, pra mim, é difícil. Eu sei que eu faço, eu sei que eu consigo, mas é muito mais difícil do que eu produzir, digamos, eu tive uma ideia, eu vou produzir um novo show. Eu vou fazer todo o técnico antes. E o que é o técnico? O técnico é, eu vou escolher o teatro, eu vou falar com quem tem que falar, eu vou fazer acontecer. Pensar no nome, pensar no cenário. Pensar em tudo. Agora, a parte do texto, como é o mais difícil, eu vou deixando pra depois. Eu vou procrastinando, eu vou enchendo o meu tempo com outras coisas, e vou deixando o criativo pra depois, porque eu sei que pra mim é o mais difícil. Entendi. Porque eu sei que cobrar alguma coisa de alguém, cadê a minha mesa pro cenário? Você sabe fazer. Eu sei fazer. E eu sei que não tem erro. Sabe? Tipo, eu já sei que eu sei fazer. Agora, o criativo é sempre muito sensível. Então, eu vou procrastinando essa criatividade e vou colocando coisas antes pra eu não me sentir inútil. Você tá entendendo? Entendi. Quando eu entendi que eu só funcionava assim, eu falei, cara, se eu não tiver um horário pra escrever da mesma maneira que eu fiz com o personal. Do personal treino. Eu ia falar a mesma coisa. Se eu não tiver um compromisso com alguém, o compromisso comigo mesmo, eu furo. Eu já entendi que eu funcionava assim. Então, se você colocasse assim, as nove horas, todo dia, eu vou escrever. Você não vai escrever. Eu minto. Eu minto pra mim mesma. Ou então você se... Eu minto. O que você mente? Eu minto. Eu crio desculpas. Ah, mas é que, porra, hoje eu tive um dia difícil pra caralho. E quando você escreve com alguém, não interessa. O cara foi lá pra isso. É, às vezes o Vini, ele fala, Bruna, você não quer desmarcar hoje? Cara, a gente fez um milhão de coisas. Você tá morto. São cinco da tarde, você ainda não almoçou. Eu falo, vou colocar a minha comida no prato e os meninos estão chegando. Porque se você tem um compromisso com alguém, ainda mais que, pô, os meninos, eu adoro, enfim, eles vão lá pra casa. É mais difícil você desmarcar. Mas esse lance me lembra muito os programas de humor americano. Porque existe uma sala de roteiro. É o mesmo pensamento. Uma coisa é você é criativo. E outra coisa são três, quatro pessoas pensando num assunto e você direcionando. Que aí você fala, eu quero falar sobre o nódulo no peito. Tipo, ó, gente, aconteceu isso, isso, isso. Aí você coloca os tópicos. Ah, beleza. E se a gente falasse isso? Não, não é esse caminho. E se a gente falasse isso? Isso, isso, vamos mais... Cara, não desse jeito. E aí você fica encaminhando e todo mundo pensando ao mesmo tempo. Acontece. Cara, acontece uma coisa absurda. Às vezes, é muito louco. Porque tem dias... Você deve ter muito mais texto do que você usa, não é? Tenho, tenho bastante. Porque tem coisas que eu jogo fora. Tem coisas que eu mudo muito. Por exemplo, a gente escreveu. Eu gostei. Porque tudo que é escrito, eu tô, né? Então, tipo, eu aprovei. Eu tô ali, tô junto. Na hora que eu vou fazer, eu olho e falo, cara, não gostei. Aí eu mudo na hora. Na hora que você começa a colocar a sua boca, a sua voz. Aí eu vou mudando. Não, essa pedra não é isso. Não, mudo, mudo. Fala em voz alta. Não, não. Vou pra palco. Essa tá ótima, essa não. Essa tá ótima, essa não. Porque isso que é o testar. Aí o testar é isso. E daí eu vou mudando. Então, às vezes, um texto... Principalmente quando é a história que aconteceu. Quando é texto de observação... É mais fácil, né? É mais fácil de escrever e eu não mudo tanto. Quando é uma história que aconteceu, às vezes eu mudo muito. Porque a história ainda tá na minha cabeça. Então, eu acho um jeito de contar. Eu pego uma piada daqui, pego uma... Sabe? Faço uma confusão do caralho. Às vezes, o que tá escrito... Esse texto do... Um dos últimos que eu lancei, que eu falo do cara do jiu-jitsu. O que a gente escreveu e o que eu fiz são textos completamente diferentes. Mas pegando do que foi escrito e o que aconteceu, o que mudou? Foi a ordem, o foco... Então, no palco a gente vai achando umas coisas novas, né? Ah, com certeza. No palco a gente vai achando. Tanto que esse texto... Eu até tava falando isso esses dias. Esse texto, ele começou com 12. Eu postei ele no YouTube com 18. De caquinho, de coisinha que você vai achando, sabe? E a sua persona, ela mudou bastante também. Você acha? Eu acho. Porque ela era mais... Caricata. Caricata. Mais atriz. E virou mais... E é muito difícil. Energética e tal. Mas antes era muito atriz, eu via. É, difícil largar a atriz. Seu sotaque era muito pesado, você era cantado. Pra quem era de São Paulo, era uma coisa muito cantada. E agora eu vejo que tá mais natural e tal. Você não largou o sotaque. Não. O sotaque, ele tá aqui. Às vezes eu sinto que eu dou uma forçada e eu procuro segurar. O forçada, por exemplo, é bem característico. É, é. O gente, o forçada. Mas isso é muito natural do jeito de eu falar. Mas eu mudei, eu fui... Eu tô tentando deixar a minha persona muito mais parecida comigo. Porque é muito difícil. Quando você... Eu fui atriz por 10 anos antes de começar a fazer stand-up. Essa... Você se desvestir dessa maneira no palco é muito difícil. Porque quando você é atriz, você entra vestida com o seu personagem. Você imposta a voz. Você imposta. Você é outra pessoa e tal. Então, quando você começa a fazer stand-up, não. É você. E pra eu conseguir ser eu, é uma treta mesmo. Assim, é uma treta real. Tipo... Às vezes eu vejo uns vídeos meus que eu falo... Cara... Forcei. É? É. Você vê a parte que... Vejo. Falo, não. Não precisava. Tanto que eu gosto muito mais dos vídeos que eu posto quando eu tiro do meu solo. Do que quando eu vou fazer 15 minutos. Ah, é? Porque no seu solo você tem o tempo todo pra se aclimatar e tal? Exatamente. Ah, e 15 minutos você tem que entrar e arrebentar. E arrebentar. Eu tenho aqueles 15 minutos. É uma plateia que não necessariamente foi pra me ver. É uma galera que eu tenho que conquistar, então eu fico muito mais nervosa. Tipo, se essa galera não me comprar, eu só tenho 15 minutos de conquista. Entendi. Porque é uma conquista, gente. Conquista a plateia. Em uma hora, primeiro que... É muito mais difícil em uma hora, tipo, você não pegar a plateia pra você. É isso. Segundo que é o teu solo, a galera já sai de casa pra te ver. É isso que eu falo, solo, a pessoa conhece. É, a pessoa já me conhece, já tem. Então, eu gosto muito mais quando eu tiro o texto do meu solo pra postado que quando eu faço 15. Mas a gente falou, falou, foi aleatório e tal. Eu queria fazer uma linha do tempo da sua carreira. Tá bom. Você falou que foi atriz. Sim. Mas qual foi o primeiro trabalho seu? Você começou já como atriz ou trampou em alguma coisa que não tinha nada a ver? Nossa, eu trabalhei muito em coisa que não tinha nada a ver. Meu primeiro trabalho foi, eu tinha 17 anos, abrir uma academia do lado da minha casa. E eu tava terminando terceirão. Aí eu já sabia que eu queria alguma coisa diferente dos meus amigos, sabe? Tá todo mundo indo pensando em fazer direito, medicina. E eu pensei em fazer direito. Até tenho piada disso no meu solo. Por muito tempo eu pensei em fazer direito. Caramba. É. E acabei que estudei errado. O Brasil perdeu uma péssima advogada. Péssima, nossa senhora. Não tinha sentido nenhum essa porra. E daí eu fui recepcionista da academia. Por acho que uns oito meses, assim. E até que eu não ganhava tão mal na época. Você treinava lá também? 400 reais. Não, não treinava. 400 reais. 400 reais. Pra trabalhar. Você curtia lá? Trampar lá ou não? Eu odiava. Não tinha nada a ver contigo? Nada. Eu odiava a academia. Eu odiava malhar. Eu odiava todo mundo que tava lá. Eu só queria comer e ser feliz. Tinha uma raiva daquele povo. Mas naquela época você tinha uma ideia já de fazer? Tinha, tinha. Eu já pensava em fazer teatro. Tanto que um pouquinho depois eu larguei a academia por causa do teatro. Tudo isso em Curitiba? Tudo isso em Curitiba. Eu comecei a fazer teatro bem nova. Mas você nasceu em Curitiba mesmo? Nasci. Nasci em Rio Branco do Sul. Uma cidade do ladinho. Tá, não conheço. Não, acho que eu fiz um show lá já. Eu acho que sim. Daí pra atriz, quanto tempo? Eu comecei a fazer teatro com 17. Ah, é? Comecei a ir. Eu fiquei... É, porque... Mas a sua ideia era ser atrizona mesmo? Fazer peças, aquelas coisas sérias mesmo? Eu fiz um monte de peças. Seriona? Sério. Gente, eu fazendo drama era muito ruim. Mas a pessoa ria de você? Ria, deu meu drama. Eu era muito ruim. Muito ruim. Esses dias eu encontrei um ex meu que ele falou, você era uma puta atriz. Eu falei, não, eu era uma atriz puta. É completamente diferente. Não, eu era bem ruim. Você chegou a fazer alguma peça clássica assim e tal? Fiz. Eu fazia curso e trabalhava numa companhia que tinha uma frequência muito alta de produções. Então a gente fazia coisa pra caralho. Nossa, peça infantil. Eu fiz um milhão de peças infantis. Nossa senhora. Domingo à tarde, eu chegava de ressaca. Era uma coisa linda. Era uma princesa? Não, Vilela. Ai, Nenê, eu vou te contar uma coisa, viu? Tava contando pro Chicó esses dias. Eu fiz Branca de Neve e Sete Anões. Eu era empregada três. Cara, nem sabia que empregada era uma Branca de Neve. Imagina a terceira. Eu tinha um total de umas duas falas, mas mudava um monte de cenário. Isso aí o Brasil não vê. O que eu fazia de troca de cenário pros personagens principais? Exatamente. Entendeu? Aí no meio da peça eu entrava com a roupa de bicho, cantando, piu, piu, piu. Isso aí ninguém vê, entendeu? Cara, eu não sabia disso aí não. Era maravilhosa. Mas pagavam as contas pelo menos ou era muito ruim de grana? Era ruim de grana pra caramba. O elenco era muito grande. Um bando de gente jovem lutando pelo sonho. E a gente... Era muita gente no elenco. Tanto que eu era empregada três. Três. Tinha mais duas. Mais sete anões, mais a Branca de Neve. Tinha sete anões, mais a Branca de Neve, mais a Bruxa, mais... Aí tinha um monte de coisa. Tinha os gaviões da bruxa, sabe? Quando você vai inventando coisa pra todo mundo. Mas era muito engraçado. Eu fiquei um tempão trabalhando nessa companhia. Aí a minha mãe falou, Oi, linda. Tudo bom? Seguir o seu sonho é ótimo. Mas e o dinheiro? Aí foi quando eu comecei a vender papel higiênico. Que daí... Aí eu trabalhava, fazia os ensaios, as peças. E daí eu tinha um horário livre. Porque eu atendia os meus clientes. Então eu conseguia fazer as duas coisas. Tá. Porque eu era vendedora de rua. Ah, tá. Vendia papel higiênico e saquinhos de lixo. Mas tipo, você abordava as pessoas? Não, eu tinha meus clientes. Ah, tá. Tipo, lanchonete da rodoviária. Umas lanchonetes bem... Cara, e você não contou essas coisas no palco ainda, né? Ah, do papel higiênico, eu sempre esqueço. Não preciso contar isso. Você precisa contar isso, né? Ah, eu sempre esqueço. É desgraça. Era bem engraçado. Porque eu vivia no meio que onde só tinha homem. Quando eu comecei a trabalhar, os clientes ficavam tipo, O que você tá fazendo aqui? Eu falei, o que eu não fiz esse papel higiênico? Vendia um monte de coisa. Saco de pipoca. É mesmo? Aí fiquei um tempão trabalhando nisso e fazendo teatro, fazendo teatro, fazendo teatro. Isso eu já fazia teatro há anos. Aí comecei a trabalhar num clube de pôquer. Consegui para um evento. Aí fiquei um ano... Eu vendia papel higiênico de manhã, trabalhava no clube de pôquer à tarde. Mas fazia o que num clube de pôquer? Eu era secretária. Secretária? Secretária do chefe. Ah, tá. É. Você achou que você era croupier? Não, eu não sei até hoje. Você namorou com um cara que... Então, eu conheci o meu ex lá. É, conheci ele lá, porque ele era jogador, né? Eu não sei, gente. Eu não sei jogar. Eu também não sei jogar, não. Eu não sei o que faz com aquilo. Eu tenho ideia do jogo, porque eu trabalhava com... Mas, assim, meu trabalho era achar um fornecedor que fizesse mesa de pôquer. Nossa, eram umas coisas que... Puta que me pariu. Tudo a ver contigo. É por isso que hoje eu sou uma ótima produtora, sabe? Tipo, Bruna, vamos mandar fazer... Nossa, umas coisas que ninguém tinha noção. Então, até esqueci o nome. Era um peso para a carta, para você dar a entender para o dealer, para o croupier, que você não está jogando. Então, você coloca um negocinho. Tem um nome, esqueci. Tá, tipo, eu passo a ver. É, aí eu mandei fazer. Nossa, gente. Eram umas coisas que eu virava Curitiba da vez. Gente, para limpar a mesa de pôquer, é? Porque tinha que ser uma lavagem a seco e tal. Nossa, minha vida é uma doideira. E daí, foi nessa época que eu trabalhava com o papel higiênico de manhã e fazia o pôquer à tarde, que eu comecei a fazer stand-up. Então, mas quem te colocou? Como você... Nessa companhia de teatro que eu fazia, o dono fez um grupo de stand-up. Ah, é? E daí, eu fiquei apaixonadíssima pelo grupo, assim, tipo, pelo stand-up. Fiquei doida. Aí, eu ia em todos os shows. Eles tinham um show semanal. Eu ia em todos os shows, todos os shows. Era num bar, umas quintas. E daí, eu comecei, tipo... Como eu ia em todos, e a maior parte do elenco era de amigo meu, eles falavam, Bru, e aí? O que você achou? Falei, ah, eu achei que você mudou tal piada. Por que você não fala tal coisa? Ah, eu achei que hoje foi melhor que semana passada. Todo mundo começou a me perguntar. E eu comecei a... Entender. A entender e me sentir muito útil. Eu comecei a sugerir piada e tal. Aí, um dia, o dono da companhia me ligou e falou, Bru, eu estou aqui com o grupo reunido e a gente quer te chamar para uma reunião amanhã. Porque a gente tem um convite para te fazer. E daí, eu fui, tipo, super emocionada. Cheguei lá, ele falou, então, a gente pensou muito. E a gente quer te convidar para ser a nossa produtora. Falei, aê, caralho! E deu uma centena, porque eu já ia em todo o show. Eu estava precisando de dinheiro. Mas nessa época você ia, tipo, no Curitiba Comedy, em outros lugares, assistir? Não, o Curitiba Comedy não tinha nem aberto ainda. Ah, que ano que é isso, então? Isso foi Curitiba Comedy de abril, em 2011. Isso foi em 2010. Foi um pouquinho antes. Aí, eu comecei a ficar muito apaixonada por tudo. E daí, a galera do elenco, que eram os meus amigos, que eu estava sempre sugerindo piada, começou a falar, Bruna, você tem que fazer. Tipo, caralho, você tem que fazer. Toma coragem, você tem que fazer e tal. E daí, eu fui ficando, tipo, meio, caralho. Tem que fazer, tem que fazer. E a galera vai, 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 vai. Aí, abriu o Curitiba Comedy. E o Santa Comédia? O Santa Comédia já tinha. Já tinha, né? Já tinha, né? É. Aí, abriu o Curitiba Comedy e um menino do elenco tinha um show no Curitiba Comedy. Aí, ele falou, Bru, vai lá numa quarta, faz cinco. Mas não conta pro dono, porque acho que ele vai ficar meio puto comigo. E não contamos. Aí, eu fui, fiz assim, na maciota por um tempo. Aí, o dono da companhia descobriu e me expulsou da companhia. Tá zoando. Era só pra ser produtora? Não podia fazer? É, não podia. Mesmo fora? Aí, ele falou, me chamou e falou, você não tem jeito pra stand-up. E como foram esses cinco minutos? Foi muito bom. A primeira vez foi muito bom. Foi? A segunda vez foi horrível. Todo mundo que vem aqui fala que a primeira vez foi boa. É a primeira vez. Mas sabe o que eu fiz? Eu coloquei 40 amigos meus no bar. Ah! Sério? Sério. Aí, eles amaram. Foi engraçado pra caralho. Eles amaram. Segunda apresentação, uma grande bosta. Eles não foram? Não. Aí, era público. Aí, era só a minha mãe. Minha mãe não deu conta de rir pelas 40 pessoas. Mas, nessas duas, mesmo sendo ruim, você falou, é isso que eu quero fazer? Ou deu uma desanimada na segunda? Foi. Na primeira, eu já tava decidida. Na primeira, já, tipo... Porque é diferente do teatro, né? Fudeu. Muito, muito diferente. Muito. Mas, na primeira... Eu já fiz teatro também. E, quando eu fiz stand-up, eu falei, cara, é outra coisa. É outra coisa. Aí, eu já tava apaixonada. Fudeu. Ali, fudeu. Aí, cara, foi incrível. Assim, como a minha cabeça fez... Mas, você não largou tudo? Continuou trampando e... Continuei trampando aí. Saí da companhia e falei, cara, eu vou fazer stand-up. Aí, comecei. Aí, fiquei nos três trabalhos por um bom tempo. Papel higiênico de manhã, poker à tarde, stand-up à noite. Aí, não aguentei sair do papel higiênico. Fiquei poker, stand-up, poker, stand-up, poker, stand-up. Mas, ainda sem ganhar dinheiro no stand-up, ou já ganhando um caixezinho? Aí, depois... Não, demorou. Demorou. Eu comecei a fazer um dinheirinho, foi quando eu larguei o poker, que foi quando eu fui no Quem Chega Lá. Quem Chega Lá foi que ano? Quem Chega Lá, eu fui em 2014. Fiquei três anos nessa vida dupla de poker e stand-up. Aí, um olheiro da Globo foi no Curitiba Comedy, me viu e me chamou. Chamou eu e o Emerson Ceará, para o Quem Chega Lá. A gente foi no mesmo. Aí, quando eu fui no Quem Chega Lá, aí começou a surgir coisinhas, assim. Tipo, não eram grandes coisas, mas... Ah, e um barzinho aqui, do Zentão, outra coisinha aqui, 150. Ah, uma viagenzinha. Aí, eu já não estava conseguindo, tipo, trabalhar direito, né, no poker. No poker, aí, na segunda-feira, depois do Quem Chega Lá, aí eu falei para o meu chefe, nossa, ele era perfeito, ele era muito legal. Aprendi muita coisa com ele. Ele era muito, tipo, eu ia investir, sabe? Muito do que eu invisto hoje na minha carreira, eu lembro dele. Ele fala, cara, se a gente tem um sonho, a gente acredita, a gente tem que colocar dinheiro. Se você tem dinheiro, coloca. Ele falou isso? Falava, ele falava direto. Porque, às vezes, eu falava, caralho, Geraldo, você vai gastar tudo. E vou gastar, vou gastar, a gente vai levantar essa porra, vai. Que foda. Nossa, ele é incrível, ele era um puta empresário. Aí, quando foi o Quem Chega Lá, na segunda-feira, eu falei, Geraldo, eu queria falar com você. Ele falou, já sei. Só que ele falou, tipo, ah, ele falou, Bruno, eu estou vendo o que está acontecendo. Você está dando tudo certo e tal, mas, pô, boa sorte. Foi legal pra caralho, assim. Foi um período de aprendizagem do caralho. E foi muito bom, porque eu tinha muito trabalho lá, mas, às vezes, eu não tinha nada. Porque era muito, eu organizava evento. Só que, às vezes, tinha terça que eu não tinha porra nenhuma pra fazer. Às vezes, eu tinha que tirar uma festa do cu. Às vezes, não tinha nada. Então, às terça-feira que eu não tinha nada, eu ficava assistindo stand-up, no trabalho. Eu ficava vendo como é que eu comecei a produzir um show. Qual? Eu tinha, foi bem na época que teve aquele surto de venda coletiva, de peixe urbano e tal. Ah, sei, sei, sei. Que enchia tudo quanto é um show. É, aí eu peguei e produziu um show pra mim, pro Maicon, a gente enchia e tal. Então, fui me virando e com esse tempo que, às vezes, eu tinha lá, era do caralho. Eu trabalhava de lá. E nessa época, você tinha o quê? Uns 15 minutos, mais? Nessa época, eu tinha uns 15 minutos. É. E já funcionava? Tinha 30. Tinha 30 bom. Tá. 30 bom. Mas já estava até pensando em vender solo. Tanto que meu primeiro solo, eu sempre conto isso, meu primeiro solo tinha 35 minutos. Mas eu te vi, por exemplo, eu fiz com você um dia que você veio no Beverly, há muito tempo atrás, pra fazer uma participação. Nessa época, será que você já... Eu trabalhava ainda. Você trabalhava ainda? Trabalhava. Trabalhava, porque quando eu comecei a vir pra São Paulo, o que eu fazia? Eu trabalhava da uma da tarde às oito da noite. Então, eu pedia pro meu chefe pra trocar. Eu trabalhava de manhã, pegava o ônibus no começo da tarde, vinha, fazia o show, voltava de ônibus e pegava no outro dia no começo da tarde. Ah, tá. Pra não faltar. Eu fiz isso aqui, quando eu fiz aquela sabedoria no Beverly. Fiz pra fazer comedians, que o Capela e o... E o Marrom? E o Marrom, eita, tá doida? A cerveja bateu. O Capela e o Marrom me chamaram, o Marrom, na verdade, me viu em algum show e falou, nossa menina, você é boa, hein? Quer fazer cinquinho lá no comedians? Quase morri. Caralho, era o sonho. Era o sonho. Aí eu fiz isso. Vim de tarde, de ônibus, seis horas de idade. Pra fazer cinco minutos. Isso aqui é do caralho. É. E a galera de toda fresca, né? Eu vinha seis horas. Tem não sei o quê, tem não sei o quê. Cara, vai lá e faz, velho. Vai, porra. E no Beverly foi... Só que acho que no Beverly eu vim pra fazer dois shows. Acho que eu fiz um sexta no Beverly e outro... Ah, foi isso. Eu fiz sexta no Beverly e sábado eu fiz com o Bernardo. O Bernardo e o Zé Luiz. Eles tinham um show no estacionamento do Extra. Lembra desse show? No estacionamento, não. No estacionamento do Extra. Nunca fez show, não. Tinha um teatro no estacionamento do Extra. Não, tinha um teatro. Tinha um teatro. Ah, tá. Mas não era no estacionamento. Vocês acharam que era no meio dos casos. É, eu achei que era. Era o Juca Chaves, o teatro. O Juca Chaves. Não sei, é. Você falou de estacionamento. Caramba. Ah, é porque também a gente já fez drive, não podemos nem negar, né? Mas era um show legal deles lá. Era legal pra caralho. O teatro era uma gracinha. E daí eu fiz, eu lembro que os Open era eu e o Daniel Pinheiro. Caramba. É, cara, faz tempo pra cacete isso, é. Então você começou em 2010? 2011. Comecei mesmo em 2011. Então você tá fazendo agora, eu sou ruim de conta. Dez anos. Dez anos, cara. Dez anos. É mesmo. Eita. Eita, porra. É tempo. Virgem santo. Você já tá no terceiro ou segundo solo? Eu tô no terceiro, na verdade. O primeiro é o? O primeiro é o Desbocada. E o segundo eu coloquei na internet por causa da pandemia. Eu não coloquei completo, né? Especial. Porque quando veio a pandemia, eu não tinha, meu nome não é Neil Agra, mas um shade que eu tô mandando pro Neil. O Neil é a pessoa que mais tem gaveta no Brasil. Incrível. Eu acho que na pandemia ele não parou de produzir. Ele ainda tem. Ele ainda tem. Mas o Neil teve que fazer isso, que eu fiz também. É? As gavetas dele acabaram, é que o Neil lança semanal. Eu lanço 15 anual. Então, até conversei isso com ele. Chegou uma hora que a gaveta de todo mundo acabou. Eu tava nessa neura de semanal, eu desencanei. Não, não. Semanal é só o Neil que consegue. O Neil e o Flávio. O Flávio também tá nessa? Vocês são os doidos do caralho. Essas pessoas têm que parar. Vocês têm que parar. Tem que parar. Com essa forma. Porque as pessoas depois acham que a gente também tem que colocar. Não, eu coloco quando eu quiser. Para. Eu falo sempre assim, no pacote prêmio que você recebe, né? É, pelo amor de Deus, gente. E daí, acabou as minhas gavetas. Aí eu falei, gente, vou ter que sacrificar meu solo. Não vai ter jeito. Aí eu fui lançando. Mas deu uma dor, né? O Deslocada. Deu. Mas teve uns vídeos que foram muito bons, assim, pro meu canal. Que foi uma época que tava todo mundo muito em casa e muito na internet. Tipo, uns vídeos que foram bem, fizeram meu canal crescer. Falei, bom, é fazer o quê? Deixa eu lembrar. O Desbocada foi aquele que você gravou no Shopping. No West Plaza. E o segundo eu não soube. Então, aí eu não gravei. Entendeu? Porque eu não cheguei a gravar, porque eu tive que ir lançando ele aos poucos. Ah, eu achei que você tinha gravado e desmembrou ele em vários vídeos. Não, não, não. Ah, tá. Eu não cheguei a fazer o especial. Entendi. Eu tava finalizando ele pra pensar... Oi? Você já tinha decidido? O Deslocada. Não, mas onde você ia gravar, tudo certo? Não, não. Não tinha pensado, não. Porque fechou em março, né? E eu pensei que eu ia gravar esse solo pra junho. Tá. Só que eu tava com o solo pronto, já. Entendi. É o que você tava já fazendo. Eu já tava fazendo. Tava testadinho, bonitinho. Falar, não. E esse você desencanou, então. Jogou na internet e não vai gravar o especial. E agora você vai pular pro terceiro. Agora eu já tô no terceiro. Tô terminando. Então, o terceiro ainda não... Não tem nome? Tô viajando com ele com o Deslocada. Tô viajando com o Deslocada. Mas eu tô pensando em Debochada. É, claro. Que é a minha cara. Cada vez eu tô pior. O Desbocada é por causa do canal? O Desbocada é muito pelo que eu sou, na verdade. Não é nem pela coisa do palavrão. É muito de falar. O seu canal chamava Desbocada ou não? Teve uma época que chamou. É, então. Eu achei que era por causa disso. É. Mas Desbocada é o nome maravilhoso. É, eu gosto muito. Porque é o que você é, Desbocada. Eu gosto muito do nome. Mas aí foi pro primeiro especial, gente. Vai. Tanto que as pessoas confundem até hoje. É. Mas aí, tudo bem. Eu acho que as pessoas nem sabem direito o nome de especial. Não, não. É a gente que sabe. É, a gente presta muita atenção. Mas eu termino essa trilogia e mudo também. Vou pra outra vibe, assim. Eu quis fazer três. A pandemia acabou com a minha trilogia, né? Porque o Deslocada ficou desmembrado pela internet. Depois junta todos eles e faz um especialzão, sei lá. É, o pior é que, assim, eu até tenho ele bem gravado. Eu não sei se a gente chegou a fazer o BH Comedy. Fiz. Nossa. É uma delícia de fazer lá. Ah, não. BH Comedy não é no hotel. No hotel. Ah, tá. Fiz, fiz. Lá é uma delícia. Nossa, BH é uma plateia que não existe. É perfeito. E eu tenho esse show gravado lá. Bem gravado, bonito. Não especial, mas tenho ele. Ah, eu acho que vale a pena também colocar ele juntinho também. O pessoal vai curtir. É, é uma ideia. Porque na pandemia também, como tinha acabado meus shows, eu comecei a fazer compilado também. É, eu fiz compilado. Juntar um monte de show e tal. Caralho, eu tava conversando isso com o Afonso hoje. O primeiro compilado todo mundo assiste. O segundo, né? Vai caindo, né? O terceiro já ninguém mais quer. E os caras até esquecem que você tá na pandemia. Fala, nossa, mas não vai produzir nada de novo. Falei, querido, não tá tendo show. Eu não tenho plateia, são os arrombados do caralho. Você chegou a fazer evento online? Amor, eu fiz tudo. Eu fiz também. Aqueles que você não tem ninguém rindo e você tá falando com uma tela, não é? Ah, vamos pra pizza. Eu lancei vídeo. Esse é massa integral, tá? Eu lancei vídeo que eu gravei online. Vilela. Como que era o seu... Uma treta. Porque assim, pra vocês entenderem. É uma reunião de Zoom. Tá. É um Zoom. Pra eu ouvir a risada, o microfone das pessoas precisa estar aberto. Então, se o teu microfone tá aberto, a Mária entra aqui e fala... Amor, traz papel. Você estraga meu show. O cachorro late. O cachorro late. A criança chora. A moto passa na rua. Explode. Meu Deus. Meu Deus. Então, assim... Eu até tô pensando em fazer show online de novo, porque eu preciso muito testar coisas. Tô com muito projeto. Que a hora que voltar show, eu vou ter uma sequência de vral, vral, vral. Só que eu não vou mais gravar vídeo, porque era um estresse do caralho. Porque daí, claro, no vídeo você não quer. Mari Leide, telefone pra você. Papai, fiz cocô limpo aqui. Filho, eu tô assistindo um show de stand-up. Tô no stand-up aqui, caralho. Tô atrapalhando, Bruno? Não tô, né? Aí você já perdeu... Perdeu o... E às vezes a pessoa quer conversar comigo, né? Tem esse... Sério? É. Tanto que o Gui Araújo, que é o meu produtor, ele me ajudou muito. Falava... Ele entrava antes e falava, gente, eu sei que vocês querem conversar com a Bruna. Ela também quer conversar com vocês. Mas não atrapalha essas cambadas arrombadas do caralho. E às vezes, tipo, tinha um áudio que não vinha. A pessoa tava sem áudio. Eu não tô ouvindo a Bruna. E falava... Ai. Putz. Porque, assim, é uma tecnologia que tá todo mundo experimentando, né? É uma parada que... Nossa. Última geração, sabe? É. Eu acho o seguinte... Era engraçado. Agora que você vai comer, podemos abrir um pouco pra chat, né, meu amigo Mandíbula? Definitivamente. Até porque eu preciso de um tempo pra ler tudo aqui. Então pode comer com calma aí, que olha só. A Bruna tá bombando aqui. Olha só. A Andressa Prestes falou, Bruna, mostrando que o sexo frágil são eles. Aê, chupa! Quer dizer, não, é nóis, né? Opa, opa. E se o homem menstruasse, o ciclo se sincronizaria todo mês. E era uma vez por semana sem show. Muito bom isso. Cara, muito bom isso. É, falando aqui que não seria a pose de quebrada, seria a pose de aliviar cólica. Olha os caras testando piada com a gente. Nossa, vocês tão testando. É, os caras tão testando piada. E veriam como é fazer rir de TPM querendo cometer suicídio. Aí ela, logo em seguida, ela ainda fala, sou sua fã, Bruna. Beijo de Curitiba pra você, pro Vileli e pra toda a equipe da produção. Valeu. Se cuidem, usem máscara e fiquem em casa. Boa. Beijo, querida, valeu. A Andrea Araújo mandou 150 aqui pra gente fazer um jabá. Falou, sou peruana, conheci meu marido em Cancún. Conforme os números que me regem. Sou numeróloga. Ah, então agora você entendeu. É, foi estranho. Ela falou primeiro, conforme os números que me regem, eu achei que ela tinha dado o golpe do baú nos caras. Não, ela falou, sou numeróloga. E já que tocaram no assunto, quem quiser conhecer... Não, mandíbula, peraí. Ia ser muito maravilhoso se ela falasse. Não, calma. Dica. Sou peruana, conheci meu marido em Cancún. Pau no cu de todo mundo, paguei 150 pra humilhar vocês. Foda-se. Tô feliz aqui. Realmente seria excepcional. Eu ia amar. Aliás, semana que vem vou dar 150 aqui. Ah, mas não tem nada de bom pra migabá. Porra, claro que tem, caramba. Graça. Aí ela fala aqui, sou numeróloga e já que tocaram no assunto, quem quiser conhecer seu propósito de vida, os desejos da sua alma e muito mais, arroba andrea.borges.numeróloga. Ela fala, Bru, amo você, quando quiser, faça seu mapa. Boa. Esse negócio de trocar... Amor, tem como você fazer meu mapa e já vir com o Waze? Eu sou meio perdida. Já vir com o mapa, mas com a direção, né? Aí, o S. Brido mandou aqui em dólares canadenses. É pra agradecer a Bruna. Ele falou, não é publicidade, é pra agradecer a Bruna por ter me feito companhia em plena pandemia. Isso é muito fora, isso é muito fora. As gays te amam, Bruna. Você é o máximo, super abraço do Canadá e um dia te vejo no show. Vilela, manda um alô pras monas. E aí, monas do Canadá. Pô, quero ir pra lá. Preciso conhecer o Canadá, cara. Eu também. Eu não fiz show no cadastro. Não, e tem um lugar chamado Lago Louise. Que é lindo. Ele deve saber aí. Fala aí pra nós onde é esse Lago Louise. Eu nem sei. Mandar aqui no chat que a gente fala. Lindo. Eu só passei em... Você ia surtar. É. Cara, eu só passei em Vancouver, é lá? Vancouver é Canadá, né? É só Vancouver que eu conheço. Aí, logo em seguida, ela fala, mostra o nipple também, que é o mamilo. Mas eu não sei pra qual dos dois que ela tá falando. Se for o meu, mostra aqui, ó. Olha essa thumbnail. É isso que o Brasil quer. Vilela, mostra o mamilo. Mostre a... Nipple. 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 Que a gente não... Em inglês, pra mim, é... Nipple. Mostra o bico da teta. Minha mulher fala... Bicoleta, ela fala. Só a bicoleta. A bicoleta, a bicoleta. O Trumpet Chips falou aqui. Qual é a opinião da Bruna sobre as críticas que estão sendo feitas pelo Arthur Petri, as suas piadas e as demais colegas da comédia? Você toparia participar do A Deriva Podcast? Você sabe o que que é? Desculpa. Quem? Arthur, quem? Eu não sei o que. Arthur Petri é um comediante. Ele já veio aqui também. Gente, desculpa. Eu não sei o que é. O que que ele fez? Ela explica o que ele fez? Ele criticou a piada dela, é isso? Não, aparentemente ele tá fazendo crítica a diversos comediantes também. Ah, tá. Não só mulheres. Eu vou fazer a minha pesquisa aqui e eu já volto. Tá bom, você faz a pesquisa e depois você fala pra ela. O que mais? Mas a gente quer falar de gente que tá criticando a gente? Isso é uma pergunta que eu quero saber. A gente quer? A gente quer mesmo? A gente tá tão feliz com o meu do Peter. Exatamente. Acho justo. O que mais? Olha, eu não sei quem é. Desculpa. E se a crítica não for construtiva... Paulo... Mas eu odeio, gente. Eu odeio... Eu não sei você, mas eu odeio quem começa o comentário com... Posso fazer uma crítica construtiva? Nunca é crítica construtiva. Nunca é. É só encher o saco. Eu não sou ninguém pra falar. É. Olha... Acertou! É. A pessoa fala... Olha, eu vou fazer uma crítica construtiva. Esse seu cenário tem muito elemento. Eu não consigo prestar atenção na convidada. Foda-se! Desculpa. Às vezes vem uma cantora em mim ruim. O Gabriel Freitas aqui. Ele falou que vai abrir um delivery de churrasco. Sandoval X e bebida em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Vai ser tudo ótimo. Ah, porra. Abre aqui, cara. Abre aqui, cara. Imagina do nada, domingo. Nossa, mano. O churrasquinho tá chegando. Aí ele falou... É no arroba brasa.e.gelo. Brasa com Z ou com S? Com S. Brasa e gelo. Vocês acham ruim eu pegar mais um pedaço de viz? Claro que não. É pra gente isso aqui. Aí ele falou... Em breve terá um sorteio lá. Quer esquentar? E perguntou... E perguntou se a Bruna pode fazer o jabá dele. O que que tem que falar? É o jabá do churrasquinho que vem. É o jabá do churrasquinho que vem. Vem linguiça, vem. Vem coração, vem. E farofa, vem. Picanha, não. Vem que é muito caro. Aí, arroba brasa e gelo, separado por pontos. Arroba brasa e gelo pra você. Brasa e gelo. Aí, a página Mundo Trans falou que eu amo a Bruna. Sou uma mulher trans. E eu era muito encanada por ser meio desbocada. Eu achava que era assim por ter tido uma criação masculina. Depois de ver a Bruna, desencanei. Isso é legal, né? Isso é maravilhoso. Isso é do caralho, cara. Falei que você tem um papel importante. Isso é demais. Tipo, mulher não pode beber. Mulher não pode falar palavrão. Mulher não sei o que. Cara, pode. Transa bem? Faz o que quiser. Você fala pra homem quanto pra mulher, não é? Porra. Ô, o que você falou? Você já transou com essa carinha aí? Já. Ele tem cara de quem já transou? Não. Não tem. Pouco. Não tem. Não transou. Ele tem cara de virgem. Só com a mão. Quantos anos você tem? 22. Mentira. Não tem 22. 22. Parece? Ele parece ser um menino virgem. É. Vou te falar uma coisa, meu filho. O sexo não traz nada de bom pra nossa vida. Às vezes a vida... É, cara. Só traz coisa ruim. É uma burocracia. A burocracia, sabe? Às vezes você gasta um dinheiro com o Uber. Vai no videogame. Fica... Foca no videogame, cara. Ele tá ficando com o videogame. Às vezes tem uma decepção amorosa. Olha lá, tá vermelhinho. Uma menstruação que atrasa. É. O... DST. Quem nunca acordou com uma coceira? Quem nunca, quem nunca. O Bruno Lanini, pra fazer um jabá dele aqui também, ele fala... Bruna, eu sou fotógrafo do interior do Rio de Janeiro e quero ir pra São Paulo em setembro. Meu sonho é fotografar a galera da comédia. Topa? Aí pediu pra você fazer um jabá pra ele. É arroba... Se a pandemia acabar até lá, né? Se Deus quiser, se voltar ao show. Você tá me dando esse ensaio ou você vai me cobrar? Eu acho que ele tá querendo, né, fazer um esqueminha de dano, né? Tá me dando, né? Vamos ver. Comenta aí com a gente aí que a gente fala aqui. Aí o arroba dele é arroba brunolaninefotografia. Fechou. Arroba brunolaninefotografia. Sigam. Boa. Nossa, eu sou o rio pra fazer jabá, né? Nossa senhora. O Keiron Hidroméis. Keiron? É. Ah, ele já esteve aqui com a gente. Tá sempre aqui com a gente. Tá sempre aqui. Fala... 20 anos agregando valor ao mel, transformando-o em hidromel. Já conhece essa bebida fermentada de mel? Uma alternativa pra cerveja e vinho. Ó. Consumida pelos... Nunca tomei. Eu também não. Eu também não. Manda aí, manda aí. Manda aí, ó. Tem a caixa... Aliás, deixa eu falar isso. Eu não falei nem pra você. Acabei de abrir uma caixa postal. Tá nos... Na descrição tem a nossa caixa postal. Então manda essas coisas pra nós aí. Boa. Aí ele fala aqui. Consumida por vikings e celtas. De Curitiba pra todo o Brasil. Você tem celta? Ah, dá pra... Deve tá mais barato que a gasolina. É, rapaz. Eu tenho um sandeiro em 2010. É, mas é sério. A gente não tem celta, mas vamos consumir. Aí ele fala. Siga lá. Arroba hidromel. Queiron. Queiron. K-H-E-I-R-O-N. No Instagram. E saiba mais. Abraços. E muda o seu nome, né, Queiron? O nome dele é Queiron? É. A gente gosta de você, Queiron. É, mesmo assim. Mas às vezes o José já cabia. Pode crer, rapaz. Com o Paulo. Com o Rafinha. Pensa. Aí o Podcast Cuts mandou aqui. Somos do interior de São Paulo, Sumaré e Campinas. Nos conhecemos no Tinder. Estamos juntos há quase três anos e queremos viver da nossa arte. Aparentemente é um casal. Fazemos caixas personalizadas. E muitos itens de decoração. Eu achei que tava falando da Bruna. Eu também. Não é? Cara, quem é que eu conheci? É, eu achei que tava falando. Eu conheci a Bruna no Tinder e tal. Falei, o cara tá entregando assim mesmo. Estamos juntos há quase três anos. Falei, nossa, eu ando muito distraída mesmo. O cara tá contigo sem você saber. Olha só. Aí ele falou. Fazemos caixas personalizadas e muitos itens de decoração. Bruna e Vilela. Faça o nosso merchan, porque só assim sai o casório. Casório entra... Como que é? Que chama? O Insta é... Arroba... Aí que tá. Tinha que mudar esse arroba aqui, porque tá muito difícil. Como que é? Extrainavoeg. Nossa, mano. Uma facilidade. S... Ó, tudo junto. Arroba. S-T-R-A-E-N-A-V-O-E-G. Não, tudo bem. Vocês que estão aí no chat estão vendo o que tá escrito. É isso daí que tá escrito. Vão lá que vai ser legal. Amor, muda esse arroba pra ajuda nós a casar. É. Juro. É muito mais fácil. Mais fácil. É. Aí o Igor perguntou se a Bruna tá solteira. Tá, tá. Sempre. O Jonathan Rezende perguntou pro Vilela se você conhece o Paulo Araújo. Ele é pernambucano e mora em Minas. Falou pra trazer ele aqui que vai ser um papo da hora. Não, vou atrás, vou atrás. Vou atrás. Não conheço. Fábio Oliveira. Fala, Vilela e Bruna, beleza? Sou fã do trabalho de vocês. Tenho um negócio de camisas esportivas com qualidade de shopping, mas bem mais em conta. A partir de R$130,00. Me chamem. Arroba FC Sports. Sports começa com S. S, P, O, R, T, S, S. Tá bom. Isso aí é mais fácil. Mais fácil. Aí o Giovanni fala aqui. Bruna, te acompanho há um bom tempo. Só quero te dizer que teu trabalho é incrível e que você é minha crush famosa, baby. Obrigada. Você recebe muita cantada? Recebo. Rolas? Parou. Parou? Ah, e depois que eu fiz o texto falando que eu não queria mais receber o rola. Agora vai voltar. Agora vai voltar. Não, por favor, não. Eu odeio. Eu pós-barba, antes de barba, quase nada rola. Pós-barba, rola, 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 rola. Sério? Sério, muita rola, muita rola. De homem. Ah, mas eu tô sem barba. Eu tô sem barba. Aí a... Peraí, mandíbula. Vilela, tem mais uma cervejinha? Tem, tem, tem. Manda aí. Vai, bebê. A Emily Maria falou que ama a Bruna. Obrigada. Mas escreveu o seu nome errado, então não ama tanto assim. Caralho, você errou Bruna? Não, não. Ela escreveu ama a Bruna ou Luiz. Ah, tá. Mas ela escreveu Luiz e L-U-I-Z-E. Tá tudo bem. É nome artístico ou Luiz e não? Não, é nome de verdade. É, mas tá bom. Nome bonito. Bruna Luiz e de Castro e Castro. Meu nome completo. Castro e Castro. Tivemos um Silvio e Silva. É, tivemos um Silvio e Silva. Sério? Silvio e Silva e agora... O Kedney. É, Kedney. Kedney é Silvio e Silva. Mas é primos também? Cara, não sei, né? Ele explicou o Silvio e Silva. Ele falou que um é da mãe e outro do pai, né? É. É, o meu caso, um da mãe e outro do pai. Eles eram primos mesmo. Olha só. O... A.S. Só A.S. É um remédio? É. É para dor de cabeça? A.S. infantil. É. Fala, Bruna, você é linda? Casa comigo? Não vai dar, moço. Assim, eu te agradeço. Não colocou nem o nome para pedir em casamento. Tudo bem que eu nunca mais vou ter dor de cabeça, mas... Ó, o Tomokazu Imamura fala aqui, curtindo a inteligência limitada do Japão. Arroba Tom no Japão no Insta. Pô, que legal. Tem muita gente de fora do país assistindo. Ó, já comeu? Já. Então, perguntei uma coisa. Você e os moleques lá estão na pegada da solteirice aí. Eu e o Ventura, o Padilha também estão, o Albani também estão na solteirice e tal. Eu já fui solteiro. Essa vida vai levar vocês à morte. Porque eu sei que quer ser solteiro no ramo da comédia. Olha, eu vou te falar uma coisa, Guilela. Você não tem horário para nada, né? Eu, ultimamente, eu sou a maior farsa do Brasil. Por quê? Porque eu queria ser uma biscate muito maluca. Era o que eu queria. Esse é o seu sonho. O meu propósito era ser uma biscate safada. E não estou conseguindo. É fase. Eu espero que, pós pandemia, eu volte a biscatear. Mas agora eu sou uma farsa de uma biscate. Estou muito chateada. Por quê? De preguiça? É, uma mistura de preguiça com cabeça cheia. Cabeça cheia de... De muita coisa a fazer. É, porque foi o que a gente falou, né? A gente estava falando dos meninos. Cara, demanda tempo. Mesmo que você não se importe com a pessoa, demanda, sim, um tempo administrativo de marcar um sexo. E assim, gente... Nunca é só 15 minutos. Nunca é só 15 minutos. Eu tenho um problema maior que, assim... Eu não vou chamar, tipo, como os meninos fazem, né? Conhece a menina no Instagram, chama lá para a casa deles. Eu tenho medo. É, exatamente. Eu tenho medo, porque eu moro sozinha. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sei que parece doideira da minha cabeça. Não, não é doideira, não. Mas eu não posso enfiar um cara que eu não conheço dentro da minha casa. Ele pode me roubar, ele pode... Sei lá. Eu não sei, sabe? É uma pessoa mais forte do que eu dentro da minha casa. Então, é um medo que eu tenho. Você não conhece, não tem referência. Pode trocar minha TV por drogas. É, exatamente. Aquela que vai muito longe. Pode chegar e chegar no seu Netflix e assistir alguma coisa, e depois vai ser recomendado coisa que você não tem nada a ver. Ele pode mudar a senha do meu Netflix. Exatamente. Não, mas eu brinco, mas é realmente... Eu não tenho coragem, sabe? De, tipo, chamar o cara completamente que eu não conheço para dentro da minha casa. Então, se eu quiser muito, eu vou acabar conversando com ele algumas vezes. E isso não tem nada a ver com o não transo de primeira ou se fazer de difícil, não. É realmente uma situação que é uma violência que pode existir, entendeu? Não é uma maluquice. Eu até fico um pouco mais tranquila em hotel. Em hotel eu fico um pouco mais tranquila, mas também é porque em hotel eu consigo pedir ajuda mais fácil do que na minha casa, entendeu? Eu não sei, me sinto... Não, mas faz sentido o que você está falando. E eu não gosto também de qualquer pessoa saber o endereço da minha casa. Tem isso também. Porque hotel, ah, deu errado. Eu nunca mais vou ver esse cara e eu estava no hotel X. Agora na minha casa eu fico meio... Tipo, caralho, agora esse doido sabe o endereço da minha casa, entendeu? Por exemplo, eu tive uma coisa que eu vivia ano retrasado. Eu pego muito Uber. Eu estou sem carta, eu bebo muito. Eu até tenho carro, mas eu dificilmente entro de carro. Aí, o motorista do Uber... Estava eu, o Gui, que é a minha produtora, a Camila, que é a mulher do Gui. E eu vim na frente. E o Gui Preto. A gente estava saindo de uma festa. Foi bem antes da pandemia. E blá, 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 kkkk, nós meio bêbados, falando um monte de bosta. Aí o motorista era meio novo, colocou um funk. Aí a gente, ah, caralho, aumenta. E era uma festa... Era isso, era uma festa tarde. Era o Oktoberfest aqui de São Paulo. E blá, 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 beleza. Me deixou. Depois deixou o Gui ali na casa dos meninos. Ele morava com o Tiago. E depois foi deixar o Gui e a Camila. Aí, no dia seguinte, eu estou passando pela minha portaria. O porteiro fala, Bru, tem uma carta aqui para você. Aí era uma carta escrita à mão do motorista do Uber. Ele falou, ó, estou muito interessada em você. E não consigo parar de pensar em você. E não sei o quê. Aí eu fiquei muito assustada. Claro, o cara tem que entender isso. Eu fiquei muito assustada. Muito assustada. No dia seguinte, aí acho que eu comentei com o Gui. Ele falou, não, vamos ficar de olho. No dia seguinte, o porteiro falou, Bruna, ele veio aqui de novo. E ele ficou uma hora aqui na frente esperando. Meu Deus. Para entregar, tipo, uma outra carta na tua mão. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu falei, fodeu, por quê? Ele sabe quem eu sou. Ele sabe onde eu moro. E, cara, a minha agenda está no Instagram. É isso que eu falo. Você acompanha no seu Instagram. E daí ele me mandou mensagem no Instagram. Falando. Aí ele falou, ah, eu estou muito interessada em você. Aí eu falei, fodeu. Aí eu fiquei desesperada. Aí eu fiquei... Aí, gente, eu sou maluca, hipocondríaca, exagerada. Eu sou. Eu falei, não tem por que eu passar medo. Aí liguei para um monte de gente. Aí falei com o Luiz. O Luiz falou, Bru, eu tenho contato... Luiz França. Eu tenho contato de um segurança. Você quer? Eu falei, quero. Aí liguei. Ele falou, não, não. Vamos fazer segurança para você pelo menos uma semana. Aí eu fiquei indo em todos os shows com segurança, gente. Todo mundo achando que eu estava namorando. Aí, isso assim, enchi o saco de todos os meus amigos. Todo mundo ao redor sabia. Aí o Afonso respondeu, do meu perfil. Falou, olha, tipo, de um jeito... Porque ele falou assim, até o segurança falou, Não sejam agressivos, porque ele ainda não foi. Então, tentem responder de um jeito tranquilo, porque qualquer coisa... Estou aqui. Olha isso, que doideira. Aí o Afonso mandou uma mensagem para ele. Falou, tipo, aqui é o namorado dela. Nossa, não sei nem se eu devia estar contando isso, porque agora vai que esse homem está vendo, né? Porra, você é louco, velho. Não, amigo, olha... Não rola, não adianta não. Eu fiquei apavorada. Eu chorava sozinha de noite em casa. Ele deu, sei lá... Aí o Afonso falou, ó, que é o namorado dela. Tipo, ela não quer nada com você. E, por favor, não venha mais atrás. Aí ele mandou uma mensagem, até pedindo desculpa. Pô, desculpa, foi mal, tal. Aí eu fiquei mais uns dois dias de segurança e parei. Aí ele sumiu, assim. Mas eu fiquei apavorada, cara. Porque eu achei muito vulnerável. Um cara mais zoável, né? Podia ser um louco, né? Podia ser um louco. E, assim, o cara que fica na porta da minha portaria uma hora com a carta escrita a mão na mão, já não... Já é meio doido, entendeu? Puta merda. E daí, então, assim, é diferente. Querendo ou não, é diferente. É isso que eu... As diferenças de ser comediante mulher, essa é uma. É, essa é uma porque... A gente faz show à noite, volta de madrugada pra cá. É, é. É que os meus porteiros já sabem que eu sou humorista, porque senão eu ia achar que eu sou prostituta. Com certeza. Duas da manhã. E chega com um carro diferente. Um carro diferente. Toda arrumada. Sabe qual que é a minha treta? É ir fazer show no Renaissance. Por quê? Porque eu tô indo pra um hotel toda arrumada. Os caras ficam... Ah... Tá indo passear. Eu falo, tô indo trabalhar. Os caras... Eu falo, ô, inferno, cara. Daqui uma hora eu tô de volta. Ah, entendi. Ah, entendi. Entendi o Maurinho, né? Graça. Eu sempre falo, é que é só o Maurício. Os caras... Claro. Desgraça. Isso é, com certeza. O horário é uma parada muito doida. Outra coisa, porque eu falei aqui uma coisa engraçada, né? A gente acha que conhece as mulheres, são nossas amigas e tal, e que a gente lida muito bem. Mas aí a Mel veio aqui, você já deve até ter ouvido falar isso daqui, que eu descobri uma coisa que eu nunca tinha descoberto. Ela falou assim, Mel, Vilela, a coisa mais chata da gente, de mulher, é que normalmente colocam uma mulher só no elenco. Eu e a Mel fizemos... A gente fez uma festa esses dias, porque não era dia da mulher e a gente fez o show juntas. Mas, olha só... A gente fez uma festa. Nunca foi machismo. Não acontece. Mas a gente pensava assim, ah, vamos colocar uma mulher no elenco e colocar uma só. E por quê? Por nada. Não é louco. Não, foi muito doido. E ela falou, a gente não se encontra. Era um show que era eu, a Mel, o Guima e o Patrick. Quando eu olhei e falei, a Mel, aí a Mel na hora já postou. Meu Deus, que milagre. Já comecei a ler. Que louco, né? E é uma coisa de falta de... A gente não se encontra. Não se encontra. Eu encontro as meninas que vão abrir o meu solo, que eu sempre chamo meninas para abrir. Quem você realmente te chama? Nossa, eu chamo vários. Ah, você revessa. É, eu estou chamando várias meninas que estão vindo super bem. Vamos falar uns nomes aí de menina que está começando. Vamos lá. É, quem está abrindo bastante o meu show, a Viviana Freitas. Boa. A irmã da... A irmã da Viviane. A Gabi Abidala sempre aparece. A Babu, carreira sempre. Nossa, ela é ótima, perfeita. A Ressaide, ótima também, sempre aparece. A Nini, ela é de Brasília. Não conheço. Nossa. Bom? A Nini é muito boa, cara. Ela é muito fora da curva, porque ela tem pouco tempo. E o que ela faz no palco é muito absurdo. Sempre falo muito bem dela. Então, a Tainan esses dias abriu o meu show. Então, tem várias meninas que estão surgindo, assim. A Fernanda Arantes nunca abriu o meu show, mas já vi ela. Estou achando ela boa. Estou vendo umas coisinhas legais. De dois anos para cá, a proporção aumentou para cada Nini. Ah, eu amo. Se a gente tinha, vamos lá, para cada 10 homens tinha uma mulher. Tinha meia. Meia, vai. É, não tinha nenhuma mulher para 10 homens. Está aumentando muito. Hoje já tem três, vai. Tem, tem três. Tem três, né? E tem três boa. É. Hoje tem três boa. Isso é importante. É, muito. Porque não adianta só, ah, vou colocar mulher porque... Não, não, tem que ser boa. Senão ela até queima o filme das mulheres, né? E tem. E tem. Não é por, assim, essa desculpa de não coloquei mulher porque não tem boa. É. Claramente não existe. Tem a rei que é mais velha, tem a outra que é mais novinha, tem outra que... Cara, tem de tudo. Tem uma senhora. Hã? Tem. Cara, eu acho que já me falaram dela. Ela é open, ela é muito engraçada. Você não lembra o nome dela, né? Fátima alguma coisa. Putz, eu quero ver o show dela, já me falaram dela. Ela deve, ela acho que é uma cinquentona, assim. É Fátima mesmo? É, eu acho que é. Eu acho que é Fátima. Que legal. Nossa, eu vi ela uma vez no Minhoca, muito tempo atrás, aí, enfim, 43, caralho. Aí, esses dias, os meninos falaram que ela tava lá no lab. Falei, cara, essa é demais. É um perfil completamente diferente. Não, é muito... Tem, agora tem. Tem de todos os perfis, assim. Ah, pra você ter uma ideia, no começo do stand-up, havia o preconceito de mulher bonita fazer stand-up. Você chegou a pegar isso? Fala, não. Putz, a mulher não pode ir muito arrumada, muito bonita, porque senão, pô, ela vai chamar mais atenção do que o texto que ela tá falando. Cheguei. E eu sempre fui contra isso. Eu sempre fui arrumadíssima fazer. Sempre. Porque não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Sempre fui muito arrumada. Eu cagava pra isso. Até porque, pra mim, era muito esquisito, Vilela, porque, como eu venho do teatro, era muito esquisito eu subir no palco sem ter uma preparação. Preparação que você fala não só de visual, mas de... De visual, de me arrumar, porque o teatro te exige chegar uma hora antes pra você colocar o seu figurino, você maquiar com calma. E, pra mim, eu estar num compromisso e subir no palco eu achava esquisito. Então, até no começo, quando eu comecei, há 10 anos atrás, eu fazia show muito arrumada. Pelo contrário, eu fazia muito arrumada. Muito, muito, muito. Fazia sempre de salto. Hoje, tipo, eu tô sempre muito maquiada, mas eu já faço, tipo, de calçadinhas e camisetinha de boa. Quer dizer, cada vez eu tô mais pelada no palco, porque é uma luta que eu tenho contra esse mito. Eu tenho vídeo que eu tô de top, tipo, assim. É peito, é isso, gente. Eu tenho conteúdo, e o conteúdo é maior que o meu peito mesmo. O meu peito é de 300ml. E eu não tenho reclamação. Não tem, tipo, ai, ninguém tá rindo porque você tá com a barriga inteira de fora. Ninguém tá rindo porque você tá com um mamilo que tá... Foda-se. Eu quis muito colocar isso. Até porque os caras vão de regata também. Vão de... Foda-se. Nossa, eu não consegui rir porque o cara estava de regata com os bíceps pra fora. Principalmente nesse calor do caralho. Eu tenho um problema que eu sugo muito. Eu sugo muito. Eu culpo a caralho. Gente, eu sugo muito. Tanto que eu não faço show de camiseta. Porque... Ah, é? Meu Deus, eu sugo muito. O meu negócio do top, claro, eu tenho esse desafio de lutar contra isso. A mulher bonita não pode fazer. Eu falo, ué, com metade do corpo de fora não tem problema nenhum. O que importa é a piada. Eu posso estar de biquíni. E agora tem homem falando. Se tiver de biquíni, a gente gosta mesmo. Ah, eu tenho uma preguiça de você que falou isso. Porque eu só quero dizer isso. Mas, porque realmente, o meu conteúdo, a minha comédia, ela tem que ser maior do que a minha imagem. Do que como eu represento. De como eu estou vestida. Então, eu entendi isso quando eu vi o Murilo Couto descalço. Falei, é isso. A piada é mais importante do que... E também por causa dos especiais americanos, né? Você vê que as vidas estão muito arrumadas, com decote e tudo, e foda-se, né? E eu vi essa diferença. Nos Estados Unidos e aqui, como era a diferença. É, o meu especial eu fiz de corcelê. Eu estava com o peito... Nem sei o que é corcelê. Corcelê é aquele negócio que te deixa com uma cintura muito... Mas é uma peça só? É uma peça só e com o peito vem aqui, assim. Ah, tá. E era isso. Você apoia aqui. E eu colocava o meu queixo em cima do meu peito quando estava me esfiando. É, tipo, eu tenho, assim... Isso é uma briga que eu peguei pra mim. Eu falei, não, eu não vou pra palco mal vestida... Ou recatada. Não, recatada é o caralho. Eu vou mesmo. E cada vez eu vou usando mais. Mas eu quero abrir o microfone aqui pra reclamar disso. Já teve mulher. Posso falar até a Pri, Castelo Branco. Já me censurou. Porque eu estava de... Shortinho. Não, de moletom. E ela falou que estava marcando as minhas partes. Eu falei, presta atenção no meu texto, Pri. Olha, Pri, você para de ir lá pra roda dos outros. Ou então coloca uma camisa mais comprida. Ela falou, porque tá, minha camisa não estava tão comprida assim. Eu concordo. E aquele dia que você vai meio, né, com a cueca um pouco mais relaxada. É isso, gente. A nossa piada tem que ser mais importante. E o pessoal não entende que, cara, tem dia que você está a fim de ir à vontade pro palco. Você vai com o boletom. Dia de testar piada, às vezes eu tô de moletom, vou lá e tal. E eu cansei de passar calor pra seguir regra. Tipo, eu não quero mais ficar morrendo. Eu não consigo, mesmo que seja frio, frio, frio. Nunca consegui ir de blusa. Eu também tenho dificuldade imensa. Tá gelando lá fora. Chega na hora de subir pro palco, eu tiro e vou... Ah, é. Isso tá gelando, eu vou de camiseta. Ah, tá. Que daí eu sei que eu não vou fazer pizza. É que você é de Curitiba, que é um pouco mais frio, né? Mas eu sumo muito. Mesmo lá? Mesmo lá. É que lá é muito frio, né? Aqui em São Paulo, eu não faz. Aliás, eu não sei o que você achava do Curitiba Comedy, mas pra mim é melhor lugar pra fazer show, né? Nossa. Não era demais aquilo? Era maravilhoso. Era maravilhoso. Ô, Rosi Madaloso, vamos voltar logo. Vai voltar, acho que lá no restaurante, né? É, eu falei com os meninos a última vez que eu fui. Eles estão loucos. Eles estão loucos pra voltar. É parte do meu coração, né? Show mais memoráveis meus de solo. Vamos lá, adoro. Acho que o meu primeiro solo lotado eu fiz lá, foi uma emoção do caralho. Não. É foda. É foda, é foda. Essa é uma grande perda da quarentena, mas eu... É seu comédio, né? É. Eu senti mais o Curitiba Comedy, porque eu sou de Curitiba, minha carreira começou lá. Então, pra mim é muito foda, pra mim é muito sentimental. Tipo, a minha carreira literalmente começou lá. E toda vez que eu fiz show lá, depois que a minha carreira começou, eu falava, no final do meu solo, eu falava, quero muito agradecer esse lugar, porque eu não estaria aqui. De verdade, Vila. Tipo, sem o Curitiba Comedy, eu não sei se eu teria tido essa carreira, porque era o único lugar que a gente tinha e era um único lugar muito foda, né? É. Tipo, era uma única opção que era do caralho. Tipo, vocês aqui de São Paulo amavam ir. É. E a gente ficava, meu, a gente tem isso aqui do lado. Sempre lotado. A comida é incrível. Nunca esqueci. Exatamente. Aquele... Ciranda de vinhão. Nossa. O camarim... Não, e a Rose... Ah, e a Rose perfeita. Os meninos não ligavam demais. Teve um dia só que ela falou pra mim, Vilela, esse negócio aí das suas piadas aí. Eu sei que você fala muito de punheta e tal. Ó, punheta, chega, tá? Falei, mas qual é o problema? Falei, é que a gente instalou câmera no camarim agora. É zoeira, zoeira. Mas, cara, ela... Eu tenho um carinho muito grande por ela. Ela é demais. Eu gosto muito do pessoal, cara. A gente, eu acho que assim, eu, o Emerson, o Afonso, a gente... Os meninos que ainda estão lá, o Serginho, o Thiago Souza, a gente tem esse carinho muito grande, sabe? Pelo Curitiba Comedy. Porque pra gente foi... Foi a casa de vocês. Foi a casa, é. Mas de onde veio essa decisão de vir morar pra São Paulo? Cara, eu sou bem medrosa. Eu só decidi vir mesmo quando eu fechei o salário fixo. Porque eu tinha medo. Como assim, o salário fixo? Foi quando eu fechei meu contrato com o Multishow. Aí eu vim. Ah, tá. Ah. Aí eu vim. Não é assim. Não. Cada mês que começa, eu não sei quando vai ganhar. Entendo. Entendo bem você. Porque deve dar um cagaço. É. Assumir um compromisso aí de grana e tal. É, tal. E eu, quando eu vim, eu vim. Apesar do meu ex ter vindo comigo, ele deixou muito claro que ele tava vindo por minha causa e eu que... É mesmo? Me virasse. E eu acho justo. Tipo, sou eu que tenho que morar em outro lugar. Então, eu bancava tudo. Então, era pesado. Então, eu falei, cara, eu não vou pra ir pra me fuder, até porque eu enchi o saco dele pra ele vir comigo. Então, eu só vim quando eu tive o mínimo de estabilidade. Então, mas a gente tava vindo na sua carreira, você começou a fazer stand-up, começou a gostar, tal, tal, tal. Daí, pro Multishow, quanto tempo? Porque teve... Nossa. Kefera foi antes disso, aquele show que você fez com a Kefera? Foi. Foi antes. Ah, foi antes de... De Multishow. De explodir sua carreira de stand-up. Foi, foi. Foi quando? É que, assim, eu fui fazer peça com a Kefera em 2015. A gente passou 2015 inteiro fazendo. Então, você já fazia stand-up? Já, já. Eu faço show desde... É, tá. Stand-up eu faço desde 2011. Aí, eu conheci a Kefera em 2013. A gente começou a fazer vídeos. Finalzinho de 2013. É, você fez umas participações, né? Fiz, é, isso. E aí, deu muito certo as participações? Deu muito certo. Eu comecei a ter muito público, por conta do público dela. E daí, eu acho que foi 2015 que eu comecei a viajar com a peça e comecei a fazer o meu canal. Então, mas... Com vlog. Mas quando você começou a fazer a peça, você largou o stand-up ou você ainda fazia... Não, não fazia, fazia. Eu nunca parei. Nunca parei de fazer. Só não fazia. Mas a peça foi um sucesso pra caralho. Foi, foi, foi. Mas era tipo, a gente fazia muito sábado e domingo. Ah, tá. E daí, durante a semana, eu tava stand-up. Entendi, entendi. Fazia muito o meu solo quinto e sexta. Mas foi um sucesso de grana também? Deu uma grana legal? Foi, foi muito bom. É? Foi. Rodaram pra caramba e tal. Rodamos. Era o Zene que produzia ou escrevia? Que dirigia e a Paula... O texto foi do... Foi o Afonso. Ah, do Padilha. É. E a Paula produzia? A Paula produzia, o Zene ajudava a Paula e dirigia. E daí, a gente girou com essa peça um ano. Na verdade, eu comecei a me mudar pra São Paulo quando a gente fez temporada aqui. A gente fez uma temporada de três meses no Gazeta. No Gazeta, lembra. Foi junho, julho e agosto, eu acho. E daí, eu passei três meses aqui em São Paulo. Aí, eu gostei muito da cidade. Sério? Nossa. Porque quem é de Curitiba estranha aqui, né? Eu gostei muito. Porque daí, eu tava com a semana livre, né? É. Porque eu tava só fazendo peça no final de semana. Aí, eu comecei a fazer show do jeito que eu não tinha costume. Que era, tipo, terça. Quarta. Aí, quarta, quinta. Caralho. Tipo, Curitiba não tem show. Tanto show, entendeu? Tanta... E como a gente tinha só o Curitiba Comedy, podia ir lá, todo dia. Não, não. Não, não. Multishow, por sinal. Que a gente improvisava com as pessoas na rua. Era bem gostosinho de fazer. E depois, eu fiz o programa do Ceará. Não o Emerson, o Wellington. Exatamente. Exatamente. E daí, esse programa, a gente fez... Era você e o... O Eros. O Eros, eu lembro. E daí, esse programa, a gente fez duas temporadas. E daí, no terceiro... Eu tinha três anos de contrato. O terceiro ano, eu não fiz quase nada. Ficou meio fazendo umas coisinhas aqui e lá. E daí, eu falei... Você não teve que mudar para o Rio, não, né? Não, não, não. Era tudo feito aqui. Aí, eu falei... Esse meu contrato vai acabar. E eles não vão renovar. E eu nem queria. Assim, eu nem queria porque eu não estava fazendo coisas que eu queria fazer. E me tomava tempo, né? Tipo, cara... Gravar programa de TV. Eu saia de casa às sete da manhã. Voltava meia-noite. Morta, desaurida. E daí, foi... No último ano de contrato, eu falei... Cara, eu vou voltar a pegar muito forte no stand-up agora. E foi o que eu te falei. Foi junto com a virada da terapia. Ah, então agora eu entendi a sua linha. E daí, para o Culpa da Carlota, que é recente, né? Culpa da Carlota... Culpa da Carlota, a gente gravou a primeira temporada em 2019. Isso. A gente fez uma temporada em 2019. Tá. Aí, final de 2019. A gente gravou isso. Tanto que ela estreou em fevereiro de 2020. Perto da pandemia, não foi? Antes. Antes. Foi o primeiro fevereiro. Tanto que foi a última festa que eu fiz. Ah, tá. Eu fiz uma festinha. Tipo, chamei o elenco lá em casa para a gente fazer... Para assistir o primeiro episódio. Nem se pensava. Tipo, ai, tirava sarro da pandemia na China. Estava rolando um negócio. É que nem final do ano a gente tirava o barato. Que isso. Exatamente. É uma gripezinha. Foi nesse clima. Tipo, a última festa que eu fiz. Aí, a gente estreou a temporada. Entrou a pandemia. Aí, ficamos o ano meio que tipo... Ai, caralho. Aí, gravamos a segunda temporada em setembro. Quando as coisas voltaram, né? Final de setembro as coisas voltaram a abrir. E essa temporada foi para o ar em dezembro. E agora estamos estudando e já começando a escrever a terceira. Mas como que foi o lance da seleção? Porque já tinha um programa de sucesso, que era a Copa Edu Cabral. Cara, elas estavam muito... Elas estavam muito focadas com o elenco. Quem? A direção do Comedy Central. Então, mas... Tipo, elas... Quem foi escolhido primeiro? Não sei. Como que funciona? Você recebe um convite separado? Com muito da gente. Foi separado, tipo, ó, a gente está pensando em você. Ah, não temos S, S, S? Não. Você não sabia de nada? Não, não, não. Elas tinham... Ainda tem poucas humoristas, né? Que... Aí, elas ligaram e falaram, Bruna, a gente vai fazer uma versão feminina da Copa Edu Cabral. E a gente quer você para representar o Sul. Tá. Aí, até perguntei na época, na primeira ligação, quem que elas já tinham. E acho que na época elas já tinham só a Dada. Tá. E daí, na primeira reunião, elas já tinham todas. Tá bom. Aí, quando juntaram vocês... E aí? Aí... O que você pensou? Você pensou, putz, televisão de novo ou não? Esse projeto eu estou aqui? Ah, não. Eu entrei com outra cabeça. É? É, porque eu... Nossa, tipo... É um projeto de um humor que eu queria fazer. Tá. Porque quando eu estava no Multishow, era um humor muito de personagem. Não era o que eu queria fazer. E não, tipo... A Carlota tem muito mais a ver com o stand-up, com o que a gente realmente faz. Falei, cara, é isso... Se for para cansar... E outra, tipo... A gente grava a Carlota muito mais rápido do que se grava uma temporada de uma série... Ah, é? Como vocês fazem para fazer uma temporada? A gente grava dois ou três programas por dia. Uh! Então, em uma semana a gente grava. O que leva bem mais tempo para a gente escrever. Porque a gente escreve todas as piadas, né? Para escrever, demora. Mas gravando mesmo, é uma semana a gente grava. Então, é legal que também não... Não acaba com a minha agenda. Não me tira de palco para fazer show. E a recepção? Tem muita comparação com a culpa de Cabral, que é chata pra caramba, né? Porque as pessoas acham que a gente quer ser a culpa do Cabral. E que a gente odeia o Cabral. E não tem nada a ver. Olha, elas copiando. É a mesma emissora. É o mesmo programa. É o mesmo programa. Só que vocês estão comparando um programa que está indo para a nona temporada dos moleques que já se conhecem pra cacete com um programa que está nascendo. Então, assim, a gente já... Tipo, eu, sinceramente, nem leio mais comentários. Ah, nem tem que ler. Eu nem sei mais. Veio aqui o... Veio o Ninja aqui e deu uma aula pra gente de como tratar hater, né? Que eu achei maravilhoso, cara. É, ele deu realmente uma aula. Deu uma aula. Ele falou, cara, se você constrói essa ponte com um hater, o que você ganha com isso? Não ganha nada. Não ganha nada. Você só perde. Você está alimentando uma relação, uma energia que não era pra ter. Entendeu? É, exatamente. Porque eu sempre penso que a pessoa que ela xinga na internet, primeiro que ela não tem aquele ódio todo que ela fez você sentir que ela tem. Na maioria das vezes, ela quer ter atenção só. Não é? Exatamente. E foi um momento... O meu entendimento com o hater é... É um momento que quando você xinga o trabalho de alguém, você tem uma sensação de superioridade por poucos segundos. E você quer que mais pessoas... Oh, gente, vocês concordam comigo? Vocês concordam. Aí vai lá, gente, dá curtida. O que ele quer é isso? Ele chama uma gente... Te alimenta um ego, mas é uma coisa tão passageira... É triste, né? Que não vale a pena pelo que faz quem está do outro lado sentir. Porque a gente sente. Não adianta. A gente que está lendo, a gente sente. Tanto que eu não leio mais. Eu não leio comentário. Tem vários comentários assim. Eu leio comentários das minhas redes sociais. Toda vez que eu vou fazer, por exemplo, os comentários daqui, eu não vou ler. Os comentários de podcast, eu não leio. Porque, às vezes, me magoa. Ah, você não sabe aceitar uma crítica. Gente, não é isso. Vocês não têm noção de quanto as pessoas conseguem ser maldosas. Não são todas. Claro que não. Mas, às vezes, é um. É, que destrói mesmo. Que, cara, te dá uma porra de uma rasteira. Que, às vezes, você fica meio mal. Você não sabe nem porquê. Você não sabe identificar que foi aquilo. Sabe? E eu não estou dizendo que... Realmente, às vezes, é um. É. E é um que falou aquilo e já mudou. Já está pensando em outra coisa. É tipo, nossa, Bruna, você é uma ridícula mesmo. Não, não, não. Nossa, essa pita está boa, né? É. Só que me fez me sentir muito mal. Quantas vezes você foi em um vídeo e criticou alguém? Nunca. Exatamente. Absolutamente nunca. O que dá a uma pessoa de não gostei e simplesmente não vê? Por que ela tem que colocar a... Eu não entendo isso. E, assim, eu vejo até, por exemplo, em foto das pessoas e tal. Ai, que roupa ridícula e tal. Meu, se você quis muito, muito, eu estou desesperado para falar que a tua roupa está ridícula, tá? Vilela, eu estou desesperada. Eu preciso te falar na tua foto que a tua roupa está ridícula. Sabe o que eu faço? Eu estou desesperada. Eu pego a tua foto, mando para algum amigo meu e falo. Ai, não precisava. Exatamente. Eu não te magoei e acabou. Exatamente. Não precisa, cara. Sabe, aquele ser humano que postou a foto não precisa da tua opinião se for uma opinião ruim. E antes da rede social, como que era? Alguém tocava na campanha da sua casa e falava assim, ó, sua roupa está horrível, hein? Não gostei. Não gostei daquele último vídeo, não. Mas é que é essa síndrome desse pequeno poder de... Não, você... Sabe, é muito engraçado quando, às vezes, eu falo isso, tipo... Gente, não precisa xingar desse jeito. Você não quer ser famosa? Então aguenta. Cara, como se a gente ter público fosse uma ofensa. Gente, não é para ser ofensivo. E não, eu não quero ser famosa. O meu trabalho depende de público. O meu trabalho é uma coisa pública. Então, essa ofensa que você não quer ser famosa... Então aguenta. Então aguenta. Isso, para mim, é de uma maldade. Então, para quê? Cara, o que realmente te fez bem de xingar aquela pessoa? Se é uma pessoa que está fazendo uma coisa que vai contra a tua qualidade de vida, tipo... Uma questão política. É, eu entendo. Aí sim. Agora, uma piada que você não gostou... Não vai fazer a menor diferença na sua vida, essa piada. É sério? E outra, quantas vezes na rua alguém chegou e falou que não gosta do seu trabalho? Nunca. Exatamente. Não é estranho isso? Porque se existem essas pessoas, você deveria encontrar nas ruas. E ninguém, cara a cara, fala isso. É porque está no tecladinho escondido, às vezes por um perfil falso. Só que é muito doido, Vilela, como as pessoas esquecem que do outro lado da tela tem outra pessoa. E o quanto a gente às vezes fica, tipo... Eu, às vezes, quando alguém xinga alguém que eu admiro muito, primeiro eu fico chocada, depois eu falo... Cara, ainda bem que não é só comigo. Ah, tá. Sabe? Tipo... Uma pessoa que... Você fala assim, essa pessoa não deve ser xingada. É, é. Esses dias uma menina falou... Essa Bruna Louise e essa Tata Werneck não tem graça nenhuma. Aí você falou... Você está me dizendo que a Tata Werneck não tem graça? Você é maluca, garota. Como assim? É a pessoa mais engraçada do mundo, cara. Aí eu falei, cara... Pra mim, a Tata é a pessoa mais engraçada do planeta. Aí eu falo, peraí. A Tata está ouvindo que ela não é engraçada? Não. Não é... Aí dá até um, tipo... Dá um alívio, né? Dá até um alívio. É. Essa pessoa realmente não... Realmente não tem... Ou é uma morada, sei lá. Não, não, não. Está fora do planeta. Você viu o som? Não tem... Não tem senso. Eu fico, caralho, que doideira. Pra quê? É a mesma coisa você falar... Rafael, Portugal não tem graça. Gente, nem sei se... É unânime. Não deve ter esse comentário, mas... Se eu achar isso... Sei lá. Não, não é possível, cara. Acho que o Rafael, Portugal, é a pessoa mais amada do Brasil. Exatamente. Mas eu já falei isso... Acho que foi com o Ninja mesmo. Acho que esse tipo de coisa diz mais da pessoa dela mesmo do que o que ela está criticando. Ela deve ter uns problemas muito graves e externa isso, infelizmente. Mas é o que você falou. Afeta a gente? Claro que afeta. Assim, me afeta cada vez menos. É. Depois de anos de internet. Você vai ficar meio numa casca, né? É. Você já vai ficando, ai, cara, sério, de novo. Porque antes é a Kéfera, aí sai a Kéfera, agora é o humor feminino. Sempre tem uma desculpa, né? Sempre tem um desmerecimento. A culpa é da Carlota. Sempre é uma forma... Eu vou atacar como? Vou falar que ela era por causa da Kéfera. Aí agora não. Ela faz sucesso sem a Kéfera. Ai, agora o que é? Ela é forçada. É forçada. Ela é forçada. Aí só fala de sexo. Aí fala de sexo. É, só fala de sexo. Aí a Carlota... Ela não tem graça, né? Agora a Carlota. Ah, mas é porque tá Carlota, mas é porque... Só tem Carlota porque tinha o Cabral. Então sempre vai ter alguma coisa, entendeu? E só tem Cabral porque tinha o Colom. Exatamente. Então, gente, a culpa de Colom, pra quem não sabe, é o programa original feito lá pela... Mas isso é uma coisa que as pessoas procuram desmerecer. Isso eu sempre falo para os meninos que convivem comigo. Sempre quando você se destaca em alguma coisa, alguém procura desmerecer o teu trabalho. Porque às vezes a pessoa não consegue justificar para ela mesma porque você está se destacando e eu não estou me destacando. A frustração... Existe, assim, existe muito pouco, mas existe, por exemplo, a maior parte do meu público é feminino. Ah, é? E existe uma coisa de... Qual é a medição, mais ou menos? Depende da rede. No YouTube? No YouTube é o único público masculino que eu tenho. Mas proporção, vai. Proporção é 60 a 40. 60 a o quê? Homem. Você tá brincando? É, o YouTube é o único. Tem mais homem do que mulher? Porque o stand-up ainda é um produto masculino. Ah. Eu sempre falo isso, que o dia que eu conseguir furar essa bolha, o dia que eu conseguir chegar para a mulherada e falar, gente, não é mais hostil, vem, eu vou crescer muito, porque ainda eu tenho um público muito masculino, não que eu não goste, eu adoro, eu adoro, mas o meu stand-up é para mulher, é para geral, porque homem também consegue se divertir, não é uma coisa que você vai no luxo e não vai entender nada, não. Mas é uma representatividade. Então, por exemplo, no Instagram é 80 mulher e 20 homens. Tá. E no Instagram eu escuto muito isso, de cara, você fala que eu não tenho coragem. Existe muito essa representatividade. E existe uma parcela muito pequena de mulher, mas assim, muito pequena, que tem um ódio de tipo, quem que ela pensa que ela é para ter coragem de ser o que ela quer. Mas eu entendo que não é um ódio com a minha pessoa, é um ódio com a situação dela. Com a repressão vivida. Mas é um percentual hoje em dia muito pequeno, muito pequeno mesmo. Pelo menos que vem até mim, assim, é muito pequeno. que acha que você acha que você não deveria ser do jeito que você é, porque ela é de outro jeito e ela aprendeu que aquilo é o certo e você meio que quebra essa... Exatamente. Essa crença dela. Então, tipo, quem você pensa que você é para ter coragem? Entendeu? E eu já entendi que não é comigo. Eu entendi que é com o sistema. É uma coisa social. É uma coisa social. Total. Então, e ao mesmo tempo que, tipo, até a representatividade, na verdade, Vilela, eu estou na hora certa. Entendeu? Apesar que isso não quero nem desmerecer o meu trabalho, que Deus sabe que eu cheguei, o que eu fiz e o que eu passei para chegar até aqui, assim. Mas, por exemplo, eu ter ganho o Miau, ano passado, foi um grito dessa representatividade. Da MTV. Não, cara, porque foi uma votação popular. Ah, tá. Então, foram as mulheres votando e falaram, não, ela merece, cara. Uma mulher vai ganhar essa porra. Não foi só a mulher que votou. Claro. Mas eu entendo a força disso, o tamanho de uma mulher ganhar um prêmio de humor, onde os indicados são Porchat, Ventura, Rafael Portugal, Yuri. E tinha duas mulheres, tinha eu e a Tati Lopes. Tá. Então, não é... Esse prêmio não me faz melhor do que nenhum deles, de maneira alguma. Só é a demonstração... Só é uma fotografia do momento, né? Desse grito calado que a galera falou, não, a gente vai gritar. Então, eu entendi esse prêmio muito como isso, sabe? De tipo, vai, Bruna, vai. Cara, é isso. Você tá no caminho certo. Vai. Dá esse prêmio pra gente. Entende? É muito mais do que... Bruna, você foi a melhor humorista desse ano. Isso é relativo. A gente sabe que é relativo. É gosto e tal. Mas você entende? É que isso não tira a importância, de maneira alguma. Até me arrepia. Eu acho do caralho. Isso não tira a importância de eu ter ganho. Eu acho até mais foda. Falei, caralho. É uma força que tá vindo de tipo, vai, Bruna. A gente quer ver mulher vencendo. E eu quero ver mulher vencendo. Então, isso pra mim é muito inspirador. Isso é muito foda, entendeu? E, claro, eu também fiz uma campanha do caralho. Diferente dos outros concorrentes. Acho que a Tati nem tocou no assunto. Se você tá aí, é, mas a Tati é mulher também. Acho que a Tati não fez campanha. Os meninos não fizeram e tal. Eu fiz pra caralho. Então, eu falei, gente, vai. Eu nunca ganhei nada. Tu amo. Nunca ganhei uma rifa. Eu nunca ganhei. Eu só ganhei. Foi chifre. Me ajuda, pelo amor de Deus. O que eu ganhei foi frustração amorosa. Eu levei pé na bunda. Vai. Então, tá acumulando tudo isso com agora um prêmio aqui. A frustração e um prêmio. E um prêmio. Pra jogar na cara dos meus ex. Eu entendo isso que você falou. Porque não vai ser muito legal daqui cinco, seis anos. E a galera cagar pra ser uma mulher, um gay, um homem. Vai perfeito. Vai ser perfeito. É só a piada. Eu vou lá. Essa piada é boa. Essa piada é ruim. Ah, era uma mulher? Porra, eu não tinha nem percebido. Foda-se. Não é legal isso. Mas você sabe que em cima do palco, em cima do palco já acontece. Já acontece. Porque quando você tá em cima do palco, foda-se. Se você não fez rir, esquece. Acabou. Você pode... Não tem representividade. Você pode ser... Gente, vamos rir que ela é mulher. Não. Não. Você pode ser a Bruna Marquezine. Que, pô, todo mundo gosta. Você pode ser... Se as piadas da Bruna Marquezine não foram boas, vão rir na primeira. Na segunda já era. A galera não entende isso. O palco é muito, muito justo. Justo. É. Isso eu acho... É honesto, cruel e justo. É porque rir... Você pode ser... Não é uma coisa que você... Você consegue fingir uma risada uma vez. Agora, um show inteiro... Não. Ou a pessoa gosta da piada ou não. Isso... Pode ser a pessoa mais carismática do planeta. O Hilbert lá. Como que é? O Rodrigo Hilbert entrou... Pode ser. Cara... Vamos... Lindo, gostoso. Tá. Tá. Essa piada foi uma bosta. Essa piada foi uma bosta. Essa piada foi uma bosta. Sai, sai! É, Jô. O mau cara sabe fazer tudo. Ele deve ser engraçado também. Para, velho. Não tem como. Se o Rodrigo ou o Hilbert... Deve ser engraçado. Se ele faz piada enquanto limpa um peixe... Nossa, eu tô ficando tão chateada com ele. Você tá entendendo que ele tá fazendo... Ele tá jogando ponte na tua cara e ele tá fazendo jantar. Fazendo jantarzinho. Que ele acabou de pescar. Eu tô com a raiva dele. Ele mata o porco, levanta a churrasqueira... Ele faz... Não, e aí joga um ponte na tua cara. Ele constrói o palco do estandar. Ele coloca as luzes todas. Ele coloca a luz. E os petis que vocês estão comendo no meu show, fui eu que fiz todos. Essa cerveja, eu que fiz. Mas isso é maravilhoso. Isso que você falou é muito legal. O palco é muito... É muito justo. Já é. Já é, né? Já é. Sempre foi. É por isso que eu fico feliz de a gente encontrar nos camarins as pessoas mais diferentes possíveis. De todos os lugares, de todos os tipos. Pessoa que é tímida fora do palco, pessoa que se fudeu sempre lá e lá no palco eles estão se formando uma pessoa, um gigante, né? Claro que eu acho que assim, os primeiros segundos de alguém, a receptividade do palco, isso eu acho que muda, entendeu? Muda. Eu vejo você quando entra, tipo, lá na noite de teste, a galera, ah, é Bruna, tá, 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 mas você tem que ir provar depois. Inclusive, porque assim, é muito doido, né? A minha vida inteira, a minha entrada sempre foi uma dificuldade, porque eu era a única mulher, né? Ah, tá. Pelo fato de ser mulher. Ah, mulher. Beleza. A primeira foi, na segunda já tá comigo. Aí, foda-se que é mulher. Na segunda, a segunda entrou? Tá. Foda-se. Foi o que a gente tava falando. E agora que as pessoas me conhecem, isso comigo e com todos os humoristas que já tem um público. Você já sentiu isso? Que é... Caralho! Tô vendo ela ao vivo. É a Bruna! É, tô vendo ao vivo. Eu vejo os vídeos dela na internet. Só que a expectativa é muito mais alta. Muito mais. Te ajuda só nesse comecinho, né? Caralho, é o Vilela, porra. Adoro ele. Vai. É. Me diverte pra caralho. Bebeça daí. É. Olha, é o Vilela. Ih, caralho. É o Vilela. Ih, o Vilela é melhor na internet. Isso te traz uma pressão? Traz. Traz, claro. É o que traz. Não, não ser hipócrita. É muito mais fácil entrar hoje em dia do que antes, quando ninguém conhecia. Sim, sim. Agora, a gente tem que se preparar pra cumprir essa promessa. Essa expectativa é alta. Essa expectativa, é. É porque, assim, é um pouco mais fácil do que antigamente. Mas hoje, se eu for mal... Ah, a repercussão. A repercussão é pior. Por quê? Ninguém me conhece. Ah, aquela menina foi ruim. É. Foda-se. Nem sabe seu nome. É. Agora, nossa, a Bruna não é o que ela é. É. É, eu fui no show dela e... Mas, Vilela, eu abri muito mão até dessa vaidade quando eu entendi a importância de testar. É. Porque, assim, talvez aquelas 200 pessoas não gostem tanto de mim, porque eu tava testando o negócio. No próximo show, aquele meu teste já vai estar melhor. No próximo show, aquele meu teste tá bem melhor. E, daqui uma semana, eu gravei aquela porra daquele set e daí um milhão de pessoas viram. Então, vale. Claro que vale. Vale, porque deu meu trabalho... Talvez aquelas 200 pessoas eu perca de verdade. Tipo, ai, a Bruna mostra é engraçada. Não, mas eu acho... Você já percebeu isso? O público de noite de teste, ele é um público que é muito fã e ele entende... Eu acho que entende. Que aquele texto não tá pronto. Ele entende. Você sente isso no público hoje, já de noite de teste? Mas sabe que o meu teste hoje é o beta, que foi o que eu falei. Anil, Chicó, Rodrigo, etc. Quando eu fui no laboratório, que eu não faço mais parte, e quando me chamaram, teve essa... Ê, caralho, é a Bruna, porra, porra. Uma alegria, assim, uma surpresa. E eu tava com um texto super cru e eu fui mal pra cara. Eu me caguei muito. Ai, eu não sentia que foram legalzinho comigo, não. É mesmo? Me caguei. Ah, não. É simplesmente silêncio. Climão? Ninguém falou... Ei, sai do palco. Não, não, não. Ah, tá, então tudo bem. Ô, noite de teste é isso. Bem-vinda, é assim. Mais um clivarço. Você sai e fala, eu não sirvo pra isso, eu não sei fazer comédia. Sim, deixa meu currículo de girafas. É, não, é isso. É sempre a mesma coisa, tá? Ai, minha vida é uma mentira. A única coisa que eu sei fazer, eu não sei fazer. Não, quando é assim, eu saio sem falar com ninguém. Eu também. Você também? Eu também. Eu vou embora, puto. Minha mulher sabe quando o texto não foi bom, porque ela me vê que eu não quero nem falar com ela. Eu deito e fico quieto. Esse dia tava pra testar eu e o Rodrigo. Aí eu peguei, simplesmente saí do palco, peguei minha bolsa, meu Uber, não ele tchau pra ninguém. Aí, quando eu cheguei em casa, eu mandei mensagem, Rô, porque acho que mora do lado, né? E a gente geralmente vai embora junto. Eu falei, Rô, desculpa, amigo, eu... Você sabe. Ele falou, não, tudo bem. Foi uma bossa. Não, não. Quando é ruim, a gente que é comediante, a gente se entende. É de um jeito, mas normalmente é isso mesmo, né? É, a gente fica mal. A gente fica realmente mal. É uma frustração muito grande. E é uma frustração de você... Eu acho que nenhuma profissão é isso. Se um médico, um paciente morre, ele não vai falar. Ah, eu não sou médico e não sei fazer isso. É, não sei. A gente fica toda hora questionando a nossa carreira. A gente se questiona muito, é. Porque às vezes parece fácil e às vezes parece difícil pra caramba. Mas eu tento não ficar mais tão mal. Tipo, tá bom, é só mais um show. Mas você quer logo fazer um show bom, não quer? Muito, mas eu fico tentando me convencer, assim. Eu comigo mesma, num trabalho do caralho de, tipo, meu, só foi mais um show. É. Show ruim é bom pra aprender. Eu tento ficar... É, mas é isso mesmo. Ficar nessa. Eu tô na... Tirando a noite de teste, que realmente eu fico nervoso e tal. Mas quando é só um show ruim, ou por plateia, ou por que o lugar... Eu dou risada. Eu me divirto com o show. Eu fico com os comediantes. Cara, mas é muito engraçado. Porque quando a gente vai mal no teste, a plateia depois fica assim, ó. É. Te olhando com uma cara de cu, não fica? Tipo, ai, olha, ela é ruim. É. Ai, tadinha, ela é ruinzinha. Fala em show ruim. Fala um show ruim aí. Você deve ter várias histórias. Show ruim, ruim, assim. De vergonha, assim. Não, não. Às vezes, não que você foi ruim. O show era ruim. O lugar era ruim. É, o lugar era ruim. Ô, meu pai. A minha vida. Meu filho. Olha, foi feio. E eu tenho uma raiva de show quando a plateia é só comediante open. Nossa. Ah, não. Deus me livre, cara. Fica todo mundo assim. E faz rir, vai. Vamos ver se você... Você não é o bonzão? Não era você? Às vezes você manda umas piadas boas e o pessoal nem aí. Não, cagando, cagando, cagando. Teve uma vez, isso faz muito tempo, que me chamaram para fazer um evento de empresa. E eu estava começando a escrever stand-up. Aí eu falei, cara, eu vou escrever um stand-up sobre escritório. Sem testar. Sem testar, vai. Foda. Eu sempre fui vida louca. Caramba. Falar de tipo, ah, de xerox e todo mundo na hora do café que fica se fazendo mais um tempo, sabe? Umas piadas bem... Escrevi um, acho que um cinquinho. Cheguei no evento, não era para a galera do escritório. Era para 10 pedreiros. Vilela, eles não entenderam nada, nada, nada do que eu estava falando. Mais nada. Mais nada. A sorte é que eu tinha levado o Joel, não sei se você conhece o Joel Vieira, ele hoje está no Porta dos Fundos. Ele é um amigo meu que faz personagens e ele é muito engraçado. Ele faz personagens muito bem, tanto que ele está no Porta. E ele tem um personagem que é muito engraçado, que era a Lúcia que ele estava... Ele tinha um personagem que era uma empregada e era muito engraçado. E a sorte que eu tinha levado o Joel. E aí funcionou. Aí fiz três piadas de escritórios, o pedreiro ficava tipo, quem que é essa doida? Joguei o Joel vestido de mulher. Se vira aí. Falei, amor... Dividi o valor com o Joel do evento, foi só... Depois eu e o Joel, a gente chorava e ele falava, que bosta que a gente estava fazendo. O que aconteceu? É porque se tivessem brifado para a gente... Olha, o público de vocês é pedreiro. Eu teria feito uma coisa para a galera, entendeu? Não tipo, ah, almoxarifado, feelings. O que esses caras querem saber de o tempo que você demora no café? Foda-se. Não, o evento é sempre... Cara, os eventos eu sempre vou rezando. Os eventos eu já assumo que vai ser ruim. E se é bom, eu dou um já. Exatamente. Exatamente. E se toma todas as precauções, assim. Tipo, não pode servir almoço, nem jantar. Ah, sim. E um show que eu fiz com o Emerson Ceará. É maravilhoso esse show. Eu e o Emerson, a gente foi para o que a gente chega lá juntos. Cara, a gente... Foi muito engraçado. Porque a gente estava do Projac. A gente estava começando a fazer stand-up. O Ceará falou, Bruna, eu só ando de óculos de sol. Eu estou famoso. Cara, a gente estava muito... Foi muito engraçado. E daí, a gente estava andando com o motorista da Globo para ir para o aeroporto. Nossa, era o melhor dia da nossa vida. Isso no domingo, né? Na segunda, a gente tinha um show numa cidade ali perto de Curitiba. Vilela, quando a gente chegou, era numa churrascaria. Beleza. Já fizemos coisa pior. Era numa churrascaria, sem palco. Sem luz. E o espeto corrido não parou para a gente fazer show. Coração, por favor. Coraçãozinho na mesa 3. Foi exatamente isso. Foi do Projac para picanha para a mesa 12. Cara, que deprimente. Eu já fiz isso. Aí a gente falou, cara, é isso. É Deus puxando, tipo, ó, volta para a tua realidade aqui no anjo. Volta aqui. Isso é muito bom. Isso é muito bom. A gente voltar para a realidade. Voltar. Até hoje ainda faz um tempo bonito. Nossa, sim. O Luiz, França, tem um show aqui perto, aqui, que é um... Nossa, que desespero. Que bom que você está me falando, que eu já não vou, né? É, toma cuidado. Mas você acha que eu vou cair nos papos do Luiz, não? Nossa, cara. Nossa. O Luiz, eu só vou se for festa. Pode fazer show. Ô, linda. É, opa. Opa. Tem um show aí. Opa. O Luiz, se ele falar assim... Ele não vai no show dele. Ele não vai. É Luiz que convida, mas não vai. É. O Luiz, se ele me ligar e falar... Brunão, estou fazendo churrasco aqui em casa. Vem para cá que está fulano, fulano, fulano. Nossa. É. Só alegria. Mas show. É, ele é bom de festa. De festa, ele é bom. Apesar que a temporada dele do Japão é bem organizadinha. É? A gente tem sarro dele, mas é bem organizado. Quero ir, quero ir, quero ir. É muito legal. Essa viagem dele é uma experiência muito doida. É você conhecer outro país e estar fazendo o teu trabalho. Você fica aí, tá caralho, eu vou trabalhar. Além do Japão, você já fez para a Europa alguma coisa? Fiz, fiz. O que você fez? Portugal. Portugal. Porra. Fiz Porto e fiz Lisboa. E fiz Dublin. Você viu as comidas estranhas lá em Portugal? Os nomes? Punheta de bacalhau, arroz de pica, licor de merda. Eu falei no meu show que era chá de merda. Um cara no comentário falou, estúpido, você está denegrindo. Não é chá de merda, é licor de merda. Eu falei. Desculpa, gente. Desculpa, eu realmente... Mas Portugal, eu acho assim, do caralho. É o melhor lugar para morar, para comer. Nossa, eu moraria... Eu ia falar isso agora. Meus pais só voltaram por causa dessa disparada do euro. Eles moraram lá quatro anos, só voltaram porque o euro estava batendo sete reais, eles recebem aposentadoria, não está conseguindo pagar. Eles adoram, tem cidadania e tal. Assim que abaixar, eles vão voltar. Cara, Portugal é... Eu moraria lá fácil. Eu moraria lá muito fácil. E o povo é delícia. Eles entendem tudo o que a gente fala. Eu que não entendo o que eles falam. É, eles falam... Fala devagar. Fala tudo lá no... Eu tenho um texto que eu falo que parece que eles estão gozando. E não é gozar, você sabe, né? Que é conquista lá. Estou a vir, estou a vir. Estou a vir. Estou a vir, estou a vir. Vem, caralho, porra. Moleque, você está rindo, porra. Vem comigo. Você imagina isso, Mandíbula? A menina vai gozar, ela fala, estou a vir. Estou a vir, estou a vir. Estou a vir. É série inédita, eu não conhecia ela. Você não assiste meus vídeos, né? Nossa, olha o climão que ficou agora. Nossa, olha o climão que ficou agora. Ele é novinho, ele acabou de entrar. Mas esse específico não. Ah, você vê ele é... Inclusive o melhor comediante do Brasil, o Rogério Villela. Gostei, gostei. Gente. Eu vou coroar ele quando o canal chegar a um milhão, vou coroar ele. Sir Mandíbula. E ele continua ganhando a mesma merda. É óbvio, é óbvio. Mas agora ele é Sir. É 100 reais. Por mês, por mês. Por mês. Tem mais, temos mais chats aí? Temos bastante. Eita. É, o negócio está bombando. O Michael Antônio fala aqui, Bruna, te amo sua louca. Obrigada, mano. Olha como os caras elogiam. Te amo sua louca. E te chipam muito com ventura. Tem esse chip? É fanfic o nome disso. Fanfic, né? Criaram uma história. Eu nem vejo esse casal. Sério mesmo. Eu conheço os dois. A gente é amigo pra caralho. Não tem a menor possibilidade dos dois ficarem juntos. Quer dizer, posso queimar a minha língua. Não, gente. Mas conhecendo o jeito de um e de outro, não tem. Eu e o Thiago é maior fanfic. A gente mesmo criou a fanfic. A gente fala, gente, já deu. Faz mais de um ano essa fanfic. Agora ela ou o Chicó. Brincadeira. O Chicó eu queria. Já me deu vários foros. É mesmo? É que ele não gosta. Eu e o Chicó, às vezes eu fico dando muito em cima dele. E daí o Chicó inventou uma coisa chamada escorrega de piranha. Quando eu vou dar em cima do Chicó? Eu literalmente subo nele. Aí o que ele faz? Ele deixa o corpo reto assim, ó. E me empurra. Você sobe nas costas? Eu subo aqui nele, assim. Ah, tá. Aí ele pega e me empurra e faz. Escorrega de piranha. Pum! E daí eu choro. Essa é a minha fanfic favorita aí, o José Nildo. Maravilha. José Nildo. O José. Eu tinha esquecido o nome dele. Maravilhoso. Aliás, veja, cara, o episódio com o Chicó. Não, o Chicó é maravilhoso. É demais, é demais, demais. Aí, só completando o que o Michael disse aqui. Obrigado por me fazer rir na pandemia. Hashtag Viva LGBTQIAP+. Beijo. O que é o P? Eu não sabia o que era o A. Eu só tinha ouvido até o QI. Eu nunca tinha ouvido o A. Eu não sei, gente, mas... É, não sei. Não. Mas vamos pesquisar. O mais é. Reticência. É, reticência. Será que o mais é tipo o vento do mundo? É, eu acho que é isso, galera. É isso. Acho que tá aqui pra entender todo mundo. É, sei lá. Tomara. O Pinheiro Neto fala... Olá, Bruni Vilela. A convidada é fantástica, linda, sexy e inteligentíssima. Parabéns ao Inteligência Limitada. Qual foi a ordem que ele colocou? Linda, sexy e inteligentíssima. Muito obrigada. Parabéns ao Inteligência Limitada. E só uma coisa, de mim ele falou alguma coisa? Não. É. É isso. Não, mas ele fala que o Inteligência é o melhor para o Brasil. Não, não, não. Eu quero saber de mim. Não, específico não. De lindo e gostoso nada. Ele fala do Mandíbula, mas do Vilela não fala. Mentira, ele não fala do Mandíbula. Ah, tá. Ah, Mandíbula, tô vendo você. Ó, é por isso que é Mandíbula. Olha a risada dele, ó. Olha a gengiva. Ah, rapaz. Deve ficar os pentelhos aí, hein. Meu Deus, gente. O que aconteceu? O Isaac Lisboa fala que... Ah, aliás, só voltando, o cara que falou de fazer o ensaio dos comediantes, ele falou que era na faixa. Na faixa. Ah, tá beleza. De um ensaio aí de show, hein. Então me manda mensagem no Instagram. É. Aí o Isaac Lisboa aqui fala, sou super fã do trampo de vocês, sou consultor de inglês e quero te ajudar a aprender esse idioma. Em troca, só queria uma mentoria sua para aprender a fazer stand-up. Ó, uma troca aí. Já estou estudando, bora. Insta pessoal, arroba 101lobo. Olha aí, é pra mim ou pra você? É pra você, né? Não sei. Acho que é pros dois. É, acho que é pra ela. É um troca-troca, né? Um lobo aí, né? É um lobo. Daqui a pouco aparece um motor de Uber. Eu tô com medo, tô bem arrependido. Ah, você não tinha namorado, então? Ah, babaca. O Sander Antonelli fala que, Bruna, se é ensaio fotográfico que você quer, eu te dou. O Rude Campos pode atestar sobre o meu trabalho. Pode perguntar. Inclusive, eu estava lá... O Rude Campos é o Rude lá do... O Rude da Fog? Da Fog, acho que é, né? É, ele fala que, inclusive, eu estava lá quando você foi na Fog. Ah, então é. Meu perfil é arroba jr__sander, dá uma olhada lá e vamos fazer um ensaio. Ó, outro stalker aí, né? Estava na porta da Fog. Mas é, tô um pouco assustada. Não, deve trabalhar lá. Aí o Rafael Dias fala aqui, Bruna, foda-se a roupa, você pode fazer show de sutiã ou de moletom, tu é foda e te admiro pelo trabalho que tu faz. É isso. Inclusive, sutiã e moletom combinam, né? Imagina ela de sutiã e moletomzão, aquele de ficar em casa, né? Eu não duvido que eu faria, tá? Eu também não. E com aquele chinelo de todo bichinho, né? Não, aquele chinelo que você rouba de hotel, sabe? Ah, tô ligado, tô ligado. Aquela pantufinha que você rouba de hotel, eu amo. Pantufinha. Aí ele completa aqui, faço parte da sua putada do Insta e estamos juntos nessa caralho de mundo. Ah. Gente, adorei. E você vê que ele fica meio sem graça de falar palavrão, né? O mandíbula. Ele fica... Caralho de mundo. Nossa, pra ele falar putada foi uma treta. Nossa. Os dentes pularam da gengiva. Lê isso com... Lê, lê com vontade. Vai, lê com vontade. Faço parte da sua putada do Insta e estamos juntos nessa caralho de mundo. Aê! Caramba! Vai, caralho! Vai, caralho! Ele ficou muito tímido mesmo. Ficou, ele é criado por... A mãe criou ele, ó, penteou o cabelo antes de vinho, né? Olha lá. Que cabelo. Que cabelo. Eu fiquei olhando e pensando, mas achei maldade perguntar. É maldade, né? Aí, o Ivan Santos mandou em dólar. 35 dólares. Gente, que é um celta. É um celta. É um celta. Comprou meu sandeiro em 2010. Bendito. Verde. Aí ele fala aqui, ó, só pra avisar que a Bruna tem onde ficar quando vier pra Orlando ou Nova York. Um beijo no nariz do Evandro New York City NYC. Ah. Caralho, me deu bozo? É. Achei bom. Porra. Agora tá com as coisas que você não vai pegar. Em Orlando, né? Que ele falou? Orlando e Nova York. E Nova York. Nossa. Ou Nova York. Caralho, o cara tem esquema em Orlando e Nova York. Gente. Aí, ó, o Irlan Andrade, ele fala, olá, Vilela, assisti a entrevista com o Richard e te ouvi falar da sua fobia de cobra. Tenho. Eu também tenho. Você também tem? Horrível. O Richard quer me levar lá. Eu não consigo nem ouvir. Eu também. Aí, ele fala aqui, ó. Sou terapeuta e já tratei diversos casos em poucas sessões. Gostaria de te presentear com tratamento para as fobia. Ó. Se não for hipnose, eu topo. É, então. Porque a hipnose eu tenho medo de terminar com a cobra. Já me ofereceram. Sério. Tipo, ah, não. Você vai ficar curado. Você vai ficar curado. Eu vou te provar que você vai ficar curado. O meu medo é me provar que eu tô curado com a cobra na mão. É. Se eu abro o olho e tô com a cobra na mão. É, não. Para aí. Tchau, Deus. Exatamente. Acabou. Acabou pra mim. Aí, ele completa aqui. Cara, eu, você e o Nil. O Nil também? O Nil também tem. Aí, ele só completa. Me chama no Insta, arroba, Irlan, I-R-L-A-N, ponto Max, ou Ates. Ele passou o número dele. Não, ele me chama lá no Insta, na DM, eu falo com ele lá. É, mas de qualquer jeito, o número dele tá aqui pra quem quiser. Beleza. Aí, o Breno Studer te mandou em euro aqui. Um abraço de Lisboa. Boa. Que você fechou. Gente, a pessoa tá mandando em euro. É. Será que você pegou lá? Como chama? Não peguei. Não pegou ninguém? Eu peguei... Não peguei ninguém, fui trouxona. Eu peguei uma... Há muito tempo. Antes da comédia, uma... Lisboeta, será que é assim que fala? Uma garota de Lisboa. É. Eu nunca tinha visto uma mina tão peluda aqui embaixo. Sério? É. Tipo, ela ruiva, e embaixo, ruibão. Mas, tipo, barba de duende, assim. Um viking. Um viking, exatamente. Eu não sei se é coisa das... Ou era ela, né? Às vezes é. Às vezes é só ela, né? Eu não tive a oportunidade de pegar ninguém, fiquei tão chateada. É? Mas eu tentei. Aquele sotaquezinho. Tentei. Eu tava só com... Mas eu fico bêbada, muito fácil. Tem muito compromisso, né? Quando vai, assim, né? Ah, eu tenho que levar no restaurante pra almoçar, pra jantar, e depois... Cara, eu fiquei com um menino em Dublin, que o Rodrigo cria tanto da minha cara. Porque nós tínhamos na balada, tá? Eu, o Rodrigo e o David, que era o produtor. Aí eu tava, tipo, eu preciso pegar um gringo, né? Pra você ficar embora, eu vou pegar o gringo. Aí, cara... Você queria pegar um irlandês. Eu queria pegar um irlandês. Eu queria pegar um gringo, cara de gringo. É. Aí, cheguei pra um menino... Ai, meu Deus, como é que era o ator? Ele era igual a um ator de Hollywood. Esqueci o nome, meu pai. Fala o filme que... É. Alfred. Alfred? Closer. Closer. Ah, tô ligado. Tô ligado quem é. Vou lembrar o nome. O loiro, bonito, alto. É o loiro. Esqueci o nome dele. Tem umas entradinhas aqui, eu sei quem é. Eu vou lembrar o nome, vou lembrar. Ele fez... Vê se a galera manda no chat aí, gente. O loiro bonito que fez Closer. Caralho, eu sei o nome dele. Ai, caramba. São quatro atores no Closer, gente. Na atividade do pornô. Ele fez uma série agora, faz pouco tempo, pela HBO. Eu vou lembrar o nome. Eu tenho uma raiva quando eu esqueci o nome. Nossa! Meu Deus. Judy Law. Judy Law, exatamente. Exatamente. Aí tô bebaço na balada com o Rodrigo. Aí eu falei pro Rodrigo, aquele menino na cara do Judy Law. Aí ele falou, puta, parece mesmo. Eu falei, olha lá. Aí cheguei pro menino com meu puta inglêsão top. Falei, you look like Judy Law. Aí o menino lindo olhou pra mim e falou, who? Eu falei, caralho, você não conhece o Judy Law? Aí ele, não. Eu falei, quantos anos você tem? Ele falou, 19. Aí eu fiquei sem assunto. Eu falei, kiss me. Kiss me não. Porra. Aí ele beijou. Aí os amigos dele. Parece que tinha ganho a Copa. Porque era uma molecada da faculdade. Chegou uma mulher maluca e falou, kiss me. E daí, cara, o Rodrigo, outro menino, riu um tanto na minha cara. Que virou, tipo, imagina uma conversa do mundo. De repente, uau! Foi assim. O cara brindando. Que eu peguei um gringo. É, foi isso. Putz, que legal. Mas português eu peguei. Não conheço ainda o Dublin. Nossa, é incrível. É mesmo? E o show foi bom? Foi do caralho. O show é ótimo. O show é ótimo. Uma bebedeira incrível. Pessoal de Dublin, me convide aí. Quero ir, quero ir, quero ir. Nossa, é incrível. Mas o cara era gringo mesmo, né? Era, esse era. Porque às vezes tem essa história que... Não, vários. Vários que eu olhei e falei, nossa, que bonito. Era brasileiro. É, então. Às vezes engana. Nossa. Tem mais? Acabou? Bruna. E... Agora, eu não sei se... Com você, eu acho que a gente já conversou muito. Nunca aconteceu, né? Ter algum tipo de situação ruim por você ser mulher na comédia. Eu acho que... Eu não lembro você ter me falado alguma coisa. Coisa ruim, né? É, de você falar, putz, não me trataram legal pelo fato de eu ser mulher ou se eu fosse homem, isso não aconteceria. Você falou esse lance de voltar tarde e ter esse perigo. Sim, sim. Mas teve alguma coisa de camarinha, alguma coisa assim? Porque eu não me lembro nada. Cara, muitos anos atrás, assim, eu lembro que eu me sentia um pouco excluída quando a galera tava falando de piada. Ninguém perguntava, Bruno, o que você acha dessa piada? Ah, de não achar que você era... Mas isso muitos anos atrás. Quando eu comecei. Mas eu acho que é mais pelo fato de você estar começando pelo fato de ser mulher. Acho que sim, né? É, pode ser. Talvez. Tomara. Tomara, acho que sim. Tomara, tomara. Mas não aconteceu muita coisa ruim, assim. Porque eu... É mais que a plateia, eu sinto, assim, sabe? No começo, principalmente, a plateia fica meio... E caralho, uma mulher? Do que, tipo, comediante, assim. A galera da comédia sempre torceu muito pra... Pra ter menina. Pra cena acontecer, né? É, pra ter mulher e tal. Eu sempre... Eu senti sempre essa torcida muito grande. E você tá fazendo esse esforço agora de pegar essas meninas que estão começando e tal. Sim. E jogar pra cima, indicar. O que dá pra fazer além disso? Tipo, fazer um quatro amigos? O que você acha que tem que acontecer pra melhorar ainda? Eu tô fazendo esse especial que é o Juntas, que eu vou apresentar algumas meninas no meu canal. Ah, é? É. Como que vai ser? São quatro especiais que eu vou fazer. Estilo te apresenta o meu amigo. Tá. E cada especial eu chamo três humoristas. Você faz um pouquinho, elas fazem. E chama as meninas, é. Tá, boa, boa, boa. Então, é uma parada que eu tô... Já escolheu? Já escolhi o elenco, já... Tava... A gente ia gravar, na verdade, dia 7 de março. Desse ano? Ou do ano passado? Não, agora. Tá. E daí fechou, acho que na... O dia 6? Semana, no Sampa Comedy. Tá, pô. Tá legal. É um lugar legal. É. Aí as coisas fecharam, tipo, na semana, assim. Acho que dia 5 fechou. E daí eu já joguei pra abril, mas acho que não vai acontecer em abril, porque... Eu também acho muito perto. É, acho muito perto. Pô, mas pra ter ideia, é legal. É, não, eu amo essa ideia, assim. É uma coisa que eu tô lutando muito. Tipo, quando eu falo que eu tenho muito projeto, é isso. Gente, vamos lá, cenário. Você vai lançar no seu canal ou vai vender pra streaming? Mas você não apresentou essa ideia pra ninguém? Não, não apresentei. Isso é uma coisa que eu fiquei com medo de ficar demorando e não sair, sabe? Isso é uma coisa que eu quis fazer pro meu canal mesmo. E ir pro Netflix? Como que foi? Você já tentou alguma coisa? Netflix eu tenho o Lugar de Mulher lá. Então, com elas. Mas o seu especial você tentou negociar alguma coisa? O negócio do especial estamos conversando. É, então, porque eu acho que é o caminho mesmo. É. E como foi essa experiência desse Lugar de Mulher que chama? Isso. É você, a Cíntia e... Eu, a Cíntia, a Carol, o Zócoli e a Michele Machado. Tá. E como que foi o convite? Você aproveitou uns textos já que você... Cara, foi uma... Você queimou de especial, fez coisa nova? Não, tinha que ser inédito. Ah, tinha que ser inédito. Foi bem doido, porque eu descobri que tinha que ser inédito muito pouco tempo antes, assim. Quanto tempo? Meses? Não, dez dias. O quê? É. Quanto tempo? Eu não tive quase nada de tempo pra testar. E quanto tempo era que você tinha que fazer? Quinze minutos. Quinze minutos? É. Ai, caramba. E eu tava no Japão. Quando eu descobri, eu tava no Japão. Aí, eu tava... É só que eu tava com os meninos lá. Falei, gente, vocês vão ter que me ajudar. É, eu preciso de quinze minutos pra Netflix, eu tenho que mandar esse texto depois da manhã. Foi tipo, o quê? E no Japão, a gente tava trabalhando pra caralho também, né? Porque a gente tava de festa, né? Aí, voltei do Japão, a gravação foi tipo, dez dias depois. Aí, testei onde deu e rezei e fui e gravei. Então, eu acho que... É claro que a gente tem essa vantagem de hoje em dia não precisar mais do Netflix. Sim. Ou era Netflix ou nada. Ah, mas eu acho que o filme é do caralho, assim. Amazon também, eu acho que vai começar agora, né? Eu acho que eles vão começar a comprar especial a Amazon. E você, por ser atriz também, eu acho que é questão de tempo de a gente começar a vender seriado, de fazer outras coisas, né? É, a galera tá começando, a mídia tá começando a ver a galera do stand-up como opção pra várias coisas, assim. Porque lá fora é muito natural, o cara faz stand-up, faz série, encabeça, filme, não sei o quê, e aqui ainda é ator. É, eu tô com alguns projetos pra Netflix, mas eu não posso contar ainda. Tá, eu sei, tá aparecendo aqueles papos de, né? Não posso contar ainda. Não posso contar. Mas esse ano vai ser, voltando tudo ao normal, vai ser bem legal pra mim, assim. Acho que vai dar certo. Ah, é? Eles estão de olho, assim, na comédia. Isso tá bem claro, sabe? É. E você que é uma procrastinadora que você assumiu aqui, eu também, às vezes, sou procrastinadora, assim. Na pandemia, o que você fez, além de escrever alguma coisa pra comédia? Você pensou em livro, pensou em série, né? Olha, não. Eu escrevi uma série. É? É. Ano passado, eu escrevi uma série, eu escrevi a Carlota. Eu estudei bastante. Vi bastante coisa de comédia. Vi bastante documentário. De ver comédia? Gosto. Gosto. Eu já tô na fase um pouco de não aguentar mais ver. Sério? É. É. Eu tava me voltando à vontade agora, mas eu passei, tipo, ano passado, eu não aguentava mais ver comédia. Sério? Eu vi. Às vezes, eu não vejo especial. Eu vejo... Procuro uma série de comédia pra ver diferente. Tudo bem. Agora, especial de comédia, eu tava vendo tudo picado, assim, eu não conseguia ver. Às vezes, eu vejo picado. Depende da pessoa, eu acabo... Fico cansativo, vem, volta. Sabe o que eu pego, às vezes, pra fazer isso, quando eu tô meio de saco cheio? Eu pego pra ver alguns Instagrams que tem... Trechos? Trechos. Porque, às vezes, uma pessoa me pega. Tá. Caralho, é o quinto trecho que eu tô vendo dessa pessoa, tá? Deixa eu procurar esse especial. Ah. Pra ver se a pessoa me pesca. Pra eu não ir completamente, também, sem... Ah, eu só vou pra indicação. Sem indicação, é. Ou alguém me fala, tipo, cara, veja tal especial de tal fulano. Das gringas, quem que você acha foda, assim, que... Ou é a inspiração, ou pelo menos você... Tô no caso de Amor com a Michelle Wolf. É. Esse é o último especial dela, eu acho incrível. Qual que é o último dela? Será que é o que eu vi? Provável, porque eu acho que é o único que tem na Netflix. Porque o outro especial dela tá na HBO. Tá, então foi o que eu vi. Que eu não vi, por sinal, eu tenho que ver. Ah, HBO, minha HBO tá com problema lá em casa, ficou... Sabe quando a preguiça... Não, vai sair o novo agora, vai juntar com, né, o HBO Max, né, vai juntar até... Vai juntar? Não, vai chegar em junho no Brasil. Em junho? É, mas tinha o HBO Go, mas... Não, era ruim, era ruim, era ruim. Dava pau direto. Eu também, eu dava pau. É, então, eu tive muito problema com o HBO Go, e daí, agora, eu acho que eu... De verdade, eu acho que eu tô pagando e não tô conseguindo acessar. Me dá senha. Eu acho. Eu parei também um tempo que eu não conseguia, dava pau ao aplicativo e tal, mas em junho vai ficar bacana. Vai ficar bacana. É, então, tem muita coisa aparecendo, ela é boa. Eu gosto muito do... Aquela... Do John Mulaney. Gosto muito dele. Ah, John Mulaney. Eu gosto... Não é meu estilo, mas eu dou valor pro que ele faz. Eu gosto também, eu não consigo fazer nesse estilo, mas gosto muito. Eu gosto muito do Jim Gaffigan. Pô, é... Total é diferente do nosso, né? É humor limpo. Muito. Limpíssimo. Limpíssimo. É que ele tem um... Uma quantidade de piada muito grande por segundo. E eles dizem que é o comediante de stand-up mais bem pago, né? Ah, é? É o cara que mais ganha dinheiro. Ele fez piada pro Papa, né? O quê? Ele fez. Como assim? Ele explica isso naquela série do Seinfeld, do Comedians Getting Cough in Coughs. Eu não vi o episódio dele. Comedians Getting Cough in Coughs. Falei o contrário. Comedians Getting Cough in Coughs. E o episódio dele, ele fala... Aí o Seinfeld pergunta sobre ele ser tão limpo, porque ele não fala um palavrão, não fala uma putaria, nada. E ele falou, cara, eu fui o comediante escolhido pra fazer show pro Papa. Caramba. Aí, tipo, entrou o Papa, deu a benção, entrou ele. Hey, guys! É engraçado essa entrevista dele. Cara, eu vou ver, eu não vi esse dele. Cara, quando a gente tá meio cansado de ver especial, essa série do Seinfeld é uma coisa que dá vontade. Dá vontade. Por exemplo, um comediante que eu conheci nessa série foi o Trevor Noah, que eu adoro. Eu vi os dois especiais do Trevor Noah de uma vez. Eu vi, assim, um atrás do outro. Nossa, eu gosto muito do jeito dele. Você conheceu ele assistindo a entrevista? Assistindo o Seinfeld. Esse comediante é muito bom. Nossa, ele tem um texto. dos ingleses chegando na Índia. Ah, é muito bom. É muito bom. Ai, que texto bom, filho de uma puta, cara. Dá raiva, né? Dá raiva. Tipo, que pensamento bom. Que raciocínio do caralho. Nossa, esse texto é ótimo. Tenho raiva do Bill Burr, cara. Bill Burr. Eu tenho raiva, cara. Ele transforma uma coisa muito simples. Escrota, não. É, escrota. E ele te convence de uma coisa muito escrota. Não, ele faz você concordar com ele com as coisas. Eu tô concordando com isso, cara. Com uma parada escrotíssima. É, não. Ele é foda. Ele é foda. Muito bom. E você, você tem alguma referência, Mandíbal? Só no humor nacional. É mesmo? Quem que você gosta? Rogério Villela. Eu sabia. É, foi extremamente educado. Foi plantado. Eu achei que foi plantado. Foi plantado. Gostei. Não foi, não foi. Foi o que veio na minha cabeça. Tá vendo? É o que veio na cabeça. E aqui do Brasil, você teve alguma... Quando você começou a fazer stand-up, teve alguma referência? Dercy. Sempre. Sério? Sempre. E tem total a ver contigo, né? É, tem total a ver comigo. E tem muita gente, quando anunciei que você ia vir, falava de Dercy também. É, galera. O pessoal te associa. Me associa. Que é o lance de ser desbocada. E eu gosto muito da Dercy, não só no palco, como na vida, assim. Ela enfrentou muito tabu. É? É. Não, a biografia dela é do caralho. Existe biografia dela? Existe, aham. E filme dela, demoraram pra fazer um filme, né? O filme dela tem. Ah, vá. Tem filme, tem série. Onde você viu ela? Cara, o filme, eu acho que é um compilado da série, tá? Eu acho. É, que eu lembro de uma série que... Você deu informação errada. Teve a série na Globo. Cuidado com o que você vai falar. Não, é isso. Só um minutinho, só um minutinho, querido. Você falou que a filha do Stephen King era, na verdade, a mulher dele. Você deu uma informação errada. Gente, que confuso. É. Não, ele falou da... Ah, a filha do Stephen King tem o sobrenome dele. Aí foram corrigir ele e falou que, na verdade, não era a filha. Era a mulher dele, tá? Então, cuidado com a informação que você vai dar da Dercy. Fala. Eu ia dizer... Ele fica até desanimado, né? É, desanimou. Vamos lá, mundíbula. O que eu lembro da Dercy foi a série que saiu na Globo em várias partes. Isso. Ah, mas isso. Pelo que eu sei, não tem um filme. O filme é igual a Búbia falar. Eu acho. É um compilado. É esse compilado da série. Eu acho, gente. Eu acho que foi o caminho inverso do que a Globo fez nesses últimos, tipo, o da Hebe, que é um filme e a Globo dividiu em várias partes pra passar na TV. O do Tim Maia também. É, o Tim Maia é verdade. É, pelo que eu lembre... Porque o filme eu não vi. Eu vi a série na época. Porque a série não é muito curta, não. A série é meio longa. E era do caralho a série, inclusive. A série, eu acho que ela é baseada nesse livro. O livro é uma biografia dela que é muito legal. Mas, tipo, ela sofria pelo fato de ser desbocada, de ser à frente? Não, ela sofria por ser mulher mesmo. Ah. É, o preconceito na época dela era muito pior. Mulher, atriz e... Cara, ela conta umas coisas. Teve uma hora que... E ela conta meio fazendo piada, mas ela conta umas coisas tão pesadas que... Teve vários momentos que eu larguei o livro, assim. Caramba. Ela é uma grande inspiração de eu contar as minhas coisas tristes com piada. Entendi. Tipo, porque ela conta umas coisas muito piores. De assédio? Ela foi estuprada com 70 anos. O quê? É. Ela era velha. Ela falou, cara, eu fui estuprada velha. Caralho, velho. Essa hora foi uma hora que você larga o livro e você fala, não. Humano. É muito desumano, assim. E ela conta, ela não... Ela conta... Caramba. Tipo, não que ela conta de boa, mas... É muito pesado e ela não fica muito nesse assunto, sabe? Tem que ir. Ela passa, ela te conta e vai. E segue. Caramba. É muito foda. Cara, a vida dela é incrível. Nossa, esse livro é bem fácil de ler. É um livro bem rápido, assim. E ela morreu com quantos anos? Bem velha, né? Não sei se ela chegou a fazer 100. Mas mais de 90, com certeza. O que o pessoal tá falando aí? Ah, não. Eu tava procurando a... Com quantos anos ela morreu? Ah, então tá bom. Mas a Delcy, quem mais? Cara, muito ela, assim. É? Muito. Eu acho ela... A trajetória e a quebração de tabu, assim, muito incrível. Tipo, não tem como não ter coragem depois de ver o que ela fez, sabe? Ela morreu com 101. Ah, vai? Sabia que era mais de 90. Não sei o que tinha que fazer. Ela é de 1907. De repente, você podia pegar algum especial e fazer algum tipo de homenagem pra ela, né? Ou terceiro, ou quarto, ou quinto, né? É, pode ser. Pode ser, pode ser. Contar essa história dela, fazer um paralelo com a sua... Nossa. É, não. É bem foda, é bem foda. É bem foda. 101, gente do céu. 101. Ela morreu em 2008. Ela é de 1907. Nossa, cara. Imagina o que ela não viu de mudança nesse mundo, né, cara? É, exatamente. Então, tipo, imagina que ela tava no palco em 1940. É. Meu Deus do céu. Imagina, se a gente sofre machismo hoje, mas de 1940. Caramba. A mulher começou a votar em 1932. É? Aham. Aqui? Aqui. Caramba. É, a gente tem uma relação com as datas meio estranhas. A gente acha que tá assim faz muito tempo. Não tá assim, não. Não faz muito tempo, não. Isso é uma parada que é muito doida, porque às vezes eu falo uma coisa, tipo, sobre machismo, aí alguém vem na internet, ah, isso é muito mimimi e tal. E realmente não se atenta a essas coisas, assim, sabe? Vocês ganham menos porque vocês não fazem o que a gente faz. Cara, a mulher começou a estudar muito tempo depois. A gente entrou no mercado de trabalho muito tempo depois. Porque o homem fala, mas vocês não se destacam em nada. O contraceptivo, a pílula surgiu não faz muito tempo também. Não, a pílula, eu não sei o ano, mas é uma coisa bem recente. É, né? Bem recente, é. Então. Recente, assim... Que ajudou a emancipação. Exatamente. E recente, tipo, acho que anos 60. A mulher escolher... Procura aí, ô, mandíbula. Agora fica com a rosa também. Procurando. Porque a mulher escolher não ficar grávida já é um grande avanço. É, é um ponto de avanço. Isso foi uma chave de virada pra emancipação, com certeza. Você tá muito devagar aí. 60. 60? Caralho, eu tô boa de data, gente. Eu falei, deve ser uns anos 60. Eita. Mas foi uma coisa que na quarentena eu fiz muito. É, de pesquisar. De pesquisar e ler. Claro, muita coisa... Gente, eu não sou um HD, né? Posso ter falado da aterrada, enfim. Mas eu estudei bastante que as pessoas... Porque pra mim é material, óbvio. Primeiro porque eu sou mulher. Segundo porque eu trabalho com comunicação. Eu acho importante a gente saber. Mas cobra um posicionamento? Cobra. Quem cobra, homem ou mulher? Público, no geral. Público, em geral. Acontece uma coisa e querem saber a sua opinião? Sim. E você se mete ou... Depende. Ou alguma coisa ou outra você fala? Depende. É, não é toda luta que eu... Por exemplo, no caso da calabresa, te cobraram. Ah, o que você vai falar? É? Às vezes cobram. E às vezes eu tenho que escolher, assim. Não desmerecendo a luta de ninguém. Mas é porque eu sou humorista, né? É. Não posso virar também... Uma comentarista. É, comentarista. Ou palestrante, é, enfim. É uma treta. Não, e muitas vezes você vê uma revira alta tão grande no caso que você tinha uma opinião e depois tem que mudar porque te mostraram um certo painel, principalmente coisas de assédio, né? Parece que é uma coisa assim e depois de dois meses, ah, era assim. Aí você fala agora no começo, depois você fala, ah, olha o que você falou lá, Bruna. Mas mudou totalmente a situação, né? É, mas eu, sinceramente, eu não caio muito nessa cobrança de, tipo, não, eu preciso me posicionar porque estão me cobrando. Às vezes que eu me posicionei é porque eu senti vontade, sabe? Você ficou incomodada. É. Eu não fiquei, tipo, caralho, eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Porque eu não vou cair também nessa... Nessa pilha de... Nessa pressão, é. Nessa pilha de... Saiu alguma coisa? Nessa pilha, é. O que você acha? Não, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Exatamente. E vira uma cagação de regra também, né? Nosso papel, claro, é... A galera espera que a gente tenha posições, mas o principal é a gente fazer rir, né? O nosso papel é... É, é o que eu falo. Não é toda batalha que dá pra comprar, não. É. Sabe? Até porque tem coisas, exatamente, que a gente não tem informação, tem coisa que... A gente não sabe. Não sei, gente, não sei. É foda. Exatamente. E é isso, eu preciso fazer piada também, né? E não é fácil fazer piada sobre alguns assuntos polêmicos, então, gente, não me cobrem tanto, caralho. Você não é de muito... Fazer piada... Eu não lembro nenhuma piada sua que deu confusão, né? Confusão, não. De cancelamento, nada, né? Não, 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 não. E você vai mais... Tipo, tu não pega assunto muito polêmico. Me xingaram por eu ter defendido Mariana Ferrer, mas... Mas não? Não foi um cancelamento, não. Me xingaram. Em piada ou em... Em piada, em piada. Em rede social? Ah, é? Em piada, é. Tá. Mas, claro. Ah, mas faz parte, né? É, não, mas não foi um, tipo... Cancellamento do caralho. E também você não faz piada muito política, né? Não, não. Ah, então? Então é tranquilo. Hoje em dia, cara, é um inferno isso, né? É, porque justamente o que eu te falei. Eu preciso escolher minhas lutas, entendeu? Então, assim, se eu começar a me posicionar em tudo, às vezes a pessoa que precisa me ouvir não tá mais me ouvindo. É porque lá atrás ficou chateado com alguma coisa. Entendeu? Então, tipo, eu já tenho uma luta aqui, eu já tenho um monte de piada que eu toco em feminismo e tal. Se eu começar a ser partidária demais, eu vou pedir... E religião também, se eu não... Também não. É, religião eu sofro mais. Eu acredito em Deus e tal, eu faço piada de religião, tem gente enchendo o saco. Não falo em nome de Deus. Ah, não, isso também. Eu não faço piada... Eu tive um papo muito legal aqui com o Rodrigo sobre isso. É, eu não faço piada, tipo, no meu novo solo, inclusive, eu faço uma defesa de por que eu acredito que a culpa do pecado original não é da Eva e é do Adão. Ah, é? Isso eu não sei qual que é a defesa. É, não, vai ter que assistir. Como chama o vídeo? É, não, não, não postei. Está no meu solo. É o meu novo solo. Ah, depois você me conta. É, então, eu não acho que é um assunto polêmico de maneira alguma. Claro que não. É, porque todo mundo sabe que Adão e Eva... É uma coisa alegórica. É uma história. Então, eu só estou mostrando que, no fundo, a culpa ser da Eva é um peso muito pesado para a gente estar carregando, entendeu? Que, na verdade, essa história da Eva, na verdade, é uma história... Deixa eu até ter que cuidar com o meu verbo aqui agora. Não sei se as pessoas sabem. E antes da Eva, dizem que teve a Lilith, né? Então, mas é que antes disso, o que acontece? Existem algumas histórias, alguns rituais até, das religiões modernas, que foram... Não posso falar copiado. Foram baseados. Foram baseados em religiões antigas, enfim. É, pagandos. Exatamente, sim, sim. Então, a história da Eva é muito parecida com a história da Caixa de Pandora. Exatamente, é. É. E é muito engraçado, porque a Caixa de Pandora, a Pandora tinha menos a ver com a treta ainda. É. A Pandora foi, tipo, só muito injustiçada pra caralho. Inclusive, eu fiz texto disso. Não sei se você lembra, eu fiz texto no laboratório. Ah, é, não lembro. Que eu conto, eu tento contar com piada a história toda, porque a Pandora, ela era casada com Prometeu. E daí eu falava, Prometeu, mas não cumpriu, parece meu pai. É o nível de tela que eu faço. E Prometeu, eu não lembro porque a gente está em anos, que eu fiz esse texto. Prometeu roubou o fogo do homem, roubou o fogo do Olimpo e colocou pro homem. E o fogo do Olimpo, o que eles estavam querendo dizer é sexo. Ah, é? É. É uma metáfora, tipo, roubou o fogo do Olimpo e deu pra terra. Ou seja, gente, lá no Olimpo, ó. É. Ó. E daí Zeus ficou muito puto, castigou Prometeu. E daí vem a história da Prometeu acorrentado. Tem peça, tal. É que vem o bicho lá comer ele todo dia. Comer parte dele, é. E, mas daí, veja que quem roubou o fogo? Prometeu. Prometeu. A Pandora era só casada com Prometeu. Pandora estava em casa. Tranquila. Estava vendo a Ana Maria Braga. Não tinha nada pra ver aquela história. Aí, Zeus, sabendo que Pandora era muito curiosa. Pandora era uma pessoa muito legal, mas era curiosa pra caralho. Só tinha esse probleminha aí. Zeus, sabendo, chegou pra Pandora e falou, Aê, Pandora. Satisfação. Zeus aqui. Aê, caralho. Falou, Pandora, segui. Tô com a caixa aqui que você não pode abrir. Eu só quero que você guarde. Não é pra você abrir e vir. Olha, essa menina. Isso é sacanagem. Você vai ficar sem abrir? Essa caixa bonita. Essa caixa bonita. Tem um negócio doido aí dentro. Você não pode abrir. Não abre, não abre. E deu pra Pandora. E prometeu o acorrentado. Pandora chateadona em casa. Não tinha o... Não tinha o seu negócio, o seu bullet. O bullet dela tava carregado. O que Pandora fez? Pegou o celular e falou, Oi, meninas, tudo bom no unboxing de hoje? Vamos fazer um unboxing muito louco. Vamos fazer um unboxing diferente. E pra você que não conhece a história, dentro da caixa de Pandora estavam todos os males do mundo. Então, você tá me dizendo que uma mulher que não tinha nada a ver com a treta do marido é culpada de espalhar todos os... Não é que ela espalhou a inveja. Não é que ela espalhou... É... Gripe. Gripe. Não é que ela espalhou aquele dedinho batendo na quina. Ela espalhou todos os males do mundo. Caralho. Inclusive, o corona tava lá. É. Então, a puta de uma sacanagem. É verdade. Eu não tinha feito essa relação com a Eva. É a mesma coisa. E a história da Eva é muito parecida. Tipo, não coma daquela árvore. Não, não pode. Tá vendo aquela fruta mó bonitinha, né? Só não pode comer. Aí ela comeu... E a questão do sexo de novo, né? É, porque Prometeu pegou o sexo e jogou na terra. E Eva comeu a maçã e trouxe o sexo. É, mas tem história, não sei se você sabe, da Lilith. Que é a primeira mulher que era... Rebelde. Rebelde. Não queria ficar por baixo. Queria ficar por cima do Adão. E Adão não concordou com aquilo. Eu não quero essa mulher. Eu quero uma mulher pra ficar por baixo. Que ela é... Que, na verdade, essa história da Lilith é mais uma... Não, é apócrifo, né? Não tá na Bíblia. Gente, eu sei que não tá na Bíblia. É apócrifo. É. Mas você entende que é mais um jeito de falar. Ah, viu? Vocês têm que ser... É, certinho. Submissas. É uma manobra de manipulação. De tipo, viu? Quem que a gente gosta? Da mulher obediente. Você quer ter opinião? Olha o que aconteceu com a Lilith. É isso. É isso, gente. É isso. E a história da Eva é mais ou menos a mesma coisa. A Eva desobedeceu. Falou, ó, o que aconteceu com a Eva? E ofereceu a maçã pro Adão. Foi, tipo, toda a culpada do pecado. E daí depois que eles foram expulsos do paraíso. A cobra tá de boa, né? A cobra tá de boas aças. Cobra que falou, come. Come. Ela tá de boa. A cobra tá tranquila. Hashtag good vibes. É hashtag isentona. Pode crer, pode crer. Tem mais chat ou não? Tem alguns aqui. Pô, eu ia falar outra coisa. Então vai. Nossa, será que a gente perdeu muito público quando eu comecei a falar de mitologia grega? Claro que não. Eu até peço isso que eu adoro. Eu adoro também. O pessoal no chat sempre reclama de algumas coisas. Então vamos lá. Qualquer assunto. Tá. Mas, não, não. É no chat mesmo. Ah, tá. No chat. Ah, tá. E eles estão, ah, cala tua boca. É, sempre tem. Tá. Sempre tem, mas... Ah, eu imagino. Qualquer assunto. É. O Robson fala aqui, a Bruna é fera. Só não saio andando atrás de você por esse mundão porque eu sou cadeirante. Esse cara é bom. É bom. O Bruno Lanini ainda, o do ensaio fotográfico lá, falou, completando o convite do ensaio, Bruna, já deixei meus contatos no seu direct do Insta. Gente, quantos reais esse homem gastou pra estar mandando tanto? E ele tá na frente do seu casa agora, te esperando lá. Eu tô me mudando, viu? É. Já fechei o ensaio com o Johnny Silva. Aliás, Vilela, poderia convidar o Johnny, que o cara tem histórias maneiras. Boa. Só queria dar um recado aqui pro motorista do Uber que tava atrás de mim, que eu tô me mudando, tá? Então não adianta sair na minha casa. Aí. O... Tô mudando de nome também, meu nome agora é... Vanderleia. Tiaga. Tiaga Venturi. Me segue. O Rocha, ele fala que... Pergunta pro Vilela se não tem como baixar o Merchant de 150 pra 50. Vou aumentar pra 200 semana que vem. Os caras tão loucos. É isso? Bruna, ó, agradecer você, a sua presença aqui. Gente. Pô, demorou, mas foi legal, né? Eu quero saber de chorar, porque o Tiago chorou, fiquei mal que eu não chorei. Talvez agora nas três perguntas, hein? Talvez. Ah, não, achei que tava acabando já, que eu já tava ostentando. Não, tem as três perguntas aqui. E eu tô meio bêbado, não sei você, mas eu tô meio alto. Eu fiquei assim, alegreta. Eu também tô... Eu tô alegreta também. É, tipo... Aqui a gente tá celebrando a sua carreira, a sua vida. E olhando pra trás, você lembra de algum momento difícil da sua carreira? Foi aquele momento que você tava fazendo uns trampos que não gostava? Ou teve alguma fase mais difícil? Porque a gente conhece as pessoas e acaba não conhecendo isso. Eu falei muito aqui com Ventura. Às vezes a gente conhece as pessoas, mas não sabe das lutas das pessoas. Sim. E eu não sei das suas lutas. Teve algum momento difícil? Algum ponto baixo da sua carreira, da sua vida? Vocês falam, caramba, olhando pra agora, falam, cara, consegui passar por aquilo, graças a Deus? Cara, acho que um pouquinho antes de eu começar a fazer stand-up, na verdade, quando eu tava fazendo faculdade... Eu queria muito terminar minha faculdade. Eu fiz faculdade de artes cênicas. Não fiz direito. Eu quis, mas nunca fiz. E eu morava no Rio. Eu achei que eu ia fazer faculdade no Rio. Ia, enfim... Ser melhor pra mim e tal. E eu tava morando no Rio, eu tinha uns 21, eu era bem nova. E quando eu fui pro Rio, a minha mãe falou assim, ó, eu vou pagar a tua faculdade porque eu paguei da desgraçada da tua irmã. Mas se você quer morar no Rio, você vai se virar. Eu não vou te mandar o real. Então, falei, não, beleza, sou foda. Sou incrível. Eu consegui. E, Vilela, eu tomei no meu cu nesse Rio de Janeiro. Cara, nossa, eu não consegui emprego... Lá não é barato. Não, lá não é barato. Eu dividi apartamento com uma galera. A galera que eu morava também tava passando uma dificuldade do caralho, assim. Então, foi uma fase muito difícil. Teve uma época que só tinha arroz pra comer. Aí, um dia eu fazia arroz. No dia seguinte, eu fazia arroz com água. Você tá zoando. No terceiro, eu fazia só o arroz. E no quarto, o arroz com água. Mete a sal. É sério isso mesmo? Fazia uma dificuldade do caralho, assim. Até conseguir terminar. E eu não queria largar a faculdade, sabe? Se eu soubesse que eu não ia usar pra porra nenhuma te largar. Mas era uma questão muito de, tipo, pô, comecei e vou fazer. E daí eu fiquei um bom tempo sem emprego. Aí, quando eu comecei a trabalhar, foi mais tranquilo, assim, óbvio, né? Aí, conseguia pagar as minhas contas e tal e me alimentar. E teve uma vez que eu tava procurando emprego, tava lá no Rio de Janeiro. E eu fui fazer uma entrevista. Puta. Eu não lembro que bairro que era, mas era longe pra caralho. E eu só tinha o dinheiro do ônibus. Contado. Pra ir e pra voltar. Cheguei lá na entrevista e era, tipo, pirâmide. Sabe aqueles trabalhos que você pega, que você não consegue ganhar dinheiro. E eu tava, tipo, eu tava passando fome. Eu precisava de um salário. Não tinha tempo de investir em vendas. Aí, puta, fiz a entrevista, mas, tipo, ai, caralho, é pirâmide. Aí, peguei o ônibus pra voltar. E daí, o cara entrou no ônibus e começou a pedir dinheiro pra todo mundo. E tava todo mundo dando uma moedinha. Quando ele chegou em mim, eu não tinha. E daí, ele meio que falou, ah, vai tomar no teu cu, que você não tem. E eu tava sem almoçar, porque eu não tinha dinheiro. Cara, eu tinha uma treta com esse mendigo. Você tretou com o mendigo. Falei, cala tua boca, seu filho de uma puta. Que eu vi numa entrevista de emprego. Eu moro na casa do caralho. Eu não tenho o que almoçar. E era pirâmide. Só era pirâmide. Tá bom pra você. Talvez eu tenha dado uma chorada. Sério mesmo, você tretou? Eu dei uma surtada. Aí o cara falou, não, tá, beleza. Não me deu nenhuma moeda, tá? Quero deixar bem claro. Falei, uma puta. E daí, eu dei uma surtada com o mendigo. Ah, eu tava com fome também. Foda-se. Esse foi um momento difícil pra caralho. E a segunda pergunta é a seguinte. Eu sei que você é muito nova. Somos muito novos. Somos quase da mesma idade. Você tem... 36. Eu também tenho 36. E ela nem riu. Eu fui a primeira convidada que não ri com a minha... Que você tem mais? Não, claro que não. Eu vou fazer 37 esse ano. Agora você começa nesse campeonato. Tem quanto? Ah, 38, no máximo. 39. Por que você tá rindo, Madil? Então, é porque a gente fala o seguinte. Esse vídeo vai ficar pra sempre aqui. Já passou... Já parou pra... Olha, até... A bebida me deixou, você viu, né? Peraí, já que a pergunta é difícil. Sobe mais o Mernoff Live, graças a Deus? Porra, até que enfim. Eu deixei aqui, não. Não, porque agora... Gelou. Gelou. E esse vídeo vai ficar pra sempre aqui pra internet, né? A gente... É, um pouco assustador, porque eu falei um monte de bosta, né? Não, não, não. Esse vídeo. Eu ia falar que todos os vídeos da gente... Nossa, é verdade. Eu tenho parada de falar besteira. Não, tem os vídeos meus de 10 anos atrás que, meu Deus, eu tenho vergonha já de 10 anos atrás, imagina daqui 30 e tal. E aqui a gente tem uma chance de pensar no que a gente vai falar. Então, quais são as últimas palavras de Bruna Luísa? Você sabe que eu não vou falar nada sério, né? É claro. O Oscar falou assim, me acorda de manhã às 11, não é? Quem que falou? Eu tava doente. O Ventura. O Ventura falou. Eu avisei que eu tava doente. Eu avisei que eu tava doente. Na lápide, assim, colocar. Eu tenho uma coisa mais profunda pra falar. Então, vamos lá. Porque eu ensaiei. Ah, tá. As últimas palavras de Bruna Luísa. Que vai estar na minha lápide? É, na sua lápide. Eu quero dizer que essa inspiração é do meu assistente. Ele falou isso pra mim. Me tocou muito, de verdade. Tá. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que boqueteira trabalha de joelho. Cara, que maravilhoso. Acho que é a melhor frase que eu já citei até agora. Aprende isso, mandíbula. Tentaram me derrubar, mas esqueceram que boqueteiro trabalha de joelhos. Que maravilhoso. Eu vi ensaiada. E a terceira pergunta é pra mim, Bruna. Você tem alguma dúvida da vida? Alguma coisa nessa sua longa estrada? Aqui agora eu tô com uma dúvida muito latente. Eu não queria desperdiçar com isso. Posso ter mais uma pergunta? Pode, pode. Qual que é a tua idade? Tô desesperada. Fala a verdade ou não? O pessoal no chat aí não quer saber? 43, 43. Eu nunca respondo a verdade. Sério? Sério, ninguém sabe. Ninguém sabe. É um mistério. O mandíbula sabe? Depois eu falo. Ele sabe, é verdade. O mandíbula. É, vamos arquitetar, da gente jogar na net a identidade. O RG. O pessoal tem pesquisado no Google e cada pesquisa sai uma idade diferente. Então não são confiáveis. Caralho. Daqui a pouco tá lá, Vilela, Wikipedia. É? Não sabemos a data de nascimento. Entre isso e isso. Entre isso e isso. Nascido entre. Isso é maravilhoso. Mas eu já vi muita coisa nessa vida. Tá, se eu for perguntando por fatos históricos, na queda do muro de Berlim, o que você tava fazendo? Teve aqui o Niso Neto, tava falando de o quê? De umas coisas que eu falava, Vilela passou isso com 30 e poucos anos, né? Que eu assisti uns desenhos, né? Não, impossível. Impossível. Ah, que eu tinha assistido o programa do Chico Anísio, o Chico Cid. Chico Cid, é. Que ele falou, não, passou na década de 70. Não, mas eu vi o reprise. Eu tenho uma pergunta muito mais profunda, que é sobre você e sobre comédia. Você, quantos tempos você tem em comédia? Tem mais que eu. Comecei em 2009. Tem mais que eu. Então tem 12? 12. É, 12. Você já viveu, então, a primeira geração e viu tudo, tipo, exatamente como acontecia, o quanto a gente precisava de TV na primeira geração, o quanto a primeira geração foi importante pra lançar o stand-up, porque ninguém nunca tinha ouvido falar em stand-up, na verdade, né? Na primeira geração, a galera foi trazendo. E agora você tá vivendo essa segunda geração, aonde a gente tá proliferando ainda mais. Martelando, chegando em tudo. Martelando e aonde surgiu essa tendência de produção, onde a gente escreve, testa, posta. Você acha que uma terceira geração vai vir com alguma coisa muito diferente do que a gente fez? Antes de responder isso, não sei se você viu do Patrick aqui, o Patrick tem uma teoria que a gente ainda é primeira geração, sabia? Ah, né? É, o Patrick falou que a segunda geração vai ser só quando as pessoas que estão assistindo a gente começarem a fazer. Porque ele fala assim, a gente tá muito dentro do que tá acontecendo. Se você olha de fora, daqui, tipo, 40 anos, é todo mundo, é o mesmo grupo, assim. Eu achei interessante. É, a partir do momento, é que é muito louco, a gente se auto-divide entre primeira e segunda, mas eu tava gravando com o Rafinha esses dias. É, é um bolo só, entendeu? Que é primeira e eu sou segunda, então, puta, tenho tendência a concordar, nunca pensado por esse lado. Eu também não tinha pensado nisso, ele falou, Vilela, é uma bola só. Talvez o pessoal que tá assistindo Ventura, Bruna, eu, não sei o quê, daqui a um tempo vai ser a segunda geração, daqui a, sei lá, 15 anos, entendeu? Mas eu entendi a sua pergunta. Eu acho que sempre... É porque essa galera que tá vindo agora, já vem com uma coisa que a gente não tinha, que era material de estudo, né, Vilela? É, é. Essa galera vem com 4, 5 streamings, material pra caralho. Tem muita fonte, né? A gente não tinha o que assistir. Eu acho que... Puta, eu tô concordando ainda mais com o Patrick. É? Porque, querendo ou não, tipo, a gente que é a segunda geração, a gente também não tinha. Hoje a gente tem. Mas quando a gente tava, tipo, começando a fazer comédia, não tinha onde assistir. Do mesmo jeito que... Ah, fora os palcos, né? Do mesmo jeito que o Rafinha e o Danilo não tinham onde assistir, eu, Afonso, Tiago, a gente não tinha. Quando a gente começou, quando a gente era 10 anos atrás, não tinha. Absolutamente. Pouquíssima coisa. As coisas do YouTube, né? Muito pouca coisa. Cara, mas muito pouco. É, muito pouco, muito pouco. Nossa, o primeiro vídeo que o Rafinha lançou era super mal gravado, enfim. E agora essa geração tem vídeo pra caralho. Caralho. Tem material em streaming pra caramba, tem coisa torrente. Não, hoje, se você quiser ver um humorista, se você quiser fazer um apanhado de humor da Índia, você faz. Você faz. Ainda mais, principalmente, se você falar inglês. É, comediante russo. Aham. Você vai achar. Você vai achar. Tipo, tem tanta coisa na Netflix sobre isso, comédia pelo mundo, comediantes pelo mundo, tem lugares perigosos pra se fazer comédia. A gente, realmente, eu tô bem tendenciosa a concordar com o Patrick, caralho, a gente tá muito no mesmo bolo, mano. É, eu acho, em cima da pergunta que você falou, eu acho que eles vão vir com uma referência muito diferente do que a gente, mas ao contrário do que a gente, a gente teve uma chance de errar muito maior do que eles, porque a gente, como não tinha essa referência, a gente podia fazer piadas que hoje em dia são ruins, que são não sei o quê, que tudo bem, porque não tinha comparação. Hoje em dia, eles já têm uma comparação absurda. É, o mesmo lugar que te dá referência, te dá comparação. É, exatamente. E também acho que a régua tá muito em cima. É. Tipo... Aumentou. 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 Antigamente, você podia fazer piada de corintiano ladrão, que a galera ia rir. Hoje em dia, ninguém mais esquece dessas coisas. É, eu acho que a régua aumentou. É. Então, assim... Essa galera vem com mais estudo, mas também vem com mais pressão. É mais fácil você começar sem ter contato com ninguém, que pra gente era difícil. Não tinha literatura, não tinha nada. Não tinha. Tinha um livro da Judy Carter. É, que todo mundo compartilhava. Que era isso. A gente nunca, acho que nem comprou. A gente tirava xerox esse livro. Era xerox. É, eu nunca peguei nesse livro. Eu só xerox. É, também. E hoje em dia, não. Tem cursos. Tem o curso do Ventura lá também, pra você fazer. Tem o AP72. É, tem um monte de curso. Tem curso do Fábio Lins. Então, assim, nenhum moleque pode falar, ah, eu não sabia que não podia fazer isso. Não, não pode. Não sabia que era errado roubar a piada. Roubar a piada. Eu não sabia que não sei o quê, que não podia estourar. Não, já sabe tudo. Então, essa geração que vem, que vamos chamar de segunda geração, segundo o Patrick, ela vai ter um trabalho absurdo pra entregar uma coisa nova e empurrar essa coisa da gente. Por outro lado, eles têm uma bagagem tão diferente da nossa, mas tão diferente, porque eles nasceram já nessas redes sociais, que eles vão falar de umas coisas que talvez a gente... Ah, caralho. Olha o que o cara tá pensando. Eu nunca pensarei. Nunca pensei isso. Você entendeu o que eu falei? A referência deles são tão diferentes que talvez eles pensem de uma forma que a gente dificilmente pensaria. Até porque eu acho que eles vão enfrentar, quanto mais passa o tempo, eles vão enfrentar problemas que a gente não enfrentou. É, exato. Não, é isso que eu tô falando. A pandemia, por exemplo. A gente tá enfrentando aqui. Pra eles vai ser a mesma coisa que a gente falar da Segunda Guerra Mundial. Você passou a Segunda Guerra Mundial? Não sei. Meus pais me contam, meus avós. Então, pra eles, quando falarem de uma pandemia nos anos 2000, eu falo, ah, tá, que negócio que meus pais passaram e tal. É outra coisa. Porque a gente tá, por exemplo, tá presenciando o nascimento do streaming. A gente ter hoje Netflix, que é um grande canal, e agora que tá vindo Amazon Prime, aí Disney Plus, Paramount Plus, cara, ano que vem já vai ter um monte. Vocês estão falando que vai ter a HBO, vai juntar, que eu não sei o quê. Daqui a pouco, todas as grandes marcas vão ter um streaming. E a televisão, do jeito que a gente conhece hoje, já não é mais o que era há 20 anos atrás. Você percebeu que a gente não consegue mais fazer piada? Tirando Sarro de Propaganda? É mesmo. Ninguém mais vê. É, nem eu nem lembro. As pessoas não têm referência. É verdade. E esse tipo de piada era legal de fazer. Porque todo mundo via. Porque todo mundo via. Todo mundo. Por mais que assistisse qualquer coisa. Novela das Oito, tava vendo a porra da Globo e assistindo, e aí passava propaganda. E era sempre a mesma. E a gente... Não tem mais. A galera não tem referência. Você não consegue mais fazer piada de personagem de novela. O máximo que você consegue fazer é BBB. BBB. Que é uma coisa que une muita galera. Até porque não vê, vê a repercussão. Vê por causa da internet. É. Por mais que a pessoa não tenha o costume de parar na frente da TV e falar, gente, que canalho, o BBB tá tendo paredão. A hora que entra alguém no paredão, já tá no Instagram. Dê todo mundo. Você vai vendo, assim. É muito doido. Mas, tipo, propaganda é uma coisa que a gente usava muito. É verdade. Pra zoar, não consegue, né? Não consegue. É verdade. É verdade. E eu vou te falar uma coisa que vai ser mais assustadora, terminando a resposta da pergunta que você me falou. Daqui a 40, 50, 60 anos, vai ter uma menina que vai falar, a minha referência foi a Bruna Luiz, do jeito que você tá falando, que foi a Dercia. Olha que louco isso. Sabia que eu já escuto e já fico apavorada. Não, não, mas imagina daqui 100 anos, porque hoje ainda é ok, mas 100 anos vai ter uma pessoa que fala, ah, no começo tem uma pessoa, é muito louco. Então você tem uma responsabilidade. Continue falando merda, palavrão e sexo. E muito obrigado por ter vindo aqui, cara. Você é demais e a gente tava querendo muito esse papo. Obrigado. Siga o seu canal, seu Instagram. Meu Instagram, arroba Abruna Luizzi. Instagram, Facebook, Abruna Luizzi. E o meu canal é só jogar Bruna Luizzi, que a cada 15 dias tem vídeo. Tem o meu especial que tá com 4 milhões e meio já. Então tem muita coisa. Tem muito, muito, muito. A pandemia vai ver o canal dela. Maratoneia, maratoneia. E a gente acabou de abrir o Instagram, então vai lá no Instagram do Inteligência Limitada. Me siga no Instagram também, arroba Vilela. Muito obrigado, Mandíbula. Obrigado vocês. Tem mais alguma coisa pra ler? Não, já terminamos tudo. Até mais. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.